Bom dia a todos, todas e todes, que estão nos ouvindo aqui na Missungulara Recherche, da Sorbonne Mouvelle, para este primeiro encontro presencial depois da pandemia, que nos afastou de nossos lugares e de nossos convívios habituais, e depois da primeira jornada desta sessão A Meridialidade, que sucedeu ontem em torno da obra e personalidade de Thiago Costaques, artista portuguário, no Rio Grande do Norte. Hoje, teremos o grande prazer e a honra de acolher neste espaço híbrido, tanto presencial quanto virtual, alguns dos maiores especialistas da questão Tupinambá, em torno da obra de Glicélia Tupinambá, uma jovem liderança do povo Tupinambá, da aldeia Serra do Padeiro. Primeiro, quero pessoalmente agradecer a honra que me fez Misséria e seus parentes, família e amigos, de me acolher para uma visita na Serra do Padeiro, em tempos de pandemia no Brasil. Agradeço especialmente a forma calorosa com que foi recebida. Em seguida, gostaria de agradecer os amigos de Glicélia, acadêmicos, estudiosos, que aceitaram participar de forma entusiasta deste encontro em torno de Glicélia e em volta do manto Tupinambá, como símbolo da retomada Tupinambá e restauração de uma dignidade e reconhecimento de uma identidade. Não apenas agradeço a Glicélia pelo seu entusiasmo comunicador, e sim Daniela Larcom, que nos faz a honra de participar desde os Estados Unidos, Felipe Miralês Pereira, que idealizou o belíssimo projeto Um Outro Seu, através do qual descobri os maravilhosos trabalhos de Glicélia, mas também de outros artistas indígenas, como Arissana Pataxó e Akunato Chá, que saúdo de passagem e cujas obras demonstram, entre outras, a riqueza da criação indígena no Brasil hoje. Ao lado deles, gostaria de agradecer imensamente também Nathalie Bavui, que foi a artesã do encontro aqui em Paris, de Glicélia, com o manto Tupinambá, no Quebranli, e são três estudiosos atentos e engajados na causa da defesa dos povos indígenas. Então, eu vou parar aqui, porque eu vou deixar esse encontro se desenrolar, mas, antes de tudo, saibam que, para nós, aqui é uma grande honra tê-los como nossos convidados, e esperamos, em breve, num futuro próximo, poder convidá-los aqui presencialmente para continuar esse trabalho sobre esse maravilhoso manto Tupinambá que você está refazendo. Aqui está, dentro dessa sala, Glicélia, também uma das participantes e atuantes deste renascimento do manto Tupinambá, Fabiane de Piagur, do Quebranli, chegou a pouco tempo, e isso aí, acho que ela saúda você também, né? Fabiane, muito obrigada, muito obrigada, Fabiane. Deixo a palavra para Egidia Souto, co-organizadora comigo deste evento, que organizou também, hoje de manhã, um belíssimo encontro no Museu do Quebranli, onde pudemos admirar uma parte da coleção, entre outras coisas, o TACAP, que está exposto no museu. Então, deixo essa palavra para ela. Está bom? Obrigada, Brigitte. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Quero dar os parabéns também à Misséria. Eu não conheço, não tive a oportunidade de estar nesta viagem com a Brigitte no Brasil, mas tive a ocasião para partilhar todo este entusiasmo e receber as fotografias à medida que a Brigitte ia partilhando neste evento. E também dizer que é realmente uma grande honra, porque há anos e anos que trabalho nos museus e que tive já a ocasião de ver o manto do Pinamba exposto aqui em Paris. Por isso, é realmente com emoção, devo dizer também, e tenho várias perguntas no final para todos vocês, mas é com grande emoção que vejo este renascer, eu chamo-me de mais renascer, pelo interesse. Como é que através de um manto temos toda a história, uma história de 500 anos, uma história de uma população. E no âmbito também do trabalho que é desenvolvido por nós, e falaremos melhor depois disto, como é que realmente podemos trabalhar nas instituições públicas, nos museus, nas universidades, com os investigadores, mas sobretudo com aqueles que conhecem melhor do que ninguém a história do povo. Por isso, bem-ajam, realmente pelo vosso trabalho. Devo mudar início às conferências, portanto, às sessões agora desta tarde. A Brigitte já anunciou, portanto, vamos começar esta primeira, depois de uma visita que tivemos hoje de manhã no Quebronli, como especialista das coleções da América, América do Norte, Amazônia e também toda uma outra parte. Portanto, foi também, falaremos um pouco melhor, foi também um momento importante de questionamento, também, e ver como é que os museus estão publicados nestas questões da museologia participativa. Portanto, vamos dar a primeira pessoa que vai intervir, a professora Daniela Fernandes Alarcón, que é doutorada em Antropologia. Eu não sei se faça as apresentações em francês ou em português. Isto, confesso que é o meu primeiro colóquio híbrido e é o primeiro colóquio, realmente, onde em Paris, praticamente, são falados portugueses. Isto vamos guardar a música portuguesa. Portanto, Daniela, obrigada pela sua participação. A Daniela é doutorada em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. Entre 2017 e 2018, foi pesquisadora visitante no D.L.S. Benson Latin American Studies and Collections na Universidade do Texas, em Austin. Atualmente, desenvolve uma pesquisa de pós-doutoramento na Universidade da Pensilvânia, no projeto Listo Sessions in the Americas, Extraction of Bodies, Land and Heritage from the Conquista to the Present. Desde 2010, investiga o processo de recuperação territorial realizado pelo Estupinambá da Serra do Paveiro, no sul da Bahia. Tem também experiência de pesquisa junto a povos indígenas e ribeirinhos no oeste e sudoeste do Pará, analisando diferentes formas de desbulho e a mobilização desses grupos em defesa dos territórios e modos de vida. Entre outros livros, é a autora de Retorno da Terra, as retomadas na aldeia do Pinambá e na Serra do Paveiro, entre vários artigos. Até hoje, o seu artigo prende-se com Libertar a Terra, uma análise da mobilização do Estupinambá na Serra do Paveiro. Muito obrigada, vamos dar a palavra. Fiz o que vai compartilhar a tela, não é? Sim. Então, a gente vai falar com a gente. Bom dia, boa tarde. Agradeço a Rígida e a Egídia pelo convite. É uma alegria estar com vocês. É uma alegria compartilhar esse debate com Glicéria, Nathalie e Felipe. Bem, eu começo pedindo desculpas, pois eu vou ter que sair mais cedo, infelizmente. Nós estamos organizando uma conferência aqui na Universidade da Pensilvânia e os horários colidem um pouco. Eu lamento não acompanhar toda a programação, que está muito interessante, mas fico à disposição para a gente seguir conversando e espero que a gente possa se conhecer, de fato, presencialmente em breve. Bem, Nath, se você puder passar por gentileza, hoje eu vou compartilhar com vocês alguns achados da pesquisa que eu venho desenvolvendo com o Estupinambá da Sarra do Padeiro nos últimos 10 anos, como a Egídia já comentou. Eu acho que tem um microfone aberto. Apenas para situar, nós estamos falando de um território no Nordeste do Brasil, no Sul do Estado da Bahia, ali onde vocês veem um pontinho vermelho. E se você puder passar para o próximo, Nath, vocês veem aí, então, o mapa da terra indígena do Pinambá de Orivenes. Nesse momento, eu só destaco que nós estamos falando de uma região do Brasil que até, infelizmente, até recentemente era pouco olhada, inclusive, pela própria etnologia indígena, sempre muito fascinada pela Amazônia brasileira e pouco atenta aos processos que aconteciam no Nordeste do Brasil, mas, felizmente, o cenário vem se revirtendo com uma série de trabalhos que têm se dedicado a investigar mais de perto o que acontece com os diversos povos indígenas que habitam essa região. Essa terra indígena se situa numa região de Mata Atlântica, portanto, um bioma bastante devastado do Brasil e é um processo de demarcação que já se estende por 20 anos. Em 2024, completam-se 20 anos que o Estado brasileiro começou a demarcar a terra indígena do Pinambá de Orivença e ainda não concluiu. O que demonstra, claramente, como o Estado brasileiro é um violador dos direitos indígenas e não cumpre as suas obrigações constitucionais. Nath, se você puder passar, é apenas uma imagem para vocês terem uma ideia da região, uma região de Serras, onde se situa a aldeia Serra do Padeiro, que é uma das 20 localidades, aproximadamente, que compõe esse território, habitado por cerca de 5 mil indígenas, segundo as estimativas mais recentes. Nath, se você puder passar. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o processo de recuperação territorial que começou em 2004. Essa imagem é bastante simbólica, porque ela mostra o pajé da aldeia Serra do Padeiro segurando um retrato do seu pai, João de No, diante da última casa em que João de No viveu. E essa casa, durante décadas, ficou inacessível ao Estupinambá, porque estava dentro de uma fazenda em posse de não indígenas. E, em 2013, ela é recuperada pelo Estupinambá. Então, aqui, basicamente, a gente está falando de um processo de luta que abre também a possibilidade de revisitar memórias, memórias territorializadas, e que, portanto, haviam sido silenciadas, invisibilizadas, pelo avanço dos não indígenas sobre o território do Estupinambá. Então, trabalhando com uma pesquisa etnográfica, e também revisitando pontos documentais, o que eu tenho procurado fazer é documentar esse processo de recuperação territorial e revisitar essa história do Estupinambá, que havia sido, portanto, bastante invisibilizada pela memória oficial, pela historiografia hegemônica. Nath, se você puder passar, aqui a gente vê o mesmo João de No, que aparecia na foto anterior, em vida, diante da sua casa. Essa é a reprodução de um monóculo fotográfico, o que nos fala da importância também desses acertos pessoais para reconstituir como peças, desse quebra-cabeça, da história, da longa história do Estupinambá nesse território. Nath, se você puder passar, eu não vou, infelizmente, em função do tempo, me ater e entrar nas minúcias do processo de territorialização dos Estupinambá no sul da Bahia. Eu quero apenas mencionar que é um processo antigo, que tem como um dos seus marcos o estabelecimento de um audiamento jesuítico ainda no século XVII. E aí vocês veem a igreja de Nossa Senhora da Escada, que era a sede desse audiamento. E aqui, dando um salto temporal, Nath, se você puder passar para a próxima tela, a gente vê, não dá para ler muito bem, porque está pequenininho, mas é só para vocês verem, uma planta de um terreno medido, acho que nem precisa, Nath, é mais para as pessoas, eu posso compartilhar essa apresentação depois. É só para vocês verem como, pouco a pouco, esse território, que era um território de vida, de circulação, de vida entre parentes, ele começa a ser todo esquadrinhado, medido e distribuído para não indígenas. Aqui, vocês veem o Rio de Una, que é um dos principais marcos territoriais de Estupinambá, já sendo transformado em fazendas, nessa passagem do século XIX para o século XX. Então, no meu trabalho, eu procurei documentar esses mecanismos de esbulho que foram sendo empregados contra os Estupinambá, que foram vários, desde formas de violência aberta, cercas que se moviam à noite, perda de terra por endividamento, enfim, uma série de mecanismos que a gente procurou documentar a partir da memória de Estupinambá, esse território foi sendo, portanto, sequestrado em fazendas. E eu quero frisá-lo aqui com bastante ênfase, com ampla atuação do Estado brasileiro. Quem distribuiu esse território, quem legitimou essas posses de terras, foi o Estado brasileiro. E, Nath, se você puder passar, isso não é algo que aconteceu lá num período remoto do tempo, só lá no final do século XIX, quando se começa a construir o negócio cacauêno no sul da Bahia. Mas isso segue acontecendo ao longo de todo o século XX. Aqui a gente tem um exemplo de uma outra fazenda, também à beira do Rio de Una. Essa posse foi entregue ao não indígena em 1978. Então, a gente está falando de processos que aconteceram ao longo de todo o século XX, e esse território seguiu sendo tomado e invadido. Em relação a esse mapa, eu queria destacar só duas coisas. Uma, a gente vê aí o nome de um dos troncos velhos de Estupinambá, Júlia Bransford da Silva. A gente vê essa presença de Estupinambá materializada mesmo num mapa que documenta a tomada da terra. E outra, esse mapa estava numa fazenda retomada. Na sede de uma fazenda retomada, Estupinambá é contrário, e a gente reproduziu e passou a integrá-lo ao acervo da Associação dos Índios Estupinambá da Serra do Padeiro. Então, como também esse processo de retomada das fazendas nos abre também essa história, nos conta o processo de construção das fazendas no sul da Bahia. Nath, se você puder passar também adiante, muito brevemente, a gente também tentou, nesse trabalho, recontar a história dessas elites locais, quem foram esses personagens que foram tomando a terra do Estupinambá ao longo do tempo. Como o Manuel Pereira de Almeida, conhecido como o dono de UNA, era um desses poderosos locais, muito presente na memória do Estupinambá. Nath, se você puder passar, a gente vê aqui uma imagem publicitária da região cacaueira, como se constrói uma região a partir de certas noções de desenvolvimento, noções racializadas e generificadas. A gente vê uma mulher branca mordendo uma barra de chocolate. Então, como se constrói toda uma narrativa de legitimação da apropriação sobre o território do Estupinambá e de outros povos indígenas também no sul da Bahia. Nath, se você puder passar a seguinte, o contraponto, portanto, a esse esbulho, a essa entrada violenta no território, é a resistência do Estupinambá. E agora, então, a gente vira para falar um pouco da resistência que vai desembocar no processo de recuperação territorial já no século XXI. Nós vemos Marcelino José Alves e seus companheiros, Tupinambá, que ainda nos anos 20 e 30 do século XX, resistem e são extremamente criminalizados. Marcelino desaparece em 1937. Eu não vou poder entrar nos detalhes da revolta de Marcelino, mas eu só quero pontuar que esse processo de entrada no território do Estupinambá, ele foi acompanhado todo o tempo de muita resistência. E aqui é um dos importantes exemplos históricos dessa resistência. Nath, se você puder passar a seguinte, a gente vê aqui uma neta, a neta de um dos companheiros de Marcelino. Então, os descendentes desses indígenas que resistiram ao longo de todo o processo de invasão do seu território, são hoje pessoas que habitam o território do Tupinambá e que trazem as memórias dessas lutas anteriores. A seguinte, por favor. Os Tupinambás sempre enfatizam muito como houve muita luta. Eu falei para vocês lá atrás, naquele mapa, que o nome de Júlia Braspor da Silva, uma das antepassadas do Tupinambá, aparecia naquele mapa da fazenda. E aqui a gente vê um retrato da Júlia e a gente vê também um documento de terra pertencente à Júlia. Então, como também os Tupinambás foram aprendendo a navegar e estabelecer relações com esse próprio Estado, com esses poderes locais também, para de alguma maneira, mesmo que não tendo acesso a todo o território, pudessem pelo menos permanecer em partes dele. E isso é muito importante para o meu argumento. como os Tupinambás nunca saíram completamente da terra. Eles foram asfixiados, ilhados, apertados em sítios, tiveram muita dificuldade para sobreviver nesses territórios tão diminutos, mas ficaram. E os Tupinambás vão falar que eles ficaram como mourões fincados na terra. Mourões, para quem não sabe, são aquelas estacas da cerca. Então, são pedaços de madeira fortes que ficam ali fincados e fazem resistência. Então, esses Tupinambás que permaneceram, como o Júlia e tantos outros, foram esses mourões que garantiram a permanência do Tupinambá no território, mesmo em condições precárias. Nath, se você puder passar a seguinte. Esses mourões do Tupinambá se encontram em todas as famílias extensas da aldeia. São vários exemplos de resistência. E aqui a gente vê justamente os pais da glicéria, seu Lírio e dona Maria, ao longo de várias décadas, resistindo no seu sítio, resistindo a pistoleiros, ameaças, cartas de advogado, todo tipo de pressão, mas permanecendo em seu sítio, que fica ao pé da Serra do Padeiro, ao pé dessa floração rochosa que dá nome ao território. Então, um pouco a gente pode pensar, é o argumento, em várias lutas que vão se costurar em uma luta contemporânea e coletiva. Várias lutas localizadas, travadas, às vezes de forma pouco visível, ao longo de todo o tempo, envolvendo todas essas famílias Tupinambá que foram resistindo ao avanço da cacauicultura, do turismo, ao avanço dos nomes indígenas sobre o seu território. Nath, se você puder passar a seguinte. Como eu mencionei, várias famílias resistem. A gente vê aí, nessa foto, de vestido azul no meio, a Ilza, que é membro de uma outra família extensa, dando uma festa, uma festa religiosa, um caruru, no seu sítio também. Então, como esses sítios, a gente pode lê-los como resultado dessa pressão, dessa violência, do esbulho, mas a gente também pode lê-los, ao mesmo tempo, como pontos de resistência. Lugares onde as pessoas estavam atualizando as suas formas de vida, suas relações de territorialidade, de parentesco, de compadril, de vicinalidade. E o que é muito importante, mantendo relações com os encantados. Essas entidades não humanas são muito importantes para a cosmologia Tupinambá e que são tidos como os donos da terra. Então, por meio dessas festas religiosas que acontecem ao longo do ano todo, os Tupinambá também vão construindo relações e resistindo no território. Nath, se você puder passar a seguinte, a gente vê aqui de novo o seu Lírio, pai da Glicéria, pajé da Serra do Padeiro, numa fotografia mais recente, de 2016, na Casa do Santo, no altar, também estabelecendo uma relação com os encantos. Então, nessas festas e nesse circuito religioso, a identidade Tupinambá vai se atualizando ao longo do tempo também, apesar de todas as expressões. Nath, se você puder passar a seguinte. Bem, eu falei das pessoas que ficaram, das pessoas que resistiram nos seus sítios, mas é importante mencionar que muitos Tupinambá tiveram que ir embora, tiveram que partir quando perderam suas terras e buscar formas de sobreviver, seja em fazendas da região, em pequenas cidades da região, ou até em metrópoles distantes, como a gente vê a dona Maria Caetano, que foi viver na grande São Paulo, trabalhar em fábrica, trabalhar em fim. Tupinambá encontrar formas de sobreviver, se espalhando por todo o Brasil, conforme seu território ia ser retomado. Então, a gente pode pensar tanto naqueles parentes que permanecem no território, naqueles que saem e seguem conectados, e seguem se visitando, construindo relações ao longo do tempo, nessa diáspora Tupinambá. Nath, se você puder passar a próxima, a gente vê seu bebê, um dos anciões Tupinambá hoje, alguém que trabalhou em muitas fazendas, ele reconta todas as fazendas da região que ele foi trabalhando ao longo do tempo, e vivendo aí nas prestas, desse empreendimento cacaueiro, e construindo também estratégias para sobreviver. Essa diáspora é repleta de sofrimento, de trauma, de violência, muitos parentes desapareceram, foram mortos, enlouqueceram, não voltaram, mas, ao mesmo tempo, a gente também pode observar como Tupinambá, contra todas as apostas, conseguiram se manter ao longo do tempo como uma coletividade etnicamente diferenciada, e conseguiram seguir em conexão com seu território. Na imagem seguinte, a gente vê um pouco o que foi essa diáspora Tupinambá. Todos os estados que estão marcados com essa coloração verde são estados em que os Tupinambá foram, viveram nesse período. Eu fiz um censo em 2016, entrevistando todas as pessoas que viviam na Serra do Padeiro e tentando reconstituir as suas trajetórias. E encontrei referências a pessoas que foram até para Rondônia, na Amazônia, ou para Santa Catarina, no sul do Brasil. Então, essas pessoas realmente se espalharam, mas conseguiram se manter conectadas aos seus parentes. A diáspora Tupinambá pode ser ainda maior do que isso que vocês veem no mapa. Esses são apenas destinos de pessoas que viviam na Serra do Padeiro em 2016, quando eu realizei esse censo. Mas é só para que a gente possa visualizar, então, esse esparramo no mundo que foi ocasionado, portanto, pela toma das terras Tupinambá. Nath, se você puder passar a seguinte. Aqui, a gente dá um zoom na terra indígena Tupinambá de Oliveira, e estou observando só a aldeia Serra do Padeiro, que é onde eu tenho desenvolvido meus trabalhos. Então, aqui a gente chega no coração, digamos assim, da apresentação. Como eu mencionei para vocês, desde 2010, eu venho pesquisando as retomadas de terras. O que são as retomadas de terras? São ações diretas por meio das quais os Tupinambá passam, então, a recuperar o seu território que foi tomado. Eu falei para vocês, e mostrei um pouco nos slides anteriores, como com o cacau, com o turismo, os não indígenas foram avançando sobre esse território, como os Tupinambá tiveram que sair ou permaneceram com muita dificuldade. Em 2004, o Estado brasileiro começa a demarcar a terra indígena Tupinambá de Oliveira, com muita lentidão, com muita amorosidade, e os Tupinambá se dão conta de que eles, então, vão ter que agir, que o Estado brasileiro não atua cumprindo as suas obrigações. Então, os Tupinambá começam, de fato, a ocupar as fazendas que estão dentro do seu território. Fazendas onde seus antepassados nasceram, onde há velhos enterrados, onde, enfim, encantados vivem, então, eles começam a ocupar essas áreas. Essa primeira imagem que a gente vê, não sei se vocês conseguem visualizar, mas há algumas áreas pontilhadas, com alguns pontos marrons, essas áreas eram sítios, eram aquelas áreas que eu mencionei antes, em que famílias Tupinambá estavam resistindo. Então, vocês podem ver que toda essa área bege estava na mão de não indígenas, na mão de fazendeiros, mas esses pontilhados eram onde esses troncos velhos, esses mourões Tupinambá estavam fincados resistindo. Antes do início das retomadas de terras, os Tupinambá estavam em posse de menos de 10% do território da aldeia Serra do Padeiro. Em 2004, se organizam, começam a entrar nas fazendas. Nath, se você puder passar a imagem seguinte, a gente já vê como esse quadro fundiário começa a mudar. Eles permanecem nos sítios, aquelas áreas pontilhadas, mas já começam a deter a posse dessas áreas meio alaranjadas, meio marrons. Esse é o cenário de 2004 a 2013. Vocês já veem aí que as condições de vida mudam, já a terra para plantar, já alugar para que esses parênteses que estão espalhados pelo mundo possam começar a retornar. E se a gente passar para a próxima imagem, mais retomadas de terras. As áreas em laranja, as áreas em marrom, são retomadas realizadas de 2004 a 2013, e os sítios permanecem, e com isso os Tupinambá saem daquele cenário de acesso apenas a 10% da área, e passam a deter 75% do território. É uma posse ainda precária, incide em tentativas de reintegração de posse, de retirada violenta dos indígenas da área, porque o Estado brasileiro ainda não concluiu a demarcação da terra indígena. Mas mesmo precária, essa é uma posse que muda a vida do Tupinambá. Eu, quando recenciei as famílias vivendo na Sarra do Padeiro em 2016, eram quase 500 pessoas, aproximadamente 320 viviam em áreas retomadas. E as outras que viviam nos seus sítios também dependiam das retomadas para trabalhar, porque os sítios são muito pequenos. Então, aqui a gente está falando da condição do substrato material da vida coletiva. Então, a partir dessas retomadas, e aqui eu já vou me encaminhando para concluir, eu tenho que ativar no final, nessas retomadas, os Tupinambá vão, então, projetar um futuro entre parentes, enquanto revisitam essa longa memória. E aqui, Nath, se você puder passar a seguinte, a gente vê o cacique Babau, foi criminalizado, preso em diversas ocasiões, irmão da Glicéria, grande liderança do Tupinambá. Na próxima, a gente vê a Glicéria também, uma importante liderança do Tupinambá, que também foi criminalizada, mas tem resistido e contado essa história para cada vez mais pessoas ouvirem. A seguinte, a gente vê a Ilsa, aquela mulher que aparecia lá atrás, naquela foto dos anos 80, dando uma festa religiosa, foi torturada pela Polícia Federal numa ação bastante violenta, mas está resistindo em uma área retomada com todos os seus parentes em volta de si. Na seguinte, vemos uma família na diáspora nos anos 70, e a menina que aparece do lado direito com saia branca e blusa rosa. Próxima, Nath. Hoje, a dona Maria Cabocla, que também está no seu território, com a sua família, com seus netos e bisnetos. Então, a seguinte, a última imagem, a gente vê aqui quatro gerações de uma família juntas no território pela primeira vez, depois de uma vida muito acidentada, muito difícil. Então, eu concluo dizendo que esse processo do Pinambá, de recuperação territorial, não é algo que muda só a posse fundiária, não é algo que muda simplesmente, não é só uma questão de acesso à terra per se para produzir, mas é a possibilidade de construir formas de vida comuns e formas de vida que são fundamentais no momento de catástrofe climática que a gente vive. São os do Pinambá que estão existindo na Mata Atlântica, que estão pensando em outras formas de habitar o mundo e recontar essas histórias de um Estado construído sobre tanto sangue indígena em cima de tanta violência. Então, eu agradeço novamente muito o convite. Sei que foi um pouco rápido e telegráfico, mas espero que tenha dado para trazer alguns elementos para o debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela, por esta apresentação bastante rica, bastante formalizada e sobretudo por nos ter transportado para o fim da história. Só antes de me dar a palavra, porque como tem que sair, se calhar vamos abrir ou começar o debate a partir da sua apresentação, porque foram certamente perguntas. Eu só queria dar as boas-vindas, porque entretanto um bocadinho chegou a nossa colega, a secretária de Roberto, também que está na organização do Colóquio. E queríamos, a Brigitte e eu, queríamos agradecer também a apresentação, a Pascal, que também é antropóloga e que muito nos tenha iniciado nestas pesquisas sobre os amérindos. A Pascal, que é do Laboratório Paloc IRD, Museu Nacional de História... O Museu Laboratório. Museu Nacional de História Natural. Muito obrigada, Pascal. E bem-vinda. Sim, Daniela, eu gostaria talvez de fazer uma pergunta justamente sobre esse processo de reformada. Será que, segundo você, o processo de reformada Tupinambá constitui um exemplo à parte deste processo de retomada que a gente vive hoje no Brasil? Eu já respondo? Pode responder, sim. Tá bem. Muito obrigada pela pergunta, Brigitte, porque ela me dá a oportunidade de falar algo bastante importante. Retomadas de terra são realizadas no Brasil desde pelo menos a década de 1970. Em todas as regiões do Brasil se realizam retomadas de terras, do norte ao sul, do leste ao oeste. Porém, eu acredito que tanto a antropologia quanto a história estavam um pouco, enfim, pouco atentas a esses processos. Só nos últimos dez anos se começam a produzir trabalhos sobre retomadas de terras. E isso é importante demarcar, que o Tupinambá é um exemplo muito contundente. eu me atropelei ali no final e não mencionei que eles realizaram 95 ações de retomadas só na Serra do Padeiro. É um exemplo muito forte, mas a gente encontra exemplos também contundentes em várias outras regiões. E aqui eu cito os Guarani-Caiuá, no Mato Grosso do Sul, o povo Mundurupu, que realiza uma autodemarcação, que é um processo um pouco diferente, mas próximo também às retomadas de terras no oeste do Pará. Podemos pensar nos Caingang, realizando retomadas no Sul. Então, aqui eu estou mencionando exemplos de diferentes regiões do Brasil para mostrar como essas estratégias de resistência são disseminadas. Então, é bastante curioso que durante muito tempo a antropologia estivesse pouco atenta a esses processos. O argumento, talvez, Brigitte, seja que a garantia dos direitos territoriais no Brasil se dá por ação direta dos povos indígenas. Não é uma ação do governo brasileiro do Estado brasileiro que cumpre as suas obrigações legais, mas são essas ações contundentes dos povos que fazem com que aquilo que está na Constituição seja, de alguma maneira, posto em prática com todas as dificuldades. Então, eu diria que é uma forma de luta disseminada. Muito obrigada, Daniela. Daniela, precisamente em relação àquilo que acabo de dizer sobre o facto que até há bem bom tempo não havia trabalho feito pelos antropólogos relativamente a estas questões. A partir de quando é que eles começaram a interessar-se por estas questões? São pessoas que saem da comunidade, são antropólogos que conhecem pessoas da comunidade. Gostaria de saber um bocadinho como é que isto se passa. Até, digamos, aí, final dos anos, da década de 2010, mais ou menos, as retomadas eram mencionadas de passagem. Às vezes, em trabalho sobre outras questões se mencionava tem retomada, mas era quase como se elas fossem auto-evidentes ou não fossem importantes. Então, elas apareciam em trabalhos sobre outras temáticas ou apareciam nos processos, nos processos de demarcação ou em matérias jornalísticas. A gente encontra fios dessa história, mas elas não mereciam trabalhos sistemáticos. Isso começa a mudar, ao meu ver, por dois, talvez por dois fatores. Primeiro, a gente tem que pensar no ingresso no ensino superior dos próprios pesquisadores indígenas. Alguns trabalhos importantes sobre retomadas que a gente tem no Brasil são de autoria indígena. Aqui eu cito o nosso colega Tonico Benites, que é Guarani Kaiowai, que faz um trabalho brilhante sobre as retomadas do seu povo. Posso citar também Luiz Eloy Terena, do povo Terena, que também fez um trabalho fantástico sobre as retomadas Terena. Então, acho que o próprio ingresso dos pesquisadores indígenas muda a agenda de pesquisa. e ao mesmo tempo o movimento indígena. Quando os Tupinambás passam a procurar aliados e fazer sua ação mais visível, alguns pesquisadores se sensibilizam a essas histórias e passam a ver que elas são parte de uma agenda extremamente relevante para a antropologia. Porque aqui o argumento, não dá para entender o povo Tupinambá sem passar pelas retomadas. Porque são elas que constituem o povo Tupinambá como uma coletividade contemporaneamente. Se a gente quer sair daquelas imagens reificadas e cristalizadoras dos povos indígenas, comunidades autocontidas, se a gente quer entender esses povos na sua dinamicidade, a gente tem que entender a ação política que eles estão realizando. E aí eu acho que é um pouco por aí que a coisa começa a mudar. E hoje, felizmente, é um tema emergente na antropologia brasileira. A gente encontra debates sobre isso, nos congressos, grupos de trabalho se formando, está para sair um dossiê que eu estou organizando com alguns outros colegas. Então, assim, um momento muito interessante para observar a produção sobre essas formas de ação política dos indígenas no Brasil. Será que, Adriana, obrigada por ter estudado essa pergunta, e faz-me pensar, será que temos uma nova escola da antropologia que é emergente? Não sei se é uma escola, mas pelo menos uma vertente, sim. Ela dialoga com trabalhos anteriores. A gente tem uma rica tradição na antropologia brasileira também de pensar essas relações entre os povos indígenas e a sociedade não indígena e o Estado, mas aí a gente vai ter, então, agora, talvez uma nova vertente muito atenta a essas mobilizações contemporâneas. Tem muita produção ainda para ser feita sobre a história do movimento indígena no Brasil, sem dúvida. Tem muita coisa ainda para elaborar. E eu acredito que são esses estudos de fôlego, de profundidade, revisitando acervos, arquivos. Eu trabalhei com fontes muito heterogêneas nesse processo. Desde revisitar as memórias, os acervos guardados pelos próprios Cupinambá, que são acervos efêmeros, que podem se perder, são acervos familiares, guardados geração a geração, que precisam ser preservados. Mas eu também trabalhei com processos judiciais, escritos pelos fazendeiros. Então, também foi preciso criar uma metodologia para ler esses pontos a contrapelo. Então, assim, eu acho que a gente tem aí uma agenda relevante para a antropologia, relevante politicamente no momento que a gente vive no Brasil, e eu espero que esses estudos continuem cada vez mais surgindo. Então, obrigada. Obrigada. Se há mais perguntas. Eu tenho. Sim. Temos aqui mais uma pergunta. Alô, Daniela, você me escuta? Sim. Ok. Em relação ao processo de diáspora dessa região que você estudou, obviamente você não tem um 100% do número, mas dentro daquilo que você conseguiu pesquisar, você tem um número perfeitual dos indivíduos ou das famílias que perderam, ou que entraram num processo total de aculturação em relação à cultura ancestral, ou seja, que foram completamente assimilados pela população local, para onde eles migraram e que perderam por causa disso os laços? Eu digo isso muito em razão dessa família que você encontrou em Diadema, por exemplo. Eu queria saber se eles ainda assim mantiveram contato com aquela cultura ou se de uma certa forma ela foi completamente não pulverizada, mas pasteurizada em relação à cultura local? Não, eu não tenho um percentual, porque esses vínculos quando eles se rompem, o meu ponto de pesquisa, o meu ponto de entrada é a partir da Serra do Padeiro. Então, essa família que foi viver em Diadema retornou. Essa senhora que aparece na foto, mais jovem, hoje ela está com seus filhos e netos numa retomada na Serra do Padeiro. Então, a gente foi puxando os fios das histórias a partir das pessoas que retornaram ou que mantém contato com quem vive hoje na Serra do Padeiro. Eu tenho alguns percentuais a partir desse recorte. Então, quando eu fiz esse censo em 2016 e verifiquei que havia 483 pessoas vivendo naquele momento na Serra do Padeiro, 60% dos meus entrevistados ou das crianças, enfim, 60% dessa população viveu a diáspora e voltou. Uma coisa muito interessante, quando a gente fazia um recorte entre aqueles nascidos antes de 2004, portanto, antes das primeiras retomadas, mais de 70% haviam vivido a diáspora. Dos que nasceram de 2004 para frente, só 25%. Então, tem uma clara reversão da diáspora. Não quer dizer que os pinombás não saiam. A gente tem que pensar que a identidade e a mobilidade faz parte. Sair, tentar a vida fora, voltar, enfim. Mas há uma tendência clara de reversão, porque hoje há para onde voltar. Você pode até sair, estudar fora, fazer alguma coisa e trabalhar e retornar. Eu só acrescentaria que os pinombás falam de parentes que morreram, que desapareceram. Ele tem uma imagem muito forte. Ele fala, às vezes, quando as pessoas vão para a cidade, a cabeça vira e eles parecem que se esquecem da gente. Então, tem cinco quebras de laços. Mas é uma parte da história que fica muito fragmentada e difícil para a gente recuperar. Ok, obrigado. Imagina. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua comunicação, pelo tudo que trouxe, por estas ideias de partilha da terreno também, destas novas aberturas para os estudos do estupinante e não só. penso que tem de sair, não ficará para o resto do debate, é uma plena, mas esperamos recebê-la aqui na Universidade em breve, na Universidade dos Museus. Nós vamos continuar as comunicações, mas depois, por uma questão da calendária, vamos fazer o debate no final, depois a gente vê a atenção da glisséria, se não se importarem. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada. Vamos dar a voz, agora vamos dar a palavra ao Filipe Milanês, que é doutor pelo Programa da Ecologia Política do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia, onde também leciona o Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, coordena o grupo de trabalho de Ecologia Política desde El Sur à Bahia-Aia e o projeto de pesquisa Um Novo Céu, é autor com frutuço do livro de guerras de conquista da invasão dos portugueses até aos dias de hoje. Nós agradecemos particularmente porque este nosso colóquio também é sobre a ecologia e é sobre aquilo que se passa neste momento e a sua comunicação intitulada O Outro Céu, Umas Constelações, Sonhos de Futuros Ecológicos para desmantelar o outro para ser extremamente atual relativamente àquilo que acabamos de viver, a pandemia, mas também às questões tecnológicas e tecnológicas que fala do Mestre no Cívio no seu resumo. Agradeço por nos trazer também questões tão atuais. Muito obrigada. muito obrigado pelo convite, Brigitte, queria agradecer, inicialmente, ao Manto que está nos colocando juntos hoje para pensar sobre resistência, às vezes, sobre futuros. Agradecer a Dani por essa apresentação tão bonita, fiquei particularmente emocionado com a foto da Ana Maria e do seu Lírio, que linda aquela sequência, não é só o que mostra que eles estavam lá na serra, o amor deles, tão longo, tão bonito, essa família tão maravilhosa, que sempre nos recebe tão bem, com tanta alegria, e também acho que fica tão forte nessa apresentação da Dani como a estratégia de construção da chamada insegurança jurídica que o ruralismo faz há uns 400 anos no Brasil, de provocar distúrbio, provocar guerra para se apropriar de territórios como é atual, como é perverso essa violência no Brasil hoje do Estado ruralista. Agradecer a vocês que organizaram esse encontro, tão bonito a gente ver um debate sobre o manto em Paris, e hoje circulando, essa potência que a Célia conseguiu trazer para as nossas vidas nesse ano tão difícil. Eu vou fazer uma fala inspirada no entorno desse projeto Rede, Um Outro Céu, e essas constelações que vão orbitando, essa possibilidade da gente de olhar para frente num momento tão pesado, não só pela tragédia da pandemia, no caso do Brasil agravado com o fascismo, com o autoritarismo extremamente violento que o bolsonarismo está colocando, não só no governo de cima para baixo, mas se espalhando também pela sociedade brasileira em vários lugares. Eu vou compartilhar três histórias, três sonhos, ou histórias que eu vivenciei também, aprendi nesse momento, que me inspiraram a seguir para frente, que são mobilizadoras, não só dessas realidades duras, o caso do Pinambá, como a Dani mostrou, tanto essa história da violência como a força da resistência, das rebeliões tão inspiradoras, mas como eu tenho percebido movimentos, digamos assim, relacionados com a arte e com essas defesas dos territórios que são defesas da terra e que disputam outros futuros. Eu acho que não só mobilizam o presente para a gente conseguir, para esses coletivos conseguirem enfrentar uma política de extermínio extremamente brutal, cruel, perverso, eficaz, mas elas estão também colocando horizontes que eu acho que vão mais além do que vai estar sendo discutido na COP em Glasgow daqui a umas semanas, que é realmente as saídas para desmontar o antropoceno, não só politizar a ideia do antropoceno, revelar que não é um destino fatalístico da humanidade, mas como uma proposta sistêmica que foi nos levando para essa situação de destruição ecológica, como tem outras alternativas que vão surgindo e que estão sendo colocadas, de desmontar o antropoceno. Começo com a ideia do sonho, que é como é que o Ailton Krenak se reporta a sonhos. Tem uma entrevista tão bonita feita pelo Alípio Freire e o Eugênio Butch em 89, com o Ailton, na revista Teoria e Debate, que era a principal revista da esquerda brasileira pós-constituinte, a revista do PT da época. Ainda existe, mas ela era muito influente. E o título da entrevista era Receber Sonhos. E nesse momento político, momento de sonhos, um momento bem diferente desse momento que a gente enfrenta hoje no Brasil, ele contava a ideia do sonho como a história da experiência coletiva do povo. E o Ailton narra, nós temos eventos na nossa história antiga que podem ser considerados uma narrativa ou uma catástrofe, mas nós sabemos que toda catástrofe era o prenúncio de um novo tempo. Se eu for dormir hoje e meus parentes antigos me vierem num sonho para dizer vá para o mato, vou embora. Você pode vir aqui amanhã e não verá mais esses escritórios. Isso significa que dizer que eu estou irremediavelmente no meio disso é só a aparência. Você pode estar seguindo por um caminho e um ser sobrenatural aparece sugerindo uma situação. Se você acreditar que tudo que está vendo é exato, pode sofrer com isso. Se tiver no espírito a generosidade de aceitar que aquilo não existe, exatamente nesse momento você pode ter decifrado o enigma que o espírito lhe pôs. É nesse sentido que aquilo que aparenta ser pode não ser realmente. Assim, eu não estou aqui em caráter indefinido. Vai chegar um momento em que eu não vou estar mais aqui e que outros parentes poderão ou não estar realizando isso. Essa é uma atitude em relação à vida um pouco diferente da maioria das atividades que outras pessoas executam. E ele segue. O sonho é o instante em que nós estamos conversando e ouvindo os nossos motivos, os nossos sábios que não transitam aqui nessa realidade. É um instante de conhecimento que não existe com esse tempo aqui. O Alipio pergunta para Ailton alguma decisão importante na sua vida que tenha sido tomada no sonho? O Alipio que foi assassinado por Covid-19 nesse ano? A minha vida toda, responde Ailton, os fundamentos da tradição são como o esteio do universo. A memória desses fundamentos não é uma coisa decifrada. É como a água do rio. Você olha de um determinado ponto a água correndo. Quando voltar na manhã seguinte, não verá a mesma água, mas o rio é o mesmo. Ele está ali. Você não distingue. Você só sabe que não é a mesma água porque você vê que ela corre, mas o rio é o mesmo. O que o meu trataravô e todos os antigos puderam experimentar passa pelo sonho para a minha geração. Tenho o compromisso de manter o leito do sonho preservado para meus netos e meus netos terão de fazer isso para as gerações futuras. Isso é a memória da criação do mundo. Então, não decifro sonhos, eu recebo sonhos. O leito de um rio não decifra a água, ele recebe a água do rio. Essa guerra da colonização narrada por Krenak não terminou. Os inimigos estão dentro do Brasil e são subservientes aos desejos do capitalismo invasor na transformação do território em uma zona de extrativismo. Contra essa guerra, clama por uma revolta, por revoltas, por movimentos rebeldes que vão além dos regionalismos que vão separando esses movimentos no Brasil e que atingem a relação que organiza a invasão e que atingem a relação que organiza essa invasão do capitalismo, o Estado e essa democracia liberal capturada pelas grandes corporações. Por contágios e contaminações que se afetem em seus sentidos, ele propõe uma refundação do Estado. Esse sonho do Ailton hoje eu vejo em três me inspirou essas três histórias. Primeiro, o manto que a Célia vai a gente vai ter a oportunidade de ouvir da Célia daqui a pouco, mas é tão bonito que durante a pandemia a Célia conta que houve uma calmaria na Serra do Padeiro. Parece uma contradição, né? Esse processo tão intenso que a Dani Nahod em mais de 90 retomadas num período supostamente a democracia deveria estar favorecendo essa demarcação sem que os indígenas tivessem que estar indo para cima. Agora, os indígenas foram e a gente não viu tantos assentamentos ou outras lutas de reforma agrada se revelaram com tanta força. Mas, os Tupinambás vindo desse processo de luta, que eles conseguiram ter uma certa proteção na Serra do Padeiro. E aí foi nessa calmaria que a Célia conseguiu finalmente materializar esse sonho antigo do manto. E ela tinha recebido do manto esse encontro apontado, né? Que aconteceu no Quebranli com a Nathalie com a Célia. Então, foi o momento ideal para confeccionar. E a Célia narra, para o manto existir, é necessário que exista o território. Uma apresentação recente na Sociedade de Economia Ecológica, a Célia estabelece essa relação entre o manto e o território, que é tão poderoso. Essa íntima relação entre a natureza e o manto. As condições materiais para ele existir, que estão no território, e é o território. É a retomada que garantiu a proteção da vida do território, que estava sendo acredito. E com a retomada voltam as onças, voltam a mata, a preguiça descendo das árvores, como a Célia conta, a chuva das águas que traz a Piracema, a coisa mais linda. E o território, aquela foto que a Dani mostrou das Serras é tão bonito, como o manto, que é tão bonito. O território, que é a morada dos encantados, tem um valor imensurável, não traduzível. A Célia fala dessa dimensão do valor imensurável, que é tão potente também na percepção da economia ecológica, e enfrentando os assédios e as sacanagens todas de modelos de compensação ou de mitigação de desenvolvimento. Valores que não são traduzíveis em valores, que não são mensuráveis, que não são traduzíveis. O manto é a revitalização, a Célia fala, da nossa cultura, da língua, dos fazeres, das técnicas, é a revitalização do território e das condições ecológicas de vida. essa revitalização diante de tanta violência. Uma outra história, brevemente, que eu vou compartilhar, um sonho de reflorestar os castanhais no Pará. Da Tonquilha, Crentica TG, a Cátia, a cacica Cátia, que é a primeira cacica do povo gavião no Pará. Cátia nasce no meio do genocídio que eles estavam sofrendo. estavam sendo caçados no final dos anos 70 e 80 na região de Tucuruí. O pai da Cátia, Paiaré, narra caminhos. O Paiaré faleceu em 2014. Ele deixou um livro que a Cátia organizou. Ele narra os caminhos na floresta, fugindo dos ataques. Eles voltam para uma aldeia antiga e encontram os corpos, os seus parentes assassinados, mortos também por epidemia dos contatos violentos. Eles são removidos pelo Estado brasileiro para a construção de Tucuruí. Eles são presos, confinados na terra indígena Mãe Maria, onde juntam outros povos cembiram. E logo, sempre tiveram muito forte essa memória da violência. Em 89, um ano, quando o Ailton fez essa entrevista dos sonhos, o Paiaré mobiliza aliados, advogados bastante engajados no Pará, o Penate, entre outros, e aciona o Estado brasileiro, o processo eletronótico para reabrir a terra. É o primeiro povo indígena a mobilizar o artigo 232 da Constituição e a comunidade indígena vai a juízo contra o eletronórdico. Foram 32 anos de ação judicial e 40 anos de resistência contra a usina hidrelétrica de Tucuruí, na terra indígena Mãe Maria no Pará, que é um cruzamento de tradescapes, de entroncamento logísticos de saque do extrativismo, onde passa Linhão do Tucuruí, o trem da Vale, estrada que carrega soja, uma nova usina hidrelétrica que querem construir. Célia, Célia, desculpa, a cacica Cátia manteve a tenacidade, da luta do seu pai evitou a tradução pecuniária do impacto e manteve a exigência de conquistar a terra de volta do eletronórdico, porque o eletronórdico já seduziu os indígenas a trocar a terra por dinheiro. Ela conseguiu, em julho, 3.600 hectares de terra contínua até a mãe Maria. Os gaviões conseguiram judicialmente essa retomada, e a Cátia deu início a um processo de reflorestamento. A ideia da cacica é reflorestar os castanhais, essa é uma imagem da majestade Manina da Castanheira que tem no assentamento agro-estrativista Praia Alta Piranha, que é do lado da TI da mãe Maria, plantar castanha e açaí. E a retomada dessa terra devastada que, segundo a cacica, fala, um dia foi aldeia, virou fazenda e agora vai voltar a ser aldeia de novo. E é só refazer a floresta que pode dar sustentação para as futuras gerações, tanto economicamente, na comercialização das frutas, mas, sobretudo, para o alimento, tanto a sobrevivência física, de poder se alimentar e ter autonomia alimentar, como também do sagrado com as castanhas. As castanhas, os castanhais foram os que inspiraram a Honore, a avó da Kátia, que está viva e foi a primeira indígena a ser vacinada na TI em Mãe Maria, a manter a vivacidade para a caminhada junto com o pai dela, com o pai Aré. Kátia diz, o território não vai voltar, não tem como a castanheira voltar ao que era antes. O impacto do capitalismo fez com que a gente, que era um povo tão rico, fôssemos viver na pobreza. O capitalismo trouxe divisões e desavenças, mas com a floresta ela tem esperança, tem farmácia, tem supermercado. salvar a mãe terra, a vida da floresta e dos animais. Essa vitalidade do território pode ajudar a enfrentar o que ela chama de uma ditadura psicológica, que é uma dimensão da violência colonial em curso no Brasil. A saída, para a saída da dependência, para enfrentar o capitalismo, para a Célia, para a Célia, desculpa, para a Kátia, eu fico vendo a foto da Célia, não é? É plantar. A última história que eu vou compartilhar, essas histórias, elas estão dentro dessa rede de um outro céu e compõem um outro projeto que a gente está fazendo coletivamente na UFBA, também junto com a Mary Mantle, que é a professora de Sussex, e da Jurema Machado, que é uma grande antropóloga indigenista da Bahia, é a história do Megaron e do Bejai, que são dois grandes chefes caia pó, caciques da aldeia Piaraçu, e que decidiram plantar uma roça e conseguiram materializar essa construção desse espaço de futuro também durante a pandemia. O Megaron inicialmente pensou em fazer a roça num momento de grande depressão, que foi há dez anos atrás quando ele sofreu uma perseguição dentro da FUNAI, onde ele trabalhava, por se opor ao projeto de Belo Monte. Essa violência do Estado colonial brasileiro, que é a Dani da Rua, ela acontece agora, nesse momento trágico do fascismo, mas também durante o progressismo e o período da democracia liberal que a gente vivia. O Megaron foi violentamente perseguido dentro da FUNAI por se opor a Belo Monte em 2011, ele sai, e ele também, nesse momento, é enfeitiçado com o espírito de um peixe. e ele passa por um processo de transformação muito profundo, ele tem que ter cuidados médicos em São Paulo e também espirituais com pajé da aldeia. É um momento onde ele tem que tomar uma decisão, se ele viraria pajé ou não, ele não tem coragem para tomar essa decisão, mas para tentar, porque isso implicaria uma proximidade com a morte, mas ele é convencido e vê em sonhos, em conversa com um amigo muito próximo dele, de fazer uma roça e nessa roça trazer as plantas sagradas, especialmente mandioca, batata doce e cará que foram trazidas das estrelas. Pascali, que conhece tão bem a história Medengocré, certamente conhece essa história tão bonita de como é que as estrelas trouxeram essas raízes poderosas, essas plantas rasteiras para os caiapó. E também foi numa calmaria, essa calmaria que vem da luta, como a Célia narra na Serra do Padeiro, com os caiapó, também veio uma calmaria depois de sucessivas guerras pelo controle da região do Piaraçu, que é um entroncamento logístico, onde passa balsas carregando caminhões de soja. Megarão liderou o fechamento da aldeia, um bloqueio sanitário e foi para o mato construir essa roça, pensando nas futuras gerações. Ele foi em junho do ano passado, a primeira viagem, e eu visitei com ele essa roça agora. Para chegar nessa roça, a gente deve atravessar uma cachoeira extremamente violenta, bonita, maravilhosa, mas muito perigosa, que é a Vão Machos, nós tivemos um acidente e quase fomos puxados para o fundo do rio nessa última viagem. E depois de chegar lá, eles plantaram, ele viu, caminhando para a conclusão, eles viram esse lugar tão especial da floresta, que era uma mata mais alta, que deveria ser fértil, portanto. Primeiro, eles plantaram melancia, milhos, depois, os tipos variados de banana, batata doce, acará, mamão, e foi esse lugar da vida dessas roças para onde o Megaron recordava que tinha sido levado para o seu pai, copre, quando eles fugiam da primeira grande epidemia que abateu os caiapó depois do contato de gripe nos anos 50, passando pela Cachoeira Vão Machos e por esse estreito do rio Xingu. Então, foi um lugar de proteção ancestral que ele foi procurar para se refugiar na pandemia e ali também plantar. Essa planta, plantar como os Tupirambá cuidando do território, como os Gavião cuidando do território, como os Caiapó cuidando do território, é uma interpretação das forças que eu faço das forças de reprodução contra essa ideia hegemônica do capitaloceno, do plantation seno, do colonial seno ou do antropoceno. Plantar é desmontar esse caminho sem volta que aparentemente era um destino único da humanidade. Mas é uma luta que tem acontecido em movimentos, não são lutas isoladas, como eu estou mais ou menos brevemente apresentando para vocês, mas essas lutas de rebeliões, de guerrilhas que se espalham pela floresta e que se encontram com a floresta. Obrigado e agradeço especificamente também a Maia Lufre do Megaron que se juntou agora aqui e que está fazendo, ajudando a narrar essas histórias do Megaron e da Camirã, mãe dela, que está assistindo. Obrigado. Muito obrigada, Filipe, por esta bela comunicação bastante poética também sobre aquilo que é a ação realmente há uns 5 anos nesta questão entre o ser humano, os animais, as plantas e, no fundo, estamos todos aqui reunidos em torno do manto e por trás do manto estão as pessoas e as histórias que as ligam. Obrigada e teremos depois a ocasião para voltar a aquilo que disse. Passaremos já a palavra a Nathalie Pavlik, que é doutora em Cultura e Sociedade no Programa Multidisciplinário de Pós-graduação e Pós-Cutura da Universidade Federal da Bahia em Antropologia Social e Etnologia como Instituto Anticipinaire por Propologia e Contemporal, Laboratório por Propologia e Organização Social de Pós-graduação e Organização Social aqui em Paris. A tese dela debruçou sobre o projeto político do Estupinambá da Serra do Padeiro em relação à educação escolar indígena e tem requerido reorganização constante na esteira do esbulho em conformidade com o objetivo coletivo de proporcionar educação formal às novas gerações como lei de garantia dos direitos e melhoria das condições de vida na aldeia. É também pesquisadora associada do Programa de Pesquisas dos Póvios Indígenas do Nordeste Brasileiro, PINEB-UFPA e Justice and Indigenous People Rights da Escola de Autos Estudos. Desde 2011 tem projetos na Associação Nacional da Ação Indigenista ANAI na qual faz atualmente parte da equipe do projeto e eu peço desculpa porque vou pronunciar isto muito mal com a ANAI IKÁ apariado pela Fundação Malaba em prol da melhoria da educação das meninas indígenas do Estado da Bahia. Está também ligado ao projeto pré-universitário Janipapo Uricume e ao curso preparatório do INEM para meninas e mulheres indígenas do Brasil com o apoio da União. Muito obrigada também Daniela. Desculpe Natal muito obrigada vamos dar a palavra a Natal que nos vai falar dos encantados com agentes educativos entre o que não vai na seda do Fadeiro. Eu peço desculpa desde já porque realmente a tradução de encantados pode levar uma série de confusões mas vamos deixar que explica quem são estas entidades que são o Brasil de uma aventura com o chão de agentes da educação. Muito obrigada Natal Bom dia boa tarde a todos primeiro queria também agradecer pela oportunidade de poder participar deste encontro muito obrigada Brangite estou muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês também Dani Felipe Célia e com as pessoas presentes pelo interesse Fabiane também feliz de saber que você está aqui lá quer dizer acompanhando junto com a gente esse encontro Um minutinho só um minutinho você poderia levantar um pouco a sua câmera está bem está bem obrigada De nada vou dividir minha fala em dois tempos no primeiro momento eu queria evidenciar o papel dos encantados as principais identidades da cosmoborodia do Tupinambá que Dani também já mencionou aqui que eu vejo como agente educativo na educação Tupinambá de forma geral mas também na educação escolar Tupinambá no âmbito do colégio estadual indígena Tupinambá de Serrado Padeiro e em segundo tempo quero falar da viagem de Célia e Jéssica a sobrinha de Célia em Paris foi em novembro de 2018 para participar de um seminário na USSS e da visita do Museu do Quebranli para ver o manto que a Célia mesmo vai falar com mais propriedade e como na volta para a aldeia recomeçou a se empenhar na revitalização dos saberes e técnicas na confecção do manto com isso eu quero tentar mostrar que a transmissão de saberes na Serra do Padeiro tanto aquela de carácter informal quanto aquela sistematizada no âmbito da educação escolar indígena é indissociável das ações dos encantados os encantados podem de certa forma orientar no processo de revitalização como por exemplo do manto e assim permitir assegurar a memória contribuir para assegurar a memória social do grupo no caso aqui o povo do Pinambá bom definir quem são os encantados não é fácil mas podemos tentar entender melhor de que maneiras atuam em determinada situação as pesquisas desenvolvidas entre os Tupinambás já evidenciaram a agencialidade deles enquanto atores políticos principalmente no campo do reconhecimento étnico e na luta pelo território como vimos nas pesquisas de Dani e é isso os encantados são as principais entidades da religiosidade de Tupinambá e eles atuam em todos os âmbitos da vida social econômica e política da comunidade e apesar das diversas situações de insegurança e da omissão convivência do governo os Tupinambás orientados pelos encantados vêm investindo continuamente no fortalecimento da aldeia em vários âmbitos e como Dani falou também na aldeia Serra do Padeiro a formação rochosa do mesmo nome é considerada como sendo a morada dos encantados entre os Tupinambás os encantados podem também ser chamados de caboclos enquanto séries de luzes os encantados mesmo tendo suas moradias podem transitar no tempo e nos espaços eles podem explicar algo passado ensinar alguma prática que esteja em desuso ou algum remédio indicar um espaço onde eram realizados rituais ou seja um leque infinito de saberes tradicionais também como eles podem transitar por diferentes espaços podem prever acontecimentos futuros e avisar os Tupinambás de qualquer perigo para este acontecer nas pesquisas de Dani também menciona em algum momento nessa questão das retomadas nesse sentido Célia explicou para sua sobrinha Jéssica em um trabalho que Jéssica fez que os encantados é como se eles traçassem uma rota em um espaço uma geografia eles trazem uma memória uma história para a gente no caso para eles os encantados costumam se comunicar com o pajé da aldeia seu lírio o pai de Célia mas também em sonho ou através de pessoas que podem ser o próprio pajé ou pessoas iniciadas para receber os encantados ou qualquer outra pessoa que os encantados escolherem eles costumam dar avisos conselhos orientações respostas ensinamentos reprimendas entre outros além de conversas aparentemente triviais que não deixam de emitir mensagem para as pessoas que estão ali presentes então também os encantados costumam também rezar curar e proteger as pessoas essas várias modalidades de interações ocorrem por iniciativa direita do próprio encantado ou a pedido de uma pessoa de forma reservada ou em presença de outras pessoas eles costumam afirmar esta questão de que estão trabalhando ou então fazendo um serviço devido ao qual tiveram que se manifestar e no âmbito do colégio da comunidade a comunidade ela busca atender aos pedidos dos encantados entendo assim que a gestão desenvolvida é uma gestão escolar compartilhada uma vez que os encantados trabalham de fato de várias formas no e para o colégio na riarquia do colégio os encantados estão acima da diretora magnólia que é irmã de célia ela mesma estando abaixo do seu lírio seu pai que é o pai da comunidade e do cacique babal seu irmão enquanto representante político e antes de tomar qualquer decisão relativa aos assuntos cotidianos ou outro a comunidade costuma consultar o pajé tal procedimento acontece também para assuntos vinculados à educação escolar por exemplo antes do início de cada ano letivo magnólia a diretora é mandar olhar a escola ou seja ela pede para seu pai ver a situação da escola para o ano que se iniciará e permanece atenta às orientações é importante porque o colégio trabalha com alguns professores não indígenas por não dispor ainda de professores indígenas suficientes para atender às exigências do governo do estado em termos de capacitação eles são encaminhados pela secretaria de educação do estado mas antes de começar a trabalhar a diretora do colégio pede para o pai dar uma olhada para ver se vai dar tudo certo ou não e a decisão final respeita sempre à vontade dos encantados então não é porque a SEC vai enviar um profissional que a comunidade vai simplesmente acatar depende do procedimento interno da comunidade e daí da orientação dos encantados e além das consultas há também avisos e orientações procedentes dos encantados mediante manifestações ou sonhos as primeiras ocorrem geralmente durante os rituais onde a presença deles é esperada mas pode também ocorrer em qualquer outro momento fora do ritual onde a sua presença não é esperada mas embora não surpreenda ninguém da comunidade então respeitar as orientações dos encantados significa também realizar algumas medidas de limpeza de proteção para garantir o bom funcionamento das atividades escolares para segurar a proteção além dos altares da casa do santo a casa principal que a Dani também mostrou uma foto há altares pessoais nas casas das pessoas e também há altares menores em vários espaços do colégio como na secretaria na biblioteca na sala dos professores ou na cozinha como não dispõe de mesa específica os altares são improvisados com o imobiliário escolar e eles são deixados aos cuidados dos funcionários antes do ano letivo há uma limpeza uma limpeza então realizada para purificar todos os espaços do colégio para fazer desenrolar as coisas aqui por exemplo foi no início do ano escola 2018 a gente pode ver aqui Célia e Ori o filho castrula de Célia e Célia pegando alguns ramos de folha para poder justamente realizar essa limpeza do colégio antes do ano letivo começar e além dos espaços do colégio pode haver também a necessidade de proceder a uma limpeza de carros escolares já escutei uma mãe lembrar que um encantado tinha avisado para fazer uma limpeza no caminhão para evitar problemas e assim garantir a segurança dos estudantes e do motorista então os trabalhos de limpeza podem também ser feitos pelos próprios encantados como na jornada pedagógica que é um dos momentos mais importantes do calendário escolar uma vez que são planejadas as ações e as metas a serem desenvolvidas durante todo o ano aqui eu quero dar exemplo justamente da atuação dos encantados enquanto agentes educativos e mostrar de que maneira eles e os Tupinambá trabalham junto para o funcionamento e o desenvolvimento das atividades escolares notem que neste contexto o verbo trabalhar diz respeito para os Tupinambá o exercício das funções de sua profissão no caso enquanto corpo docente do colégio mas também a função de obrigações rituais vinculada ao culto dos encantados eles também como já falei dizem que dizem e cantam que trabalham o que chegam para fazer o serviço então humanos e entidades não humanas trabalham juntas para atingir o mesmo objetivo aqui o compartilhamento e a gestão do colégio para que o ano escolar seja próspero que atenda o projeto mais amplo da comunidade em busca de maior autonomia na reunião mensal da associação dos índios Tupinambá da Serra do Padeiro aquela por exemplo em fevereiro de 2018 Magnolia a diretora convidou a comunidade para participar daquela jornada pedagógica e além dos funcionários de forma geral ela solicitou a presença que ela chamou de guardiões da cultura ou seja os anciãos bem como do pajé e do cacique os jovens também foram convidados para além da participação enquanto estudantes ajudarem na organização e sobretudo auxiliar os encantados na ocasião Magnolia explicitou que os encantados estariam na frente da abertura da jornada pedagógica e que se havia horário marcado para iniciar as atividades não havia para terminar dependendo das orientações deles dos encantados como ela bem diz a jornada pedagógica está por conta dos encantados então os encantados costumam ser assistidos por humanos o grupo de jovens da comunidade tem grande responsabilidade com eles atendendo atentando para que nada lhes parte no momento que eles se manifestam e os tupinambás costumam dizer que são 80% espírito e 20% matéria então as crianças elas costumam ser educadas para entender o mundo espiritual e o mundo material no intuito de viver em harmonia na terra sabendo que o mais importante é a alma e não o corpo e o cacique babal explicou que isso segundo ele explica a sobrevivência dos tupinambás ao longo dos séculos ele fala nós conseguimos sobreviver em qualquer situação e conseguimos ser qualquer coisa mas só não deixamos de ser tupinambá e os conhecimentos espirituais são fundamentais para que a criança possa se desenvolver com todas as aptidões necessárias sua entidade tupinambá se os tupinambás são mais espírito do que matéria ele se organiza em torno da terra como a gente bem viu na apresentação de Dani uma vez que entende se é o seu dever cuidar dela para os encantados não se considera importante ou dos donos da terra mas parte integralmente integral dela agora quero destacar também a importância dos anciãos para a transmissão dos saberes por exemplo para a jornada pedagógica de 2018 que acompanha mais especificamente a secretária de educação orientou a realização de uma mesa redonda sobre a temática melhoria da aprendizagem dos estudantes nas perspectivas de ambiente contextualizado no século XXI e da educação no território e sua economia com a participação de todos os segmentos da unidade escolar para essa mesa a diretora magnolia convidou os anciãos da comunidade para ouvi-los sobre a escola que eles querem e o que pretendem para os netos e demais parentes que estudem ali e os anciãos destacaram a importância da oralidade como sendo imprescindível nos processos de educação e é mediante a oralidade que se transmite e se preserva a memória social do grupo e quando procure saber se as crianças e jovens estavam conscientes dessa forma de transmissão de saberes quando entrevistam ou em conversas perguntei para eles o que consideram como educação tupinambá fora da sala de aula muitos me responderam que justamente eram as histórias contadas pelos anciãos a tradição oral através da voz manifestada dos encantados e da oralidade dos anciãos favorecem então as relações sociais e circulação de conhecimentos e informações então comunidade encantados como um todo participam diretamente da elaboração e reelaboração dos objetivos do colégio cabe aos funcionários sistematizar e aplicar as orientações construir uma educação que permite aos jovens crescer sabendo andar dentro e fora da comunidade e assim desenvolver os projetos da aldeia com vista a lograr mais autonomia isso é uma das metas da comunidade agora é importante informar que além de ser diferenciado em decorrência de sua proposta pedagógica étnica voltada para os interesses do estupinambá especialmente o colégio tem a particularidade de acolher também estudantes não indígenas que eles vêm de acampamentos assentamentos sem terra bem como famílias e trabalhadores rurais que vêm de sua força de trabalho por empreita em fazendas da região então a educação escolar entre os tupinambá é similarmente a outros povos indígenas é considerado como um ato político os estudantes não indígenas são também formados e capacitados à luz da chamada luta indígena uma vez que estão recebendo uma educação escolar indígena tem aqui por exemplo nessa foto é uma se chamava aulas nas retomadas faz parte do currículo do colégio e então os alunos vão nas casas nas retomadas conversar com as pessoas que moram ali e aqui vai a casa de Dona Raimunda e os meninos estavam perguntando questões referentes à religiosidade para a Dona Raimunda que apresentou o atal pessoal dela na casa dela então aqui a gente pode ver tanto os estudantes indígenas como não indígenas fazendo perguntas junto participando da aula então contrariamente a esse modelo de escola militarizada como fala o Cacique Babal que ele entende que é escola comum ideologicamente enquadrada a proposta do projeto político do colégio é promover uma educação de qualidade e pela interação entre pessoas das pessoas para um ensino de qualidade e respeito mútuo entre as pessoas esse é um trecho que está no projeto político pedagógico do colégio capaz então de essa educação capaz de favorecer o resgate da cultura e a luta pela terra e bem como os cuidados ambientais então embora o colégio venha trabalhando para manter viva a memória coletiva do povo do Pinambá fortalecendo sua identidade consequentemente mobilizando politicamente os estudantes encampou simultaneamente o desafio de trabalhar para acolher o outro ou seja os estudantes não indígenas e contornar os preconceitos que são muito fortes na região justamente devido ao conflito territorial e a violência do Estado brasileiro a não demarcar o território do Pinambá viola os direitos dos indígenas mas também dos não indígenas principalmente aqueles oriundos de estradas sociais mais pobres as tensões e os conflitos que frequentemente eclode entre o Pinambá e os segmentos regionais poderiam até ser estendidos para os pequenos produtores trabalhadores rurais sem terra e instrumentalizado como mais um pretexto para não demarcar o território indígena mas o Estupinambá consciente da privação dos direitos experimentados por esses não indígenas consideramos aqui a privação territória e educacional é de que eles não são seus inimigos então o Estupinambá acabaram abrindo as portas da educação escolar indígena na comunidade o que requer observar também uma série de precauções por parte da comunidade então as recepções dos não indígenas se dá mediante a sua tradução às regras do colégio e as peculiaridades da educação escolar indígena e selecionar e sistematizar elementos da educação do Pinambá para a educação escolar indígena não é uma tarefa fácil para os próprios professores muito menos ao ter que tomar em consideração a presença justamente dos estudantes não indígenas vou passar agora mais rapidamente para a segunda parte focando na viagem de Célia para Paris o vínculo que estou fazendo com a educação escolar é justamente a atuação dos encantados na manutenção e transmissão do conhecimento então muito importante na confecção que foi então muito importante na confecção do manto feito por Célia como eu mencionei fora do contexto da educação em outros contextos etnográficos se analisou também a educação de entidades não humanas em situação de reconhecimento étnico e direito territorial tal como por exemplo os trabalhos do antropólogo Alexandre Surais desenvolvido entre os povos indígenas da Amazônia peruana me referiu a ele especificamente porque é uma sessão dos seminários perspectivas comparativas sobre os direitos dos povos indígenas coordenado pela professora Irene Belier em novembro de 2018 Célia e Jessica e eu mesmo tivemos a oportunidade de refletir com ele com o Alexandre sobre o tema direito dos povos indígenas até uma extensão dos direitos humanos para os não humanos é uma pergunta então no trabalho apresentado por Alexandre ele evidenciou o paradoxo entre o reconhecimento da autodeterminação dos povos indígenas e dos seus direitos associados tais como o direito territorial por parte da declaração das Nações Unidas sobre os povos indígenas em 2007 e o fato de que para esses povos seu território não é apenas habitado por eles eles coabitam como vimos com diversos tipos de seres não humanos ele produziu uma instigante discussão sobre a extensão dos direitos dos povos indígenas para as entidades não humanas que povoam seus territórios na análise elaborada para o caso dos povos indígenas peruanos são as relações sociais estabelecidas entre os povos indígenas e essas entidades que lhes permitiriam exercer seus direitos enquanto povos indígenas no direito internacional e a partir de uma perspectiva histórica ele mostrou que ocorreu uma mudança generalizada na consideração da natureza de um sujeito de direito se lá no século XVI não considerar os povos indígenas como seres humanos permitiu criar texto de lei que privaram esses povos e seus direitos no século XXI se discute a necessidade de considerar os não humanos como pessoas ou pelo menos entidade detentora também de direitos então naquela sessão dos seminários a partir do caso da comunidade Serra do Padeiro Célia discutiu justamente sobre o papel político dos encantados na luta pela demarcação do território e Jéssica a sua sobrinha apresentou um trabalho no qual ela analisa a possibilidade de união entre povos e comunidades tradicionais em suas respectivas entidades não humanas na luta pela garantia dos seus direitos respeitando as diferenças e especificidades de cada um aqui mais especificamente no trabalho que ela fez se referindo também ao povo de santo então depois do seminário fomos até o museu do Quebronli para ver o manto mas não era algo previsto e organizado com muita antecedência aconteceu tudo rápido a gente organizou uma vez que a gente estava lá em Paris e foi apenas possível graças à articulação da professora Irene Bélier com Fabienne de Fiarbou responsável do Departamento das Américas do Museu do Quebronli no vídeo que fiz que vou mostrar um som pequeno para vocês que puderem ver e eu posso disponibilizar o link depois vou mostrar esse curto trecho e podemos ver como o Célia analisa o manto o material utilizado e tenta entender a tecnologia utilizada para a confecção daquele manto que está lá e vemos também a importância dos indígenas terem acesso a essas peças dos seus próprios povos nos museus e de que forma falam com propriedade deles trazendo informações e detalhes que só eles guardam justamente devido à memória social do grupo e aí de volta na comunidade como Célia vai falar agora ela se empenhou na confecção de outro manto baseado naquele que ela viu no Museu do Quebronli na confecção do manto os encantados os anciãos as crianças e a comunidade como um todo tiveram um papel muito importante para que Célia possa confeccionar esse novo manto então com essa apresentação eu queria mostrar que a transmissão dos saberes na cidade do Padeiro tanto aquela como falei de caráter informal quanto aquela sistematizada no âmbito da educação escola indígena é indissociável das ações dos encantados guardiando a memória do seu povo por isso que chamei de agente educativo eu acabei mostrando todas as fotos aqui aqui justamente era a jornada pedagógica aqui já falei também já falei aqui Célia justamente com os anciãos tentando pesquisar tanto a questão da revitalização da língua e de técnicas para realizar o manto e aqui antes mesmo do manto quer dizer no intervalo tem um primeiro manto que ela já realizou e esse segundo ela revitalizou também outras peças esse é um endoap que vocês podem ver atrás que se coloca atrás das pessoas aí a Célia confeccionando esse segundo manto na volta na primeira tentativa Rory o filho dela os ustensílios a serra de abelha e espinha de tucum e justamente aqui no museu que vou mostrar só um curto passagem do vídeo de Célia Jéssica e Fabienne com o manto em Paris e agora com a exposição que teve em Brasília e que agora vai ir para Porto Seguro aqui na Bahia justamente sobre o manto e tudo que vem junto com ele se vocês me permitem só mostrar um minuto pelo menos no vídeo para vocês terem essa ideia vou compartilhar outra tela meu computador está com a limitação de som mas está legendado mas só vou mostrar só um minuto mesmo para vocês terem uma ideia com o manto Obrigado. Obrigada. Obrigada. Você falou da exposição que tem, que acabou agora, ou está acabando agora em Brasília, do Manto Tupinambá. Então, esse Manto Tupinambá está muito representado no momento em Brasília, tem na Mostra de Arte também o manto feito por Dayara, em diálogo com a obra de Ligia Papi também, que é baseada no Manto Tupinambá. E tem esse manto de glicéria que tem também um significado e uma história que vocês nos mostraram. Eu deixo a palavra para a minha colega. A propósito do que acaba de dizer a minha colega, há também no jornal publicado há uns dias atrás, a volta do Manto Tupinambá, com indígenas da Bahia, retomaram peça sagrada, que só era vista na Europa. Eu sei que era no... Daniel. Não está funcionando? Não está funcionando? Não está funcionando? Não está funcionando? Você está nos ouvindo? Está a ouvir-nos? Não. Sim. Ouvindo normalmente. Está bem. Está bem. Era só para fazer a ligação com este artigo que mostra esta relação com o manto. E vamos agora justamente acolher a glicéria e agradecê-la mais uma vez. A glicéria Tupinambá que dispensa apresentações, que é artista, ativista, que é também uma das líderes da aldeia da Serra do Padeiro, que é professora do Colégio Estadual Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro. O Padeiro frequenta a licenciatura intercultural indígena junto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e com Cristiano Julião, do povo Pacá Araru. O Padeiro dirigiu o documentário Vozes das Mulheres Indígenas em 2015, premiado, aliás, pelo Público do Festival do Menino em 2017, pela sua atuação na luta pela terra em 2010. Foi encarcerada junto ao seu bebê no colo, o que suscitou críticas e ex-críticas junto das entidades do Brasil e do exterior do Brasil. Em 2019, denunciou-se de maneira bastante ativa na sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Senega, e denunciou as violações dos direitos contra os próprios indígenas pelo Estado brasileiro. Coisa que não é preciso mais apresentações quanto ao papel ativista que tem tido, a Glicéria. Muito obrigada, Glicéria. Eu que agradeço, né? Muito obrigada também por estar aqui nesse espaço. Agradecer aqui a presença de todos vocês, de rever todo mundo, Nath, Dani. Nath, a gente se viu ontem. Felipe, que é a Ave Maria, eles são meus olhos, né? Onde eu não estou. Então, é muito importante, assim, esse quarteto, né? Tem gente que está aí também. Então, esse quarteto que está se formando é maravilhoso, porque é onde a gente tem esse acesso, né? Algumas informações que é necessário para esse processo. Então, são as nossas mãos, aonde a gente vai alcançar. Então, eu agradeço a todos vocês, porque o manto tem uma visibilidade a partir de Felipe, né? Que ele põe esse projeto maravilhoso de um outro céu. Aí as pessoas descobrem o quanto que o manto é... Ele precisa ecoar, né? Ele precisa estar... Dani é testemunha, Nath é testemunha desse querer, desse manto voltar, né? Desse manto estar. É o manto lá e, principalmente, já existe, né? Essa... Uma vontade dentro do povo Tupinambá. E aí eu vou trazer uma linha do tempo, né? Para você ver como é que o manto vive em nós. Em 2000, há um conflito muito grande na questão do Brasil Outros 500, onde acontecem vários eventos ao mesmo tempo. O IPHAN pede para o povo Chiquim produzir um manto, uma réplica do manto que está na Dinamarca. Aí o povo Chiquim, lá no Maranhão, que vai... É Maranhão. Que vai produzir um manto, né? E ele faz um manto... Ele faz um manto baseado com penas tingidas. Ele usa o mesmo mecanismo de colocar em varal, né? Em tipo de... Espécie de coca e vai aplicar na malha, né? Aí, para um evento do IPHAN, para comemorar os 500 anos, tem uma réplica, tem um manto dentro do Brasil. E aí, no final de contas, ficou lá no IPHAN. E nesse momento, em 2000, está uma mobilização do povo do Pinambá, pedindo reconhecimento, né? E está uma ação também do Estado, tentando dizer que está pacificada a questão indígena no Brasil, demarcando a terra de coroa vermelha para os pataxó, o qual é um cenário de guerra na época. Porque há um evento, há um racha, e aí se aconteceu uma marcha com os povos indígenas, somando o povo negro e o povo camponeses e o pessoal do MST, o qual deu aquele cenário de guerra. Foi bomba, foi tiro, foi porrada para todo mundo, né? E eu estava lá. Não sobrou para mim, porque eu estava só de testemunho, eu só estava olhando, tentando entender aquele processo. Eu era a menina que estava ali só olhando, sendo a testemunha daquela ação. Enquanto isso, em São Paulo, estava vindo, recebendo o manto volta para casa. O manto faz uma visita à sua ideia, que é o manto que veio para a exposição da OCA em São Paulo. E aí é convidada a mãe da cacique, Valdelice, e ela vai diante, conduzida pelos encantados, ela vai sem ninguém, assim, quando ela está lá direcionada, ela vai guiada pelos encantados, e ela fica de frente ao manto do Tupinambá. E ela fala, esse é o manto do Tupinambá, e nós queremos ele de volta. E aí dá início, sim, ao repatriamento do manto, uma luta. E esse é o momento, o marco mais importante para nós do Tupinambá, que é o nosso levante. É o manto que vem dizer para a gente, levanta, meu povo, vocês precisam do território. Então, não só nós, Tupinambás, do sul da Bahia, que se levantou, mas também os Tupinambás, mais três etnias, lá no Pará também, nesse período, se levantou. Os Tupinambás estão lá, lutando, estão demarcando, fazendo a autodemarcação lá no Pará. Então, isso é gratificante. As pessoas não estão vendo o que o manto fez. E aí eu estou observando o quanto o manto está me mostrando, o quanto é importante a ação dele. E ele demarcar como território. E aí, quando eu vejo que é dona Anivalda, é uma mulher, uma anciã dentro da comunidade, que ela reconhece e ela fala, nós somos Tupinambás e nós queremos um manto de volta. E as pessoas têm um choque, né? Como vocês vão requerer esse manto de volta? Quem é que vai receber esse manto? Qual é o lugar que vai requerer? Esse é um patrimônio. E aí vem as especulações. E aí vem o questionamento da nossa identidade. E aí manda-se uma grande equipe de antropólogos, historiadores, para poder investigar mesmo se nós somos Tupinambás mesmo ou não. Então, a gente não tinha a lei, a Constituição, a gente tinha a Constituição, mas na época não era a Convenção 69 da OIT. Mas a gente tinha todo esse corpo para dizer que somos nós. Então, a gente foi feito um estudo para quem nós hoje tem esse reconhecimento. Mas a gente não precisava do reconhecimento dos outros, porque nós se reconheciamos como um povo Tupinambás. E aí a gente, ela faz uma luta, faz uma mobilização dos mastros, faz uma marcha, ela consegue coletar essas assinaturas e entra e dá a entrada no papel para pedir o repatriamento do manto, o qual foi negado, não foi aceito. E houve outras especulações. Mas o interessante é que aquele papel foi muito importante, porque foi o levante do povo Tupinambás. Então, marca-se esse momento. E aí, o manto começa a ser cantado em nossos rituais, em nossos torrentes. Já existiu canto, mas o canto se tornou mais forte, mais rituado, da presença do manto. As crianças nas escolas começaram a criar poemas, a criar mais cantos e marcar, e demarcar essa presença do manto. Então, foi muito importante essa vinda desse manto. E em 2006, eu vou despertar o manto, eu venho despertar o manto. O manto me desperta. E aí, eu vou procurar essas informações, saber entender como é que era antes. A gente não tinha... Aí, todo mundo falava, né, do tempo que não tinha lanchada, que não tinha isso, não tinha aquilo. Eu falei, e como é que a gente fazia as agulhas? Como é que era a linha? Aí, todo mundo foi explicar esse processo. Aí, eu falei, é esse mesmo processo? É o processo de fazer o manto. Aí, a gente começou a... Ele explicou como é que era, que enxia, fazia agulha, enxia agulha, e a gente foi tentar fazer. Só que a gente precisava de mais informações, porque a gente só tinha a informação da ideia. Então, eu ia fazer uma coisa sem nenhum momento. Eu ia fazer porque era uma capa. Não era do super-homem, não era do Batman, não era dos heróis, mas era uma capa. Eu tinha uma ideia de uma capa, né? E aí, eu ia fazer isso. E aí, de repente, a Patrícia Naval traz uma máquina que a gente nunca tinha visto antes, que é um reto projetor. E esse reto projetor, ela trouxe uma transparência. Eu achei interessante que a transparência era transparente, né, gente? E você, para você ver ela, você tem que ter algo atrás, tem que ter alguma coisa para poder ver, para poder ver. E como é que a gente vai ver aquilo que era transparente? Era rumo de menino, um monte de jovem, tudo curioso, querendo entender aquilo sem saber o que era, né? E todo mundo, aquela máquina. Então, foi muito legal, assim, aquele experimento, né? E entender o que é, que máquina era aquela. E aí, na hora que ela ligou a máquina e projetou na parede, né? A gente queria saber mais, queria que a imagem crescesse, né? E aí, puxava para frente, puxava para trás, e organizava e não dava certo a máquina, né? Tinha que fazer esse movimento com a máquina. E aí, de repente, aí eu falei, não, aí eu fui para a frente da imagem. Só que quando você vai para a frente da imagem, a imagem some da parede. Porque é através da luz que projeta. E era aquela... E os meninos que estavam a pegar, né? Foi uma experiência, assim, sabe? Incrível, assim, de ver aquela imagem pela primeira vez, na minha aldeia, a imagem do manto, que estava na... que está na Dinamarca. Foi a primeira informação, a primeira imagem que a gente viu na aldeia, através dessa transparência. e aí eu fui lá na parede para tentar entender a trama, porque tem uma... Ele é bem conservado, então tem lugares que tem pouca brecha de entender a malha. Mas eu entendia que era a malha, era a malha do Gereré. Então, baseado na malha do Gereré, eu fiz o meu primeiro mundo, que foi para o Encantado, para a festa 19 de janeiro, para a nossa virada de ano. E aí, de repente, a gente recebe o convite, mas antes disso, de receber esse convite, a gente não tinha pena para poder fazer um manto, que o manto, as informações que tinha no manto. Aí tinha a metragem, o tamanho, a largura, aí vinha a quantidade de pena, que chegava de 5 mil a 10 mil penas. Eu falei, vixe, e agora? A gente não tem pena, né? Mas essas penas, a gente teve que catar o ganso, o pato, que estava lá naquela hora. Arrabamos, todos eles pegamos. E aí a gente foi e fez a coleta das penas, retiramos as penas do pato e sortamos os patos. Aí a Patrícia Navarro falou, gente, esses patos, esses bichos já têm medo de vocês. Eu falei, não. E na hora que vê vocês, ele já sai de lado. Falei, de jeito nenhum. Mas só que ele não sente a pena quando ela está madura, então não afeta nada no pássaro, na água. E a gente coletou e a gente fez, pegamos o ganso, pegamos o pato, pegamos o pavão, aí a gente tinha pena de periquito, a gente tinha uma diversidade de pena também. E a gente foi lá e montamos o nosso primeiro manto, que foi em 2006, que foi para essa festa. Chegou o dia da festa, a gente presenteou o encontrado e foi maravilhoso. E aí eu queria, porque quando a gente é jovem, a gente quer as coisas para ontem, e aí eu falava que eu queria aprender mais, eu queria entender, eu queria desenvolver a cultura. E aí ele falou bem assim, tudo a seu tempo. Aí dá um freio na gente, falei, gente, não é assim não, não é bagunçado, tudo a seu tempo. Só que eu não sabia que tempo era esse, porque eu queria aprender logo, fazer logo, fazer dez coisas. Aí ele, não, tudo a seu tempo. Aí eu fiquei com isso tudo a seu tempo, e foi bonito. E aí, de repente, me chega o convite de João Pacheco para uma exposição dos primeiros brasileiros, e aí eles pedem um manto. E aí o pessoal falou, só se desencantar de autorizar. E o desencantar de autorizar com a condição que eu fizesse mais três mantos. Aí eu falei, e agora? Se a gente não teve pena para fazer um manto, o primeiro manto, a gente vai ter pena para fazer três. e aí eu fiquei pensando, como é que seria isso, como é que é fazer esse manto, mas tinha aquela mensagem lá atrás, tudo a seu tempo. E aí seguimos para frente. Aí a Daniela chegou, desenvolveu o trabalho dela e tudo mais, e eu com vontade de fazer o manto, mas não tinha como, não tinha meios, a gente estava sempre atribulado, não tinha como. aí chegou a Nath, aí a Nath falou, a Nath me fez um convite para ir para a França. Eu falei, Nath, eu não vou nunca. Eu não atravesso o oceano de jeito nenhum. Avião? Deus me livre. Manhã foi, e amanhã não gostou da comida, lá não tem comida. tu me levou agora de comer. Não, não, não vai, não. Mas Nath é uma pessoa assim, tão assim, sabe? Ela é tão sensível, e ela é uma pessoa assim, que a gente acolheu, para a nossa família, mãe adotou. e aí a gente tem ela assim, como um membro, né, nosso. E aí a gente falou, não, aí a gente falou, Nath, aí a gente conversava, andava fazendo as caminhadas, e aí nessas conversas todas, ela falou, lá tem uma feira de tecidos, e ela me comprou, que é linda, maravilhosa. Eu imaginei uma feira de tecido, porque eu trabalhei sempre na feira, e eu nunca, eu falei, uma feira de tecido, que é diferente, que tem uma feira de, trabalhei na feira, vendendo tapioca, farinha, peiju, essas coisas todas, mas uma feira de tecido, aí eu imaginei, uma feira de tecidos, e ela tem vários povos, que vêm de vários lugares, e é cada um tecido mais lindo que outro, aí mexia com o meu imaginário, lógico, e foi, eu acho que foi, ela atingiu o lugar certo. Aí a gente estava com um projeto aqui com as mulheres, feira de costura, de corte e costura, de uma casa de costura, e mãe apaixonada por costurar, ensinar, e eu falei, é interessante conhecer uma feira de tecidos, aí eu falei, mas não, não, se eu não vou não, aí de repente ela, não sei, vai ter isso, e a gente está com um trabalho, e assim, a dissertação dela, a gente, a tese dela, e a gente foi, foi, muito assim, muito, nossa, acho que a gente comprou o projeto dela, e a gente começou a trabalhar, ver aquele projeto dela crescer, e aí no momento que ela, não, aí eu falei, não, então eu vou, aí ver o trabalho dela, e ela apresentar, e a gente está lá junto, dando aquele apoio para ela, eu falei, não, Nath, eu vou com você, aí, só, que aí tem que ir, Jessica, ir junto, e eu sozinha, eu não vou não, porque ela já estava lá, e a Jéssica está lá para mim, sozinha, falei, como é que eu vou, que eu não falo nada, eu falo uma palavra em outro idioma, aí ela, e Jessica pelo menos estava segura, porque Jessica falava um pouco espanhol, então eu falei, ah, Jessica fala espanhol, está tudo certo, e nós, se manda para lá, aí quando chega lá, a gente sai somente por conta do exite, aí está lá as plaquinhas, exite, 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 e aí a gente não hesitou, e saímos do aeroporto, gente, lá é frio, muito frio, eu falei, eu estava, me sentia sem roupa, dentro do freezing, eu falei, nossa senhora, eu falei, ai, meu Deus do céu, estou sofrendo, aí, esse choque de sofrimento, e o melhor choque foi dentro do, do metrô, né, porque quando a gente chega, é acolhido e tudo mais, a gente faz a apresentação, e Nath fez uma surpresa maravilhosa, né, que a gente nem sabia o que ela estava tramando, que ela trama também, além do manto tramar, ela trama também, ela tramou, e aí, recebeu um convite, ela lá no metrô, recebeu a ligação, que aceitaram a visita, minha e de Jessica, para ver o manto, aí, eu falei, aí, sério, eu tenho duas notícias para te dar, aí, eu falei, é bom ou ruim, a gente tem disso, não é, de saber se é bom ou ruim, mas ela tem que saber da notícia, não é, tem que dar, e ela dá a grande notícia, ela, olha, tem uma coisa, tem uma coisa que a gente fez, aí, pediu mil desculpas, né, pelo povo europeu, que roubou, que fez isso, saqueou, em vários países, e isso, e aí, eu queria te dizer que, existe um manto do Pinambá, que eu falei, não acredito, e aí, a boa notícia é que, eles vão estar te esperando, para você ir ver o manto, a gente deu tanto grito, nesse metrô, que parecia, aí, aí, o pessoal, todo mundo parou e olhou para a gente, mesmo em outra língua, né, os gritos, e aí, tudo do Brasil e tudo do hoje, E aí, a gente foi, para esse lugar, lindo, maravilhoso, conhecer, né, aí, a gente foi naquela expectativa, a Rafael, estava junto com a gente, que a gente estava tentando ver se ele ia junto com a gente, que estava pesquisando os museus, o museu, né, porque o museu daqui de, do Rio de Janeiro, tinha sofrido aquele acidente, né, de ser queimado, e queimou todas as obras, e então ele estava fazendo essa pelegrinação aí na Europa, para poder entender também, saber das informações, para recompor as obras no Museu Nacional. E aí a gente foi, né, e foi muito interessante, que parece que o manto estava me esperando, o manto estava lá, eu falava assim, olha, eu quero ver glicéria, e aí, quando eu chego, a gente passa por um monte de portas, a gente desce vários elevadores, ia crachar para todos, quanto é canto, e aí a gente, é uma fiscalização muito forte, e ainda tem que, quando chegar lá, tem ainda um guarda, ainda tem um sistema, ainda tem que veriguar se o nome está na folha ou não, e aí passa por outra porta, até chegar à porta que está o manto. e ao entrar nessa porta, eu entro numa dimensão, porque o manto estava me esperando, e ao entrar, o manto fala comigo, ele fala comigo, e aí eu fico meio confusa, porque assim, eu estou no espaço, que é para mim estar no tempo presente, e eu entro dentro do tempo presente, estou no tempo presente, mas eu vou com a dimensão do tempo passado, e é onde esse tempo passado é apresentado para mim imagens, essas imagens que passam pela minha, na minha frente, é uma imagem, é onde o povo está na aldeia, mulheres, crianças, e estão confeccionando o manto, e aí a segunda imagem, é o manto dentro da embarcação, e ele some no horizonte da linha do oceano, e a terceira imagem, é o manto descendo no cais, pelo amor de alguém, e ele passa, e ele se esconde numa viela, e some, desaparece, essas três imagens que, é apresentado pelo manto, e esse manto, ele trama, ele trama muito bem, e aí eu tenho a sensação, que o manto é feminino, que o manto é feito por mão de mulheres, aí, além de entender como é a trama dele, porque o manto, ele tem várias camadas, a primeira base dele, você não consegue ver a primeira base, porque ela é coberta por uma segunda base, que é onde é presa a terceira base, que é as penas, então, é muito complexo para você entender como é feito o manto, e aí, mas o que a gente poderia observar naquele momento presente, era a textura, como era feita a linha, como era o trançado do algodão, e aí dá para perceber que era o algodão cru, que era feito, ele era artesanal, ele era feito na mão, ele não é industrializado, ou se fosse industrializado na mão, mas, assim, ele tinha aspecto que tinha sido encerado para poder, ele ter aquela, mais constante, a cera ser bem homogênea, e ter essa durabilidade. Aí, eu fui olhar, observar no capuz também, que em cima do capuz, ela tinha outra fibra, e lembra a linha do tucum, que é uma outra espécie de linha que era produzida pelo meu povo também, e era utilizada para culturar, para fazer outras coisas, e aí, eu fui observando tudo isso, porque eu tinha que guardar em mim, guardar essa memória para trazer para casa, e eu via que todas as informações que eu tinha antes, me forçavam a ouvir o manto, porque a gente via pelas imagens, via fotografia, as fotografias, as transparências, mas não dá para saber o que é isso, com os olhos. Não peguei, não toquei no manto, tá, gente? Eu só olhei, e senti isso nessa essência, e vi. E aí, fui ver as formas como eram colocadas as penas, e eu observei que tinha outras penas diferentes, como de periquito, como de papagaio, arara, não só, tinha uma diversidade de penas, não só do Guará, e ele tem uma, do Guará, das asas, tem uma lembrança também das penas da alma de gato, que a gente tem aqui um pássaro também que se chama alma de gato, que tem a ponta branca e tem outros que ela tem a ponta preta, né? E aí lembra a diversidade de pássaros que a gente tem também hoje, né? E a gente hoje não tem o Guará, mas eu observei que era possível, e aí eu observei também que o Nunca Pus ele tinha um ponto zero, e esse daí era o segredo do manto. E aí eu fiquei muito feliz de estar nesse espaço, da curadora poder ter aberto esse espaço para receber a gente, para a gente poder ter esse contato com o manto. E aí eu volto, cheia de coisa, cheia de abolição, porque aí eu fico nessa cosmo-agonia, eu chamo que esse momento é o meu momento cósmico, né? Mas é um cósmico de agonia, né? Porque eu tento entender tudo isso, e só... E eu esqueci que tudo a seu tempo. Eu tinha que ter um tempo de amadurecimento, eu tinha que ter um tempo para aprender. Eu não podia fazer o toque de caixa, eu tinha que ter entendimento, né? E aí eu volto, e quando eu volto, tem babal com o título do doutor Snorris Causa, e o pessoal não quer que ele seja recebido a colação de grau com o coca. Eles não querem que ele reconheça do direito dele, do reconhecimento indígena, mas não quer o indígena lá na colação de grau como tal qual. Aí eu falei, não, os meninos, deixa ele lá, colar do jeito deles, a gente faz um manto, e a gente faz um corredor e veste ele na hora da saída, e aí vamos ver o que vai ficar nessa foto, como é que vai ser essa imagem? E a imagem que eu tinha idealizado, né? No mínimo, uma foto do lado da outra, uma dele com manto e a outra dele vestida de beca. E foi realizado. Foi uma premonição que essa daí foi, se tivesse jogado, tinha ganhado. Eu fiquei achando. E aí, quando... E aí eu, eu me comprometo em fazer o manto. E ao fazer o manto, nesse comprometimento, eu vou pedir informação, mostrar para a Paim, e eu falei, não, Célio, esse manto é feito no gabarito. Igualmente, a gente faz esteira. Ele tem que ter o gabarito, tem que ter uma armação, assim, assada, você já sabe, é isso, isso. Então, ele foi lá, pegou as varas para mim, os virassarôe, eu montei o gabarito, peguei o cordão, inserei o cordão, com a dificuldade danada. Peguei, estiquei o cordão, e na hora que eu comecei a esticar o cordão, o meu menino, eu deixo ele e vou para dar aula à noite. Quando eu cheguei, cansado, ele estava dormindo, aí eu peguei ele e levei para a cama, eu dormi. No dia de manhã, eu acordo, eu sabia que tinha alguma coisa errada em casa, mas não sabia o que era. Aí me deu vontade de levantar a mão e passar no gabarito onde eu esticava o cordão. Tudo cortado. Aí eu falei, meu Deus do céu, Ori, você cortou o manto? Você cortou a minha malha, Ori? Eu, não, foi a tesoura. A tesoura falou comigo. Não fui eu, foi a tesoura. Aí eu falei, mas Ori, que achou? Eu procurei a tesoura e não achei para quebrar o cordão, eu quebrei tudo na mão, trabalho danado, e tu vai lá, acha a tesoura e corta. Aí eu falei, não, tudo bem. Não briguei com ele nem nada. Sentei no sofá, fiquei olhando, meditando. E eu queria observar que realmente, se o manto falou comigo, a tesoura falou com ele. O menino cortou reto, certo, sem ir, total. E ele não tinha o costume que eu não deixava ele com tesoura. então, eu, com certeza, o manto, a tesoura, o manto, guiou ele e ele fez aquela ação toda que ele disse que não foi ele, foi a tesoura, mas só tinha ele dentro de casa. E ele cortou, porque se fosse outra criança, ele ia cortar em cima, embaixo, ele não cortava toda, ele ia deixar um espaço, algumas inteiras. não, cortou reto, rente, que você não percebia que estava tudo cortado. E ele cortou e deixou lá. E eu nem sabia onde estava a tesoura. É que quando eu passei a mão na linha cortada, tudo cortado, falei, ah, meu Deus do céu, e agora? Mas eu falei, rapaz, será que eu estou errada? Será que a ori está certa? Aí eu fui lá, estiquei tudinho e fui, passei o cordão. Na hora que eu passei o cordão, falei, meu Deus do céu, a ori está certa e eu estou errada. E agora? Quem estava errada era eu mesma. E aí a tesoura que tinha falado com a ori é que estava correta. E eu falei, faltou os nós. E agora? Onde é que está esse nó? Como é que eu vou fazer esse nó? Aí, esse nó desvenda quando eu vou para a participação de uma aula lá no Pouso Seguro com o professor Augustin, que é francês também, e ele está ministrando uma aula falando sobre artefécie, artefatos, artefatos ameríndio e abordava essa questão do manto. E lá, ele me apresentou na aula 11 mantos do Pinambá, que eu não conhecia. Eu conheci da reserva Quebra-Ali, que eu tinha visto pessoalmente, a imagem da Dinamarca, que foi vista por dona Anivalda, e eu tinha tentado fazer uma reprodução. e não conhecia as outras imagens. E aí, foi interessante, porque já era uma nova tecnologia, era uma televisão. E aí, a gente falou, eu falei logo, deu o zoom, deu o zoom no máximo. Então, a tela se abriu, e foi uma imagem tirada a foto por outra mulher, que foi por Lívia. e ela captou uma imagem dos arquivos da Basileia. E essa imagem, ela traz claramente, porque está bem desfeita as penas que perderam, e ela tirou essa foto sem intenção nenhuma, mas a intenção, eu tinha a intenção. E aí, a gente foi ver que o ponto era um losango, e que quando a linha passava, ele cortava, e ficava dois triângulos. E aí, eu fui guiando, e tinha outros pescadores, pessoas que tinham uma técnica do macramê e tudo mais. Mas ali, foi, assim, matou a charada, porque eu tinha ideia, eu sabia como fazer, mas era difícil fazer a interpretação do primeiro manto, de ter visto o manto, porque a gente ficou quase uma hora pedindo o manto da reserva até para ali, mas era, e não era, tinha que ter uma outra visita, tinha que ter um outro olhar de novo, mas aí, tinha as fotos, mas era meio complexo, porque não dá para entender a malha por conta das camadas. E aí, ali, foi claramente. Aí, eu volto, pego um bolo de cordão, vou animada atrás da minha madrinha, minha madrinha, me ensine a fazer o ponto do gereré. Aí, eu leio para o computador, mostrei essas imagens, aí tinha uma foto, né, de umas princesas usando o manto do Pinambá, e aí, ela, isso aqui é uma santa? Aí, eu falei, santa, não sei, mas ela, eu acho que era uma rainha, uma princesa. E aí, ela vai gostando, né, e tu quer o que de mim? Aí, eu falo, ó, eu queria que você me ensinasse a fazer o ponto do gereré, que é para mim fazer o manto. aí, ela olhou assim para mim, tu já sonhou? Aí, eu falei, já. Tu já viu? Eu já. Aí, ela, tá dentro de você? Eu falei, tá. Aí, então, vai lá e faça. Você já sabe, pode fazer, vou fazer. E eu pensando que ela ia pegar na minha mão, que nem uma criança de quatro anos que vai para a escola, e que a professora pega na mão e vai conseguir ele ensinar, ele tem a coordenação motora guiando as letras, né? E aí, de repente, eu sou forçada a voltar para casa, que eu não vou poder debater com os mais velhos lá, eu costumo, né? Por mais que a gente estivesse certo, eu estiver errado, a gente não, não é, não pode responder os mais velhos. E ela falou, não, você já sabe, pode voltar e vai fazer. Aí, eu peguei todo o meu equipamento, tudo, voltei na mochila, voltei na moto e voltei para casa. Aí, assim, triste, porque assim, minha madrinha ia me ensinar, ela que sabia, até então, eu só tinha mapeado ela, que sabia fazer o ponto do gereré. Aí, eu sentei na rede, fiquei lá olhando para o tempo e aí, eu vejo as imagens, eu disse que eu já tinha sonhado, já tinha visualizado, tinha tudo e a imagem. Eu falei, é essa imagem, como é que é essa imagem? Lá daqui, eu vi na reserva quebra-lhe. Era na aldeia, na aldeia tinha o quê? Não tinha poste, não tinha energia, não tinha casa assim, não tinha nada, tinha árvore. E o pescoço da gente não parece uma árvore? Então, tinha que ter alguma coisa roliça para amarrar o cordão para poder fazer isso. Então, eu mesturei nessa imagem, mergulhei e fui fazendo, sentindo. Eu deixei ser guiada e aí, com o pesquinhão, tenho uma malha. Aí, eu falei, agora que vai ser difícil é fazer o capuz. Aí, eu pulo lá na rede, aí, quando cheguei lá na rede, olhei para o meu dedão do pé, eu falei, lá não tinha isso, não tinha aquilo, tinha que ter alguma coisa, né? Falei, vai ser a medida. Aí, eu peguei o dedão do pé, rolei o cordão, a malha do capuz estava feita. E eu tinha brigado com o meu menino, porque ele tinha trazido uma pedra bem grande do rio. Aí, eu falei, menino, para que trazer essa pedra com tanto peso? Aí, ele pegou e botou para escorar a porta. Estava lá em casa. eu falei, a pedra de Eru. Aí, peguei a pedra de Eru, botei em cima da mesa e desci o capuz do manto. Aí, de repente, eu estava com a capa toda completa. E isso, eu tirava a foto, mandava para a Nath. E aí, vem os pontos de interrogação de Eru, porque além de fazer o manto, de se entender, de compreender, de fazer esse quebra-cabeça, ainda tem Eru de quebra me endargando sobre o manto, que eram as perguntas. Minha mãe, conte a história do manto. Minha mãe, quem é que vai usar o manto? É meu tio Babau que vai usar o manto? E quando ele usar o manto, ele vai ser um super-herói? Além de Eru, aí vem o sobrinho, vem o mais sobrinho. Tudo dessa idade de perguntação, e chega e fica me perguntando o que eu tenho que contar a história para eles do manto. E aí, é nesse período de quarentena que a gente vai desenvolver o manto. E aí, a gente estava sofrendo anteriormente muitas ameaças de morte. Eles querem atacar, assassinar nossa liderança e a nossa família. minha família, aí com as barreiras que foram fechadas na BA669, BA668, e aí, então, houve uma calmaria dentro da aldeia. Então, a gente pôde trabalhar melhor, a gente pôde sentir o canto dos pássaros, aí veio os sonhos sem a tribulação. E aí, eu vou começar a desenvolver, o manto veio falar comigo. O manto vai dizer como é que ele queria ser feito. Não é eu fazer apenas o manto. O manto, ele tem vontade própria. O manto, aí eu vim entender que o manto, ele tem ligação com o céu, com as estrelas. A malha do céu, aquelas estrelas, é a malha do manto. A malha do manto é a malha da pele do pássaro. Aí, eu vou, né, pegar tudo isso e entender o manto, porque não é só fazer o manto, não é só fazer a malha pela malha. Mas, se você observar a pele de uma ave, você vai ver os pontos, aquele losango, e você vai ver cada losango, cada ponta, é um ponto de pena. Então, Tupinambá, na minha concepção, que eu entendi que Tupinambá era um tipo de semideus, deuses, né? E era usado esse, 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 esse manto, pelas magés, pelos pagés, porque essas magés também eram semideuses, porque ela tinha que transmitir esse conhecimento, que eram nossas benzedeiras, nossas parteiras, nossas anciãs, que transmitiam o cuidado com essa menina moça, né? Então, tinha que transmitir, então, não é qualquer pessoa. E aí, essas pessoas, essas mulheres, são sumidas da história, né? A história deve, a história não registra, os jesuítas, não vieram registrar as mulheres, eles vieram registrar essa questão mostrada pelo olhar dele, o mundo dele. Eu vou perceber isso, isso aí vai me trazendo perguntas, e eu falo, como assim? Por que o manto é feminino? Por que eu tenho essa ideia que o manto é feminino? Estou com essa... E aí, de repente, me despenca do Rio de Janeiro uma pessoa, que é outra menina, Fernanda, e ela vem, me tira a foto, eu estou fazendo um manto, a gente faz umas fotos, e aí, de repente, ela me traz um livro, que é O Rio Antes do Rio, que aí eu vou ver uma imagem, a primeira capa que traz, é uma mulher usando o manto tupinambá. É uma mulher tupinambá na gravura, usando o manto. Mata a charada. Mata a charada que as mulheres usavam o manto. Mas não só isso, porque com a exposição, também, obrigou as pessoas a pesquisar mais, correr mais atrás dessas gravuras. E aí, encontrou uma outra gravura que é de 1505, aonde foi desenhada na Europa, com o imaginário do europeu, mas está lá uma mulher sentada, com a criança no colo, e uma criança em sua direção levando uma pena. E essa mulher, ela está usando o manto tupinambá. Eu achei, é uma coisa assim, que está lá, mas que hoje, essa imagem que foi feita lá, eu me vejo, porque o meu filho, pequeno, ele trazia, ele catava a pena no terreiro e vinha, me trazia a pena que era para colocar no manto. E é um manto para cura. Ele trazia a manta, um manto, a pena para o manto, que é o manto, que é o assojaba, que é a cura. Ele queria para o mundo ser curado, para as pessoas serem curadas. e quando o cacique usasse, ele iria curar o mundo, que foi feito para uma questão política, para uma incisão política. E meu filho dizia que era para usar, que era para uma incisão de cura do mundo. E realmente aconteceu, que quando o Babá usou o manto, a gente teve o ritual de consagração do manto, o Babá usou o manto na colação de grau dele, mesmo que foi um sistema molário, mas ele usou na comunidade. E aí também, nesse usar o manto, houve já a questão da vacina, de vir para a vacina, a vacina chegar na aldeia, da vacina, né, chegar para a população. Então, realmente, o que Ori dizia para mim que ao fazer o manto, o manto está pronto e o cacique usar o manto, ele ia trazer a cura. E eu acho que é isso. E ele queria saber se o tio dele iria virar o super-herói, né? Que eu acho melhor ainda, né? Quem ia usar o manto é um super-herói. E aí ele vai perguntando, mamãe, e quem era que usava o manto? Aí eu tinha que contar para ele que eram os pajés. E as mulheres também usavam. Aí ele, as mulheres Tupinambá, né? As mulheres Tupinambá usavam o manto. Tem que enfatizar que era mulher e que era Tupinambá. Então, o manto não só mexia comigo, com meus sonhos, mexia com ele também. E até foi mexer com esse projeto que eu e Dani, eu e Nath, tem, que é do livro infantil. E que a gente trouxe para essa trama é Gustavo Apichana, que é Gustavo Caboclo. E ele é o maior, ele desenha, né? é designer, ele faz desenhos. E esse desenho dele me mexeu muito comigo quando encontrei ele na, na, em São Paulo, no Vai e Vem, porque ele tem um desenho maravilhoso e ele tem um desenho que ele estava fazendo em rede, né? E, e que era uma linha, eles plantavam a bananeira, né? O menino virava de cabeça para baixo, era um pé de banana, de repente a linha virava uma pessoa, um homem, plantando bananeira. É uma linha única. E quando eu fui fazer o manto, eu fui absorvendo todas essas informações, porque o manto foi feito numa linha única. Esse manto que eu produzi, eu não produzi ele quebrado como se fosse o gereré. Eu tive que desenvolver uma outra técnica, que eu chamo de uma cosmotécnica, também, porque tem essa ancestralidade, tem todo esse, esse contato com o ancestral, com o ensinamento dos encantados, com a vivência da comunidade. E aí eu fui entendendo o corpo, entendendo aquela história, entendendo aquelas imagens, e aí eu consegui fazer isso tudo em uma linha única, sem quebrar. E aí eu consegui fazer o manto. Então, o manto, ele tem uma vontade própria, ele é a pessoa, ele é a entidade. Né? Ele, se só ele é. E aí, quando eu vejo o manto na Europa, o pessoal, por que você não pede o manto de volta? Eu falei, não. O manto, ele é importante aonde ele está, porque a gente vai ver aonde foi que Tupinambá passou, qual foi as pegadas que Tupinambá deixou. E, além disso, é uma ampliação do território do Brasil, do território do Pindorama. Ele conseguiu, além, ele conseguiu sair, né, e atravessar o oceano. é um marco para nós. O pessoal não gosta de demarcar a nossa terra, botar pouco. Tupinambá demarcou mais ainda, ele ampliou o nosso território. O nosso território se estende até a Europa, onde estão esses 11 manto. Porque, assim, Tupinambá, ele foi tão além do tempo, ele pensou tão além, porque ele deixou pessoas, né, eu vejo como uma, igualmente, o juiz, ele determina uma pena, né, uma condenação. E eu vejo que Tupinambá estabeleceu para a Europa uma condenação, uma pena. E a pena foi cuidar da cultura de Tupinambá, da existência de Tupinambá na Europa, de cuidar desse manto. E que a gente possamos hoje, outros, nós hoje, nós Tupinambás, podemos ir até ele e entender ele e ouvir ele. porque o manto tem algo a dizer. Esses mantos tem algo a dizer, ele não é um objeto. É igual, o pessoal olhou assim, a tesoura é um objeto, mas o Ori falou para mim, não, mamãe, a tesoura falou comigo. O manto falou também comigo. Então, para nós, os objetos não são objetos. E o objeto que está relacionado ao encantado, que nos direciona, é o que é mais importante e mais sagrado para a gente. e hoje o manto para mim pediu para ecoar a voz do manto. E ecoar não só o manto, como a voz dos nossos deuses. Ele pediu para ecoar a existência e a proteção da mulher, porque hoje as mulheres indígenas, ao longo desses anos todos, vêm sofrendo genocídio, massacre, violência e tudo mais. e o manto é uma proteção, é uma cura. E aí o manto, quando você veste o manto, você está protegido, você se protege, você se camufla, você está... Então, é uma coisa assim que o manto, só ele, né? Eu falo com muita paixão porque eu sinto o manto vivo. Eu não sinto o manto como um objeto parado lá. E eu trouxe o manto em movimento. eu quero trazer o manto vivo. A gente fez a consagração do manto, o cacique veste o manto. O cacique foi ordenado pelos encantados não usar mais o coca, mas sim o manto. O pessoal, a gente conseguiu que o manto que eu fiz agora, o segundo manto em 2021, para essa exposição, porque tem essa missão de ecoar, das pessoas entenderem a visão e ver o manto, a retomada, a volta do povo Tupinambá, porque está sempre surgindo o povo Tupinambá. E é importante a existência desses povos, principalmente no nosso país, que está sofrendo uma violência muito grande, o ambiente está sofrendo isso. E ele mostrou que é necessário a gente retomar o território para que o manto exista, porque foi necessário a todas as penas possíveis, desde aves domésticas à da mata. A gente não ia ter a quantidade necessária, um manto que eu fiz é 4.500 penas. Eu fiz com uma dimensão de dois dedos, uma paleta de dois dedos, para poder ter uma dimensão da gente pegar quantidade menor de pena. mas eu aprendi também que existe outra maneira de fazer o manto. Além de fazer ele tipo gereré regular, eu entendi que a gente faz com o nosso corpo, com o pé. Eu vi minha outra prima, mapeei dentro da comunidade, que eu tenho mais outra prima, mais outra mulher que também sou detetora desse saber de fazer o manto. E ela tem um outro jeito de fazer, ela faz o manto não, ela faz o gereré aberto, ela não faz o gereré já fechado, já circular, ela faz o aberto para depois fechar. E foi interessante também que eu botei até a Daniela para pesquisar, procurar umas imagens que eu tinha achado no livro que não tinha referência. E ela foi e achou três imagens maravilhosas, inclusive uma de uma mulher, mesmo que seja no imaginário do europeu, mas é uma mulher, uma mulher vestindo um manto, completamente com o manto, completamente emantada. completamente com a sojaba. Então, e eu achei a coisa mais linda do mundo. E ele vai mostrar cada dia mais que a mulher, ela está presente, não só como ela, as mulheres são presentes nos rituais, elas são necessárias nos rituais, mas também elas são empoderadas também com esse manto. E aí, o manto, ele tem essa voz e atrair essas pessoas para essa rede. E essa rede cresceu através de um outro céu, através de Felipe, que a menina mandou eu tirar umas fotos, mas ela queria uma parede branca. Eu falei, moça, a parede branca você só vai encontrar no museu, porque o manto que estão lá estão nessas paredes brancas. A que eu fiz é para estar no ambiente, é para estar no movimento, é para estar na natureza, é para me explorar. Eu vou botar ele de vários ambientes, não é para ele estar em uma parede branca. E aí ela, entendi, entendi, mas não foi falando para ofender nada, não, mas assim, para sentir que o manto, ele não queria mais estar naquela condição, ele quer estar vivo, ele precisa estar em movimento. Então, quando eu vim da Europa, eu trouxe o manto comigo, ele veio parte comigo. E assim, quando eu vejo outros mantos, as imagens do outro manto, eu vejo o empoderamento, eu vejo assim, eu tenho uma imagem que até mandei para a Nath, que a gente caminhava no caminho, sempre íbvia e nunca tinha prestado atenção. Tem uma árvore bem enorme, ela é coberta com outras rejeiras, outras ramas e a copa da árvore, e ela parece uma entidade, um espírito olhando para a gente, de cima para baixo, assim, olhando. E aí, quando eu vejo essa imagem, eu vejo o manto, quando eu vejo algumas imagens do manto, ele é tipo uma entidade olhando para mim. Eu vejo os encantados olhando para mim, eu vejo eles querendo se comunicar comigo. Eu falei, vai ser maravilhoso ouvir o que eles têm para me dizer, o que eles vão me mostrar, que na verdade eu tenho visão, eu tenho um sonho, eles sonham comigo, eu sonho, eu sonho e eles vêm falar comigo através do sonho, que é o melhor portal, é o melhor lugar de comunicação. Você não fala por telefone, não existe a linha que ninguém vê, mas o outro recebe a comunicação. então, esse outro lugar que ninguém sabe qual é, que ninguém sabe o que ver, mas esses sonhos, é esse lugar de portal, é essa linha que se comunica comigo. E aí, esse manto, ele vem cada dia mais reforçar o nosso território, a existência do nosso território, e tudo a seu tempo. E eu acho que vai chegar o tempo do Guará voltar, e porque, para ele fazer a nossa nova revoada, e essa nossa revoada que ele fizer em nosso território, em nossos manguezais, para ter, realmente, deixar várias penas para me confeccionar de novo um manto da cor de Guará, para o desejo dos outros, para a realização do desejo dos outros, porque o manto que eu trago, eu trago a cor da terra, a cor da natureza, a cor do território, e a cor da luz. Então, é um pouco disso que eu trago para vocês sobre o manto do Pinambá, ou a Sojaba. Ou a Sojaba, do Pinambá. Sojaba, do Pinambá. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Gostéria. Foi um momento muito importante, muito belo, muito lindo, muito cheio de poesia, através da sua fala. Você nos encantou, né? você nos encantou com essa sua trajetória, que é também a trajetória do seu povo. E a trajetória do futuro também, através do seu filho, e através dessa perspectiva desse pássaro que vai poder reencontrar as suas cores, né? Isso quer dizer que o seu território vai de novo reencontrar a sua diversidade, a sua beleza, através de todos os pássaros que vão poder voltar a habitar esse território. Então, isso é muito lindo. Eu vou deixar a palavra para as minhas, porque eu estou me entusiasmando, mas eu deixo a palavra para as minhas colegas. Obrigada. Realmente é quase difícil tomar a palavra depois de tudo que ouvimos de todos e, sobretudo, de encontrar a folga para controlar esta emoção que foi ouvir as suas palavras, ouvir a palavra do seu povo e, sobretudo, também ouvir a palavra dos encantados. Que, no fundo, agora compreendi muito melhor a dificuldade de traduzir os encantados e, há um bocadinho, as colegas falavam desta... de encontrar juridicamente um estatuto para os encantados. Fiquei a pensar nestes seres mitológicos que são, no fundo, são os que atravessam a língua do tempo. Então, bem, que atravessam a língua do tempo e a Glicéria respondeu a muitas perguntas que eu tinha sobre a questão da restituição, sobre como é que se guardam estas memórias. Foi, enfim, passando esta parte da emoção, foi muito bonito também toda a maneira como restituiu a viagem. E eu que li, sobretudo, retratos de viagem e que também tive a possibilidade de ver o ano do Pinambar, porque em 2005, quando cheguei praticamente dois anos depois de ter chegado à França, pude trabalhar na exposição e foi muito bom ouvir aquilo que disse, sobretudo sobre o que contam os objetos, o que é, no fundo, um objeto que não conta uma história, não vive. E lembrei, não sei se tem dois minutos, mas ouvir também o Filipe, ouvir a Daniela, lembrei-me de um poema da minha infância, também ouvi-la falar de relação com os antepassados, que é o poema da Pedra Filosofal, escrito nos anos 1950 e 1956, que era também um poema de guerra, só recitado um bocadinho, que diz, enquanto o homem sonha e avança, o mundo pula como uma bola colorida nas mãos de uma criança. Eles nem sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. Isto, enfim, só dando um exército e pensar nestas histórias todas que tem também com o seu filho e da maneira como o referiu também, como é que é guardar as memórias. E haveria muita coisa para lhe perguntar-se como é que depois quando se foi à aldeia, como é que foi este encontro com as pessoas da aldeia para transmitir estas memórias vivas? Como é que foi esta partida da memória como linha do tempo? Se vamos abrir já o debate. você assim, ah, em sério, talvez você tenha uma certa dificuldade em entender o português de Portugal da minha colega. Pode dizer, pode dizer, todos nós. Ninguém vai ficar chuteando, mas isso também está em dificuldade para perceber. Sim, então, eu vou traduzir. ela gostaria de saber como é que você trouxe esta memória dentro da sua comunidade depois, na minha, neste artigo do tempo. É isso que eu fiz? Sim, sim. O momento da tradução, eu também posso tentar falar português do Brasil. sobre estas questões da memória como criação do mundo. Um mundo. Olha, o que eu notei, em sério, é que você, esse projeto, ele está, ele está revitalizando a memória também, porque você está fazendo um livro, houve um filme, há uma exposição, então, tudo isso são coisas que revitalizam a memória e também houve esse momento tão importante de que você fala que aconteceu em agosto, que foi a entrega do prêmio honoris causa, quer dizer, da distinção honoris causa para seu irmão. Então, o manto estava no primeiro plano e o manto estere sempre no primeiro plano, mas não é só um manto, são todos esses mantos que você está confeccionando. Então, nos falem um pouco disso. Tem na internet uma entrevista de você que é maravilhosa sobre a exposição de Brasília também, que eu encorajo todo mundo a olhar essa apresentação que é realmente maravilhosa, onde a gente vê tudo isso e todas as ligações que você está, você está falando de relacionamento e é realmente nesse sentido que me parece que você está colocando o acento sobre a importância do manto Tupinambá. Tupinambá é coisa do passado, que é o que tinha dito também a Nathalie Pavinique sobre a questão que muitas vezes nos museus há uma ideia de que Tupinambá é coisa, que os matos Tupinambá é coisa do passado e que está nos falando de coisa do passado e aquilo que me parece importante é que você também está mostrando que não, que o passado e o presente estão vivos e de mãos dadas. Sim. Então, vai responder agora, Brigitte? Pode responder, pode responder, sim. Depois vamos fazer o outro acento para os outros cuidados também. Então, o manto, como eu já falo, ele está nos nossos cantos, ele já está na nossa memória, ele não está longe da nossa memória. Ele, quando a gente canta, ecoa, e quando, ao fazer o manto, aí eu vou mexer com várias coisas, e as pessoas também, na comunidade, não se faz um manto só, fazer um manto. Ai, foi sério que fez o manto? Não. Território fez o manto, porque foi as crianças, foi as mulheres, foi os pássaros, que eles deixaram a pena para mim, o gavião. As pessoas pensam que é coisa assim que não é, mas, gente, assim, o manto, eu sonhei, eu tive dois, três sonhos com o manto. Outros, o manto mesmo, os pássaros, eles conseguem, a gente consegue se comunicar, como os mais velhos falavam, que nós falávamos antes com os pássaros, com os bichos, com os animais. Eu acho que não é tão distante não que a gente fala com eles, eles vêm até a gente, eles se aproximam da gente, ele fala o que eles querem. Então, para a gente, isso aí, essa ligação nunca foi quebrada. a gente tem isso lá, vivo na nossa família, principalmente, a gente tem os nossos e a gente sabe entender o que a natureza está passando, está sofrendo. Então, eu sonhei, o manto veio me perguntar com que penas eu estava fazendo o manto, o sonho. aí eu falei com pena de galinha, com pena de pavão ou com pena de peru, aí fui falando a diversidade e pena de gavião. Só que as penas de gavião, eu, na minha infinita, achando que estava abafando, vou colocar as penas do gavião no capuz, porque o gavião tem a virtude de voar alto, planar no ar, visualizar a presa e mergulhar e pegar a presa. Então, essa é a melhor virtude que tem para você estar colocado em coca na sua cabeça e para você ter um capuz sobre a sua cabeça. Então, você vai adquirir a virtude do gavião. Aí o manto fala para mim, você está certa, mas espera aí, quando o gavião voando, planando, uma hora ele vai ter que pousar, certo? Eu falei, certo. Vocês acham que todo mundo sabe que o gavião tem que ir pousar, né? Aí ele falou bem assim, e na hora que ele pousar ele estiver cercado, se ele estiver numa mira de um caçador, o que é que ele vai fazer para se livrar? Aí eu fiquei pensando, né? Já era, né? Gavião não tem, ele não tem essa outra habilidade. Aí ele, então, pense nos pássaros terrestres, porque mesmo que ele esteja cercado, ele, e a pessoa piscar, tirar o olho, um instante, ele desaparece, ele sonha, ele se torna a própria natureza. E eu acordei desse sonho. Aí eu fui na casa de manhinha, é perto, a gente conhece, a gente foi lá no fogão, lá tem um fogão de lenha, manhinha estava lá correndo café, fazendo as coisas. Eu falei, mãe, eu tive um sonho, aí contei o sonho. Ela é mesmo, Célia, é a Tururim, a Lambu, a Perdiz, aí começou a falar o nome dos pássaros que não voavam, e a Saracura. Ah, Célia, tem um pássaro que você cerca ele, se depender, ele pega, bota a bundinha para cima, você pensa que é uma flor. Aí tu não sabe onde é que ele está, porque ele é uma flor. O Tururim, ele canta, aí o outro canta, aí ele vai e responde até se encontrar. e ela foi falando de cada um pássaro que eu não conhecia. Então, esse espaço de transmissão de memória se deu com a ligação também dos sonhos através de guiada pelo manto, porque eu também não ia ter essa sacacidade de perguntar à minha mãe, né? E nem os outros mais velhos. E aí, Babau, não, Célia, eu faço, Arapuca, e eu pego, realmente tem isso mesmo, faz sentido. aí eles tiraram, pegaram a pena, soltaram o pássaro, me entregaram, e essas penas encontram-se dentro do capuz do manto, porque precisa dessa virtude. O manto, ele, eu fiz, a pedido do encantado, eu fiz dois mantos. O manto que o cacique veste e esse outro manto que está na exposição. Então, somos dois mantos, que foi a pedido de um anterior. E aí, eu sonhei com os homens gigantes, enormes, ter aquelas sombras, se eles projetar sua sombra na parede, enorme, né? Então, eram vários homens em ritual, e eles saíram de uma serra e passaram na frente da minha, da serra de lá de casa, e eles me viram, eu estava no terreiro, lá de Junto do Fogo do Toré, aí eles me olharam de cima para baixo, né? E aí, estava eu lá, ele, você quer vir comigo? Aí eu falei, é, já que eu não estou fazendo nada, eu vou. Então, eles seguraram na minha mão e eu dei assim, mais ou menos, no joelho, né? Eu não sei para a estatura, não, porque eu sou 1,56m, mas eu dei assim, tipo, no joelho dele. E aí, ele me conduziu junto e a gente passou pela serra e foi para outra serra. Chegando na outra serra, tinha um painel enorme, de aranha, de teia de aranha. Chegando, estava largo assim, mas era um painel enorme. E aí, esse painel de aranha tinha folhas e estava tudo coberto e ele chegava, passava um e botava uma folha, uma palha de junçara, cobrindo essa, grudando na teia da aranha. E passava, um ia, outro passava, outro ia, outro passava. e aí, de repente, um chegou e falou assim, você quer ver o que tem ali? Eu falei, quero, curiosa eu. E eles suspenderam a palha da junçara. Quando eu olhei embaixo, tinha três mantos. Dois eram de pena, de pássaro, e um terceiro era de pele, de animais. Era o terceiro manto. e acordei desse sonho. Então, eu não sei o que é que o manto está tramando para mim, o que ele quer me mostrar ou o que ele quer dizer. E eu fico sempre atento ao que ele diz, a esses sonhos, a essas coisas, porque pode ser que seja nada, pode ser que seja algo, seja muito. Então, é muito importante, essa memória, a transmissão da memória. para que a gente possa entender. E aí, esses meios que estão sendo divulgados o manto é um meio de ecoar a voz do manto, do manto e mostrar que ele tem ainda, ele existe, ele é uma personalidade, ele não é um objeto, e ele se comunica e ele atrela as pessoas para essas tramas. Como um tupinambá com o seu manto, com o seu assojado, ele se torna um pássaro terrestre. então, ele se torna a natureza e ele é um pássaro terrestre. Então, é um meio que o próprio manto vem desenrolando. Aí, a gente está com essa história para contar para as crianças, para manter essa memória. Aí, a gente está tentando, em Salvador, vai ter o manto em movimento, vai ser passado pelo fiasco, Bahia, vai ter uma projeção do manto nas paredes históricas, dos mantos das fotos que eu fiz, e aí vai conduzir até o manto que a Caissara está usando, uma carapuça que eu fiz também, e aí vai ser projetado na parede em tamanho gigante, e eles vão estar colocando em movimento e vão filmar. porque foi isso que eu falei, o espírito do manto está em movimento. Então, o manto está vindo, foi para a posto seguro, vai estar nesse momento ali em posto seguro, e aí, esse é o manto que vai andar, esse é o manto que vai percorrer aonde chamar, ele vai. Mas, um outro manto que eu não sei qual é, como é que vai ser, porque possa ser que outro manto queira falar algo que eu não sei, para sair esse terceiro manto. Eu não vou dizer você que vai fazer um terceiro manto, porque é ele que conduz. Ele tem essa personalidade. Muito obrigada, Glicélia, por eu chegar aqui no Rio de Janeiro, do Vilma. Muito obrigada. E daqui a algumas perguntas, eu vou deixar a palavra, Obrigada. Eu tenho uma pergunta, estou também muito emocionante, feliz, e queria parabenizar para a sua fala maravilhosa, a sua e também de toda essa mesa, que terminou assim, essa história do mundo, que ficou muito, muito interessante. Eu pensava, escutando vocês, que podíamos ter chamado essa mesa a mesa das retomadas, que é uma mesa de muita esperança, porque a gente escutou a Daniela nos falando de retomadas de terras, como um gesto político, que é constitutivo das comunidades, e mesmo de toda a vida social, e também escutando o processo de retomada da luz encantada, no sentido de dar mais espaço aos entes encantados, por exemplo, na educação, mas também em todas as decisões que interessam às comunidades. e também o Felipe nos falou de retomadas de sonhos, e que são sonhos que atravessam, a gente escutou desde os tempos, dos mitos até hoje, sonhos que atravessam as gerações, os territórios, os espaços, o tempo, como você falou também, esse gesto de abrir uma roça, que é o mesmo que fiz no caminho do mito inicial, que eu fiz agora, o Megaro, é fundação da aldeia, eu começo a construir a vida, eu achei, nesse tempo de pandemia, de agonia, de dificuldade, de tragédia, falar de retomadas, como vocês fizeram, eu achei muito importante e maravilhoso, e talvez um caminho para sair dessa visão do antropoceno, que é talvez muito quadrada, porque a gente erra, essa palavra faz referência de que são os humanos que acabaram, não estão acabando com a planeta, mas a gente está escutando nessas histórias de retomadas que não é todos os humanos que estão acabando com o planeta, eu achei muito, não sei se tem alguma pergunta, mas é um convite para a retomada, todos, se centrar no essencial, talvez na solidão, talvez por isso o tempo de na pandemia, onde a gente volta sozinhos, voltar e se sempre atualizando as lutas políticas de hoje e questionar essa visão que eu falei, do antropoceno. e esse momento que vive em nós, como você falou, que vive, que faz a gente se levantar, se acordar, voltar, se luta sempre, foi muito, muito, é uma lição para todos nós, toda a humanidade, talvez se levantar, se lutar, ver o que está no antropoceno e continuar nas retomadas. Muito obrigada. a Nathalie deve deixar a mesa, então, se alguém tiver uma pergunta a fazer antes que ela deixe essa mesa, eu abro a possibilidade para isso. Fabiane? Eu vou falar em francês. Sim, então, eu vou falar uma outra palavra. Vou tentar falar português no Brasil, nunca me aconteceu. Muito obrigada por esta apresentação muito interessante. Eu não sei se eu tenho uma questão de suprar. Eu falo muito bem português, então, eu não comprei tudo, mas, muitas coisas. Não sei se tem verdadeiramente uma questão, porque não falo verdadeiramente português, e por isso, não sei se compreendi tudo. Mas, eu gostaria de te dizer que eu estou realmente impressionada sobre o que ela montou. Estou a ver para escutar desde a data que está vendo e do rol que não. Fiquei muito impressionada por escutar você sobre o que é realmente um manto, quem é realmente um manto e por todo o papel que ele desempenha. Há muito que eu vou falar para você. que eu vou falar que eu vou falar que eu vou falar Est-ce que tu penses, est-ce que j'espère voir les autres pièces, les autres ventos, les musées européens ou d'autres pièces ? Est-ce que la massue, tu as vu la massue ? Est-ce que tu penses, tu penses voir les autres ventos, les tupinambas ou les autres pièces ? Ou les autres pièces ? A borduna ? A borduna ? A borduna ? Eu acho que a Nathalie tem um projeto, né ? É a Nathalie que tem um projeto de levar Glicélia aqui na Europa para fazer uma viagem em diversos lugares e se poderíamos talvez ter uma parceria para continuar essa aventura, né ? Foi o que surgiu depois da visita, teve também Sarah Miranda, que é uma amiga nossa também, que tem uma produtora. Enfim, e também do projeto que a Fabienne nos apresentou junto com os Guayampi. Enfim, ver como que os museus estão trabalhando junto com os povos indígenas para reaviver justamente as peças da vida, essas peças que estão lá. E aí, com a vontade também de Célia e de outras pessoas também da comunidade, é isso. ver de que maneira também os museus podem proporcionar essas parcerias para poder fazer com que representantes de tal povo podem ter acesso e trabalhar junto com as peças, que a Fabienne já vem trabalhando bastante tempo também com isso. Então, a iniciativa assim é bem legal. Então, vamos tentar. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. É um prazer de continuar a falar em torno do manto, sobre todas as memórias francesas e as memórias que se cruzam em cima do manto. e outras pessoas. E outras pessoas. Célique, eu... Não, não, pode fazer uma pergunta, Célique. Sim. Bom, vou tirar um pouquinho minha máscara para que me veja melhor. Eu decidi fazer essa pergunta animada pelo seu sorriso maravilhoso. Eu sou a mãe de Daiera Tucano. E Daiera Tucano, viajando a convite por vários lugares, ela viu, não sei quantos, dois, talvez dois ou três mantos do Pinambá, pela Europa. Depois disso, ela ficou muito tocada e decidiu fazer um manto que seguramente você está informada a respeito, que neste momento está na Bienal de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho que, como é minha filha, eu conheço ela. A primeira experiência, acredito, pelo menos em invento de que a conheço. A primeira vez que eu tive experiência, que eu vi minha filha com sete anos de idade, com relação a enfeites plumários, eu tinha ido para São Paulo, nós estávamos morando em São Gabriel da Cachoeira, que ela é filha de Álvaro Tucano. E estávamos morando lá, eu fiz me mostrar na USP, terminei e fui defender e levei ela. E nesse tempo estava uma exposição no Memorial da América Latina sobre arte plumária brasileira. E eu senti uma vontade imensa de conhecer essa exposição e fui com ela. No momento que fomos entrar, que ela viu, ela não quis entrar, estava com sete anos de idade e disse, mataram tudo isso para ficar fazendo enfeites? Eu não entro lá. Eu não consegui ver a exposição porque ela não quis ver. Nessa idade, ela entendeu do jeito dela, de que sentiu pena dos pássaros que estariam mortos para fazer enfeites. Então, pronto. Esse é um evento, corto e passo para outro momento, né? Muitos anos depois, eu acho que talvez faz uns seis anos, entre seis e oito anos, que seu pai começou a iniciação dela na cultura tradicional tucana. A través de uma cerimônia, através de uma cerimônia de ayahuasca. E nessa cerimônia, depois dessa cerimônia, que nesse tempo foi a primeira vez, ela me contou. Ela entrou em contato com seus ancestrais, com os parentes, chorou com as mulheres, conhecendo as histórias, escutou as mulheres, as avós, viu sua avós, viu sua avó que já tinha morrido e que ela conheceu, conversou com ela, chorou muito com ela. E depois disso, ela sentiu, depois dessa cerimônia, ela sentiu uma necessidade muito grande de ter um manto azul. De penas. E tipo um cocar, mas ela sempre usando aqui como se fosse um chale. E foi tão forte, eu me dei conta que ela tinha, por vários momentos, que ela canalizava, ou se comunicava com a espiritualidade ancestral, né? E então, dessa ancestralidade, queriam que ela usasse penas. Ou seja, passou para um lado completamente oposto do que ela pensava, talvez, por um pensamento ecológico que ela escutou na escola. Ela não queria que matassem, ela não queria que matassem pássaros e tal, mas ela passou a ter um sentimento e uma compulsão de necessidade de utilizar enfeites plumários. E ela disse, mamãe, eu sou cobrada, eu me sinto que estou sendo cobrada se eu não uso. Então, é dizer, tem uma espiritualidade aí que meio eu aprendi a conhecer e que se comunica e que força ela a isso. Então, eu interpreto, eu nunca conversei com ela por causa da pandemia e tal, essa capa do Pinabá que ela fez. Eu estou morando aqui na França agora e ela está no Brasil. Ela está mais perto do pai dela agora do que de mim. Enfim, então, ela não sei por que que ela fez essa capa e ela não é do Pinabá, mas parece que foi uma força maior, como você fala, territorialidade. E também tem essa coisa do parentesco, vocês são todos parentes, né? Então, ela sentiu também isso e ela fez essa capa e ela fez uma apresentação fortíssima na Pinacoteca com ela. E eu queria saber o que você pensa, o que você elaborou, sendo observadora desse fenômeno aí que estou relatando para você. Então, prazer te conhecer, porque eu, quando fui apresentar o manto lá na exposição, o manto saiu daqui da aldeia em ritual. Aí fui levado pelos meninos lá em Brasília, na Marcha pela Vida, da ATL pela Vida. Aí, logo depois, eu fui na Marcha das Mulheres. E lá a gente ficou ao lado da Funarte, o lugar onde ia expor o meu manto. E aí, de repente, chega a Dayara, né? Dayara Tucano, que a gente conhece aqui. E conheço o pai dela, né? Que é a Álvaro, né? E aí a gente... Então, a gente tem esse contato, né? E aí eu falei assim, eu estava curiosa para te ver, porque a gente se vê sempre... A gente se viu lá em Portugal, na Mostra Ameríndio. Aí, depois, ela foi, entrou em contato com o cacique para produzir esse manto, né? Para fazer essa exposição. E aí, depois, aí veio aquela apresentação toda, o pessoal mandaram para mim, achei fantástico, né? Muito interessante, ainda mais vindo das mãos dela, de uma mulher. Eu achei mais incrível ainda, né? Que vai dar... vai desconstruir aquele... Aquele olhar, né? Do homem, né? E aí, de repente, ela faz essa... Essa bela apresentação. E aí eu tive a oportunidade de estar com ela. Falei, me fala aí, me conta, estou curiosa. Como é que foi estar diante do manto? Que eu vi, você falou que você estava... Foi na Dinamarca, você viu o manto, estava presente o manto. E eu queria saber de você, qual era a sua... Qual foi? Ela, não, Sélia, aquilo ali é sobre comum. Não tem... Não tem um palavras. Eu tive que voltar lá, junto com o meu companheiro. A gente estava com um grupo lá. E a gente teve que usar o rapé, usar o caixinho, fazer as nossas orações, diante da nossa entidade que estava ali presente. Eu achei, falei, aí sim. Aí eu entendi, a gente se entende, né? O parente se entende um com o outro. O que se trata, né? Do que está falando. E eu senti que ele falou que estava ali na missão dele. Ele estava ali cumprindo a missão. Mas que ela também voltava com a missão. E aí ela fez essa repercussão, né? Que hoje está lá na exposição da Birnal. Que é muito interessante, né? O trabalho dela. E aí ela fez uma outra proposta. Célia, eu quero, depois dessa Birnal, fazer um... Levar esse manto e entregar ao povo do Pinambá. Eu quero ir lá para fazer essa exposição lá na aldeia. Entregar o manto na aldeia. Então, olha o percurso que o manto faz, né? Olha o todo que ele faz. E não foi necessário matar... Não foi necessário matar... Não precisa matar para o manto existir. Porque os pássaros, assim como o nosso cabelo, que ele se desprende da pele, do couro cabeludo, as árvores também se... Elas também se desprende as penas. A gente pode colher as penas. E o Pinambá usava muita técnica, né? Não era só para usar os pássaros para se alimentar. Eles usavam a técnica até de mudar a cor dos pássaros. Das penas dos pássaros. Então, para falar da tecnologia do Pinambá, né? E de como ele fazia o manto, a trama. A trama que se parece com a pele do pássaro. De trazer todas essas informações, só sentindo o manto que ele conduz. E o que Dayara sentiu. É incrível, né? A gente não faz uso da oasca, a gente não faz uso do... A pé, essas coisas a gente não usa. A nossa questão é os cantos. A gente tem cantos, né? A gente canta. A gente tem essa... Ouvir os cantos é fundamental, né? Para poder fazer esse contato, esse elo com o nosso desencantado. E eu fiquei muito feliz de saber que foi uma grande artista, de uma grande mão, né? De uma pessoa. E você está de parabéns. Pois ela é muito querida, né? No meio da gente. Ela é uma pessoa muito querida. Merci. Obrigada. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa participação. Vamos ter que encerrar esta mesa e fazermos uma breve pausa antes da próxima. Mesmo muito obrigada por tudo. Obrigadíssima, então. Até breve. E para os integrantes da mesa seguinte, nós vamos fazer uma pausa, nós não cooptamos a ligação, acolhemos os participantes da mesa seguinte, que estão longe, longe daqui. e começaremos a mesa às 17h30 aqui, o que corresponde... É que é 15 minutos. Está aqui 15 minutos para os integrantes da mesa seguinte. Então, 15 minutos e a gente recomeça. Obrigadíssima. E até breve. Boa volta para a Serra do Padeiro. Boa noite. Obrigada. Bom dia a todos e todas. para essa última mesa das nossas jornadas a medialidades. Estamos muito felizes de poder reunir pessoas tão importantes e simpáticas, e amigas também, que estão longe e outras que estão aqui, perto da gente, nesta primeira manifestação, ao mesmo tempo, presencial e virtual. O que não é nada simples, mas está se fazendo. Então, vou deixar a palavra para Pascal, que vai falar um pouquinho, introduzir um pouquinho. Boa tarde, muito obrigada por estar com a gente. Vocês lá de manhã, do começo da tarde, quase de noite. Estamos muito contentos de ver vocês todos, e vamos fazer uma mesa. A nossa ideia nesta mesa, bem como não diz o título, era de continuar ver os diálogos, porque todos vocês que estão aqui nesta mesa já tem há alguns tempos, trabalhando nessas questões das curadorias indígenas, ou em museologia participativa, com metodologia, objetivos, campos, especialidades diferentes. E é isso que nós queríamos conversar, e a gente pensou que o melhor era dar a palavra para cada um dos seis, cinco, dez minutos, no máximo cinco ou dez, e depois fazer um debate entre nós. e, rapidamente, estamos saindo de uma mesa maravilhosa sobre o encontro de Pinandá, e pensávamos em princípio começar pela fala da Renata, mas por questão de agenda, mudamos um pouquinho a organização da mesa, e iríamos pedir primeiro a Lúcia, a doutora Lúcia Nazerde, para a sua comunicação. Então, você conhece a Lúcia, que é museóloga, antropóloga, que teve esse doutorado na Universidade de São Paulo, pós-doutorado aqui, em Ander, que é pesquisadora do Museu Paralí-Semirio-Gardi, e também curadora da coleção etnográfica. É professora no programa de post-graduação na Universidade Sociocultural do Museu-Gardi também, membro da diretória do IEP, o Instituto de Pesquisa e Informação Indígena, e também ela coordena junto com a gente, o projeto Colá, memória de encontros, plantas e objetos em coleção, e estamos fazendo junto o Museu Paralí-Semirio-Gardi, e aqui o IERN e os colegas da São Paulo, e o IEP aqui. Então, justamente, Lúcia, é verdade que esse projeto Colá, com o que eu começo, com os seus trabalhos em colaboração, então vamos te dar a palavra, a sua fala é Territórios, Foros Indígenas e Teologia Colaborativa. E agradecemos vocês. Posso iniciar? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Perfeito. Eu devo avisar que, como eu já avisei a Brigitte, eu estou em Santarém, na boca do Rio Tapajós, a internet aqui é bastante fraca e cai frequentemente. Mas eu, na realidade, talvez eu os decepcione, porque a minha palestra vai ser algo, assim, um pouco, vamos dizer, estruturado. tirando a imagem, talvez. Não, não, não. É, ok, o som. Ah, sim, tire o som, tire a imagem. Lúcia! Ah? Dá para ver a imagem? Talvez eu tire a imagem também? Sim. É. Tá bom. Tá bom. Perfeito. Bom, eu desejo iniciar a minha apresentação destacando que o atual governo do Brasil se pauta por uma política anti-indígena explícita, sistemática e intencional que transformou os órgãos e as políticas públicas antes dedicados à proteção dos povos indígenas em ferramentas de perseguição a esses povos com a intenção de criar uma nação sem índios, como denunciou ao Tribunal de Haia a articulação dos povos indígenas do Brasil à APIC. Essa política atinge de modo particular e virulento povos indígenas que vivem em situação de isolamento na Amazônia. Então, os povos indígenas não contratados, sobretudo nos estados do Amazonas, Roraima e Pará. No final de 2021, vencem as portarias emitidas pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que restringem o ingresso e assim protegem o território desses povos isolados. com o próximo fim dessas restrições, o agronegócio, madeireiras, garimpeiros e mineradoras promovem, desde já, invasões e desmatamentos para lucrarem nesses territórios de diferentes maneiras. Alguns dos territórios indígenas oficialmente legalizados, como é o caso das terras indígenas dos Munduruku, Caiapó, no Pará, dos Yanomami em Roraima, já estão invadidas por garimpeiros ilegais em grande número. No território dos Yanomami, eles somam mais de 20 mil homens. Essas invasões colocam em risco não apenas a integridade das terras indígenas, mas afetam a própria vida dos integrantes desses povos. Isso como ocorreu em 12 de outubro, agora, muito recentemente, há 10 dias atrás, quando dois meninos Yanomami que se banhavam em um rio foram sugados por uma draga de garimpeiros e morreram. No Rio Grande do Sul, as ações do agronegócio arrendando terras dos caingangue semeiam a discórdia nas comunidades, o que resultou na morte de quatro pessoas no dia 17 de outubro, domingo passado. O agronegócio, madeireiras, garimpeiros e mineradoras também buscam, através de medidas legislativas, a legalização de toda sorte de ações que permitem a invasão e o esbulho das terras indígenas. Isso significa a supressão de direitos indígenas conquistados através da Constituição de 1988 e preconizavam um país plural e multiérgico. Duas das principais ações nesse sentido são exemplificadas pelo julgamento de inclusão de um marco temporal nos processos de delimitação de terras indígenas, que é uma medida anticonstitucional, e é o da legalização da mineração em terra indígena. Paralelamente, ocorre o desmonte dos órgãos estatais voltados para essas populações, nas áreas da defesa dos direitos constitucionais e da saúde indígena. Eu poderia passar a tarde toda enumerando, elencando, descrevendo tudo o que os povos indígenas estão sofrendo no momento, o que se aumenta a cada dia, mas eu tenho um compromisso dessa mesa foi, é outro, muito embora tudo esteja conectado. Essa situação impede o direito da cidadania dos povos indígenas, e isso afeta todas as demais ações que eles possam e queiram fazer. mas a gente temos que estar solidários e é nesse sentido que eu iniciei a minha fala por aí. Bom, na atualidade, os territórios dos povos indígenas, como todos nós sabemos, não estão restritos às terras indígenas, onde eles vivem e onde eles desenvolvem as suas formas de vida, de uma forma sustentável. Muitas pessoas indígenas já alcançaram os centros urbanos, às vezes temporariamente, às vezes mais definitivamente, e nesses espaços eles encontraram, já não é uma questão recente, já é uma questão que remete ao século XX, os museus, às instituições museais. Os valores do museu, como arte, cultura, que são valores perfeitamente modernos, ocidentais, foram assumidos pelos povos indígenas como legítimos, devido ao fato de que nesses locais estão salvaguardadas numerosas coleções categorizadas como etnoguergas, que se conectam às suas culturas e também a outras populações tradicionais. Recentemente, foram implantadas experiências museológicas colaborativas ou compartilhadas em museus etnográficos brasileiros. Verificou-se, então, que tais experiências constituem campos de atuação particularmente fecundos para o protagonismo atual dos povos indígenas. desenvolvidas em diferentes instituições museais, essas ações se referem ao observo etnoguergo conservados em reservas técnicas. Não só esse é o, como todos nós sabemos, a atuação indígena não se restringe à reserva técnica, mas eu vou tocar particularmente nesse assunto. Esse é o caso, entre outros, dos projetos Kanashinawe e o Mundo das Coisas Carajá, Patrimônio, Museus e Estudos da Coleção William Lipkin do Museu Nacional, o projeto Historiando Inventários Participativos e Musealização do Patrimônio Cultural em Comunidades Indígenas no Estado do Ceará, e o projeto Plantas e Objetos Amazônicos em Coleções, Trocar, Conservar e Significar, mais conhecido como o projeto Colan, que no Brasil está relacionado às coleções do Museu do Estado de Pernambuco e do Museu Pariense Milho-Gelde no Pará, que foi justamente o projeto que a Pascara me ensinou. Esse e outros projetos são o resultado de um movimento ocorrido no final do século XX, no qual alguns museus brasileiros se tornaram campos onde crescem as pesquisas, a militância, o engajamento e as ações políticas. Foram incluídas discussões sobre o papel a ser desempenhado pelas sociedades indígenas no seio dessas instituições, potencializadas através das políticas nacionais de proteção ao patrimônio imaterial, consolidadas no início do século XXI. Essas políticas abriram novos caminhos aos povos indígenas e às suas associações, no aprimoramento de estratégias de documentação e registro de itens culturais musealizados, o que permitiu incluir as instituições que as conservam no horizonte dessas ações. Desde então, diferentes pessoas indígenas têm frequentado os museus e suas reservas técnicas, nas quais acessam coleções e colaboram em exposições. Os museus converteram-se, assim, em arenas de atuação política na produção de um discurso pronto, relativo ao direito à memória diferenciada. Ademais, como um dos resultados do protagonismo indígena, foram criados em várias regiões do país os museus indígenas que constituem espaços de interlocução e de valorização cultural dos povos envolvidos. Diante desse quadro, tornou-se necessário se conferir um novo sentido das coleções etnográficas, o que exige das instituições museais a adaptação a uma nova realidade. isso implica em cambiar as estruturas expositivas, ampliar a acessibilidade das coleções e estabelecer inovadoras formas de relação com os povos indígenas. Esse movimento se apora no pressuposto de que os objetos de museu não são apenas representações de cultura, mas também modelos para a reprodução da cultura, modelos para a prática. eles informam não só sobre o que é determinado como destacou o projeto de Sancirroca. Os objetos visualizados expressam diferentes relações sociais simbólicas e têm uma ampla gama de conhecimentos ambientais, técnicos, estéticos, relativos a uma comunidade indígena específicos, são por ela identificados e reconhecíveis enquanto matrizes de importantes práticas e valores culturais. A museologia colaborativa desenvolvida nos museus busca pensar e repensar os acervos etnográficos a partir de um reencontro das gerações atuais indígenas com os objetos produzidos pelos seus antepassados e que foram colecionados no passado com a expectativa de que possam reativar memórias de parentes ou trajetórias de pessoas importantes e reconhecíveis. Paralelamente, essa museologia busca novas possibilidades de classificação, organização e até mesmo de interpretação e produção de significados sobre os componentes das coleções. Ata-se de um processo de reflexão a respeito de uma nova classificação e organização que é estabelecida em conjunto com os detentores desse patrimônio musealizado. Eu vejo, é assim que eu estou expressando a forma como eu vejo o nosso trabalho através do programa Colam, do projeto Colam. O novo contexto que se desenha nos museus etnográficos engenda muitos desafios para os atores envolvidos indígenas e técnicos. Esse fato ocorre no Museu Paraíso Emílio Geld, salado em Belém, no Pará, e que foi criado em 1866. Atualmente, a coleção etnográfica da Coordenação dos Teintos Humanos comporta cerca de 15 mil artefatos de diferentes categorias artesanais e é representativa da cultura material de 119 povos indígenas da Amazônia brasileira e peruã. Na consideração de suas centenárias coleções, sobre o fato de que o tempo decorrido de alguma forma envelheceu os seus componentes, acarretando transformações de ordem física e conceitual. assim, coleções que eram exclusivamente etnográficas transformaram também em coleções históricas. Portanto, devem admitir outras abordagens. Trata-se de um pré-requisito que possibilita sincronizar este museu com a realidade atual das demandas indígenas no campo museal, relacionadas com o acesso a sua própria história e ao seu direito à memória. Na atualidade, o papel sincronizador do museu deve extrapolar o fazer museológico tradicional, relacionado com a preservação material dos acertos e se abrir para as dimensões sociopolíticas dessa preservação, ampliando os horizontes de reconfiguração das sociabilidades em seus espaços. Para que as reservas técnicas dos museus se tornem espaços de atuação indígena, é necessário efetivar movimentos institucionais afirmativos no sentido de garantir a acessibilidade plena aos componentes de suas coleções e, paralelamente, o reconhecimento dos saberes dos povos indígenas na gestão e qualificação das coleções que essas instituições abram. o movimento sincronizador mencionado é necessário porque se parte do princípio de que os museus etnográficos devem cumprir um papel político e social através da significação que impregna as suas coleções. finalizando, o que está em pauta no campo compreendido pelos museus e suas coleções é o estabelecimento de um necessário ir e vir entre pesquisadores, colecionadores, técnicos de museus e os interlocutores indígenas, os quais devem poder acessar o que foi dito, escrito, coletado sobre eles e entre eles. Essas atividades propiciam que os conhecimentos e a memória agregados a esses bens possam empreender uma espécie de viagem, entre aspas, de volta para suas culturas de origem, onde serão paulatinamente processados sob a forma de novas comissões. Muito obrigada. Muito obrigada, Lucia. Muito obrigada pela anorama dos trabalhos no Brasil e, em particular, no museu. Essa proposta com seus projetos de repensar as classificações, a conservação e até as coleções para que o museu seja verdadeiramente um espaço de atuação dos povos indígenas. E muito obrigada também por recolocar esse nosso tema de hoje no palco político atual brasileiro, porque, de fato, estamos falando de mobilização política, então, estamos trabalhando em cima dos museus e, de fato, a apropriação das coleções de outros, os parceiros indígenas dos nossos tratados. A gente continua sem fazer perguntas e, ou sim, não? Então, vamos escutar agora, em espanhol, o professor Fabiano, que é associado de museologia da Universidade de São Paulo, que é responsável do Master do Museu e novas medias da Universidade, e seus trabalhos focalizam essencialmente os museus etnográficos, os museus da sociedade, assim como a museologia hispânica. Este, tem várias publicações e entre as que nos interessavam mais eram os livros do Museu Etnográfico ao Museu Multicultural, a Próxica de uma transformação global, também o Escribir a museologia, método de investigación, redacción que escreveu com o professor Fausto Amérez, recientemente. Então, le damos a palavra em espanhol. Obrigado, bom dia, 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 como museólogo, como pessoa que desde a universidade se interesa ao tema dos museus dentro de um gran campo que se definiria como a museologia, como aspecto mais teórico dos museus. Então, a museologia, é um campo de estudio que é muito diverso, hoje em dia muita gente que se interessa por os museus, que integramos dentro da museologia, que podem ser historiadores do arte, historiadores, antropólogos, economicistas, todas, uma série de pessoas que se interessa aos museus desde diferentes pontos de vista, se pode interesar justamente à história dos museus, à história colonial também dos museus, a as maneiras que se vinculan os museus a temas mais bem de poder, também as maneiras de exponer, como se expõe dentro de um museu, também as técnicas que existem para exponer e para melhor também vincularse aos públicos que nos vêm a visitar, pois, tudo isto se integra dentro do campo da museologia, então, hoje em dia há grandes também debates que interessa a toda esta comunidade de investigadores, que sejam historiadores, antropólogos, etc., que se interessa por os museus, que pode ser durante um tempo, há sido o vínculo entre museus e desenvolvimento local, dentro dos 70, 80, pois, era um tema muito em foca, e que deu lugar também a a creação de eco-museus, que provavelmente conhecêis. Também, nos 90, um tema que interessava muito era o tema do multiculturalismo, todo mundo se interessava por isto, pois, eram antropólogos, historiadores, etc., e hoje em dia, pois, é mais, o tema do post-colonialismo, ou o post-colonialidade, como mais bem se define o campo anglosajón, ou o decolonialismo, ou a decolonialidade, que é mais bem algo que se desenvolve hoje no campo latinoamericano, mais bem, e brasileiro, por suposto. Então, o tema do decolonialismo, que entendo que é o que mais nos interessa aqui, é um tema que é uma reflexão teórica, repito, que se procura fazer desde a universidade, no caso, de saber como hoje em dia se pode reinventar a maneira de trabalhar dos museus fora de uma perspectiva mais bem occidental, racional, científica do mundo, a partir de uma cosmovisão mais europeia, e de tentar ir mais além disso e ver como outras cosmovisões, outras sensibilidades, outras historias, outras estéticas também e éticas, podem influenciar em outras maneiras de pensar o museu, outras maneiras de exponer, outras maneiras de pensar as conexões mais além da perspectiva occidental sobre isto, que estão dentro dos museus, os museus vai a son. invenções occidentais, mas hoje em dia se repensam como pode ter uma museologia que não seja occidental, que integre outros pontos de vista, e isso é um campo que hoje em dia é muito importante dentro da museologia de reflexionar sobre tudo isto. E no Brasil, por suposto, na América Latina de maneira geral, hoje em dia está muito por delante nesses aspectos de museologia de colonial, em que é marinho de chagas, que é muito importante no Brasil, em Bruno Bruno Suárez, em Rio de Janeiro, que está mais bem repensando todos estes temas de como se é escrito a história dos museus desde uma perspectiva occidental, como se poderia reinterpretar, reescribir desde outras perspectivas no occidentais. Então, por suposto, tudo isto tem dado a muitos debates, muitas críticas, essas reflexões, sobre todo na França, que não se entendam muito bem durante um tempo, e hoje em dia também está muito dentro da universidade, todas essas reflexões, e, por suposto, isto não se quedou dentro da universidade, mas também tem um impacto claro nos próprios museus, em sua maneira de trabalhar, em sua maneira de exponer. Há um vínculo claro entre museologia teórica e museologia práctica, como dentro dos museus, pois também nos nutrimos dessas reflexões teóricas sobre como exponer o que é um museu, etc. E isto podemos encontrar de duas maneiras. Na primeira maneira, dentro dos museus que alguns han podido calificar de museus étnicos, de museus comunitários, de museus rivales, que são noções que existem, que são museus que nascieron nos 70, já no Canadá, nos Estados Unidos, e depois já na América Latina, na África, incluso em dia na França, mas não na França metropolitana, mas na França em ultramar, em Nova Caledonia, em Las Antillas, em Guyana, que são lugares onde há poblaciones autóctonas, que não as há na França metropolitana, e onde han existido e siguen existindo, siguen creando museus mais comunitários, étnicos, que integran todas essas perspectivas de primeira mano, para trabalhar, retrabajar, repensar o que é um museu, que é uma conexão, entre os museus e as comunidades, e todas essas questões. E hoje em dia, o segundo aspecto, que também é interessante, é que também os grandes museus, mais bem, se vemos os primeiros museus étnicos, comunitários, e tal, os segunos museus são mais os museus mais maioritários, os museus dos blancos, se queremos, os grandes museus nacionales, que também hoje em dia, na América Latina está claríssimo, han integrado todas essas perspectivas dentro de suas actividades, repensando-se, e isso também se vê na Europa, onde os grandes museus han sido muito criticados bajo essas perspectivas, por ser coloniales, etc. E hoje em dia, estão muito criticados por a sociedade também, que estão muito receptivas às teorias da decolonialidade, do gênero, da interseccionalidade, e tudo isso. E são os grandes museus, hoje em dia, não só de etnografia, mas também de arte contemporâneo, de arte, de história natural, estão integrando isto, tratando de colaborar com as comunidades, poner em marcha das práticas experimentais, trabalhar as restituições, por suposto, depois já nos podemos perguntar se é suficiente ou não, isso está claro, mas depende, segundo o meu ponto de vista, mas hoje em dia, são temas que estão muito presentes nos grandes museus, mas que, como dependem também da política, quando são grandes museus, também isto os limita, em certa maneira. Pois bem, isto para dizer, que a museologia, todas as questões hoje em dia estão muito presentes na teoria museológica, e também na arte. Aqui, obrigado. 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 Por esta apresentación que foi muito sintética, mas muito abrangente, não sei dizer, em espanhol. Não sei dizer em espanhol. Bom, que é um grande museu, não sei dizer, não sei dizer, poderíamos aproveitar para fazer perguntas, a ele? Ah, nas perguntas, não, perguntas a ele. É que eu sinto é que tenho que abandonar. Também, se tendrá que ir dentro do povo, então, se tiveram algumas perguntas especificadas à exposição, que mostrar também que até os grandes museus de hoje estão precisando repensar suas ideologérias nesse foco do post-tomunialismo, com sucesso ou não, nós podemos comentar. Tem algumas perguntas? Sim? Não? Se não, a gente vai continuando. Penso. Penso. Sim, pode, pode. Sim. Eu não falo espanhol, pode ser, senão eu falo um pouco. a gente está falando de descolonização dos museus europeus, que são os museus que detêm a arte etnológica das escolônias. Você acredita que, de fato, seja possível falar em descolonização de um museu europeu sem que ele necessariamente repatria, repatria as obras que ele pirou? Eu falo as que ele pirou, ou que vieram de empilhação, não aquela que ele comprou. Sabendo também que compra é muito complicado quando a gente leva em consideração as origens dessas obras, porque a gente pode comprar coisas muito preciosas por preços muito em conta. Essa prática é bastante europeia, se chama escampo. Bom, eu vou responder de maneira sencilla, depende de onde você vê. Desde os museus, pois sim, se pode descolonizar sem necessariamente apatria, desde as comunidades, pois não. Se se quer descolonizar, pois tem que remerar as coleções, e já está. E muitos falam que se quer descolonizar, pois tem que cerrar os museus, e já está. Então, é um conceito um pouco estéreo do ponto de vista porque a gente fala em descolonização, mas descolonizou como se no final você continua colonizando essa obra dentro do seu território e longe do lugar de origem dela. Está bem. Está bem. Não vai abraçar. Não vai se aproximar. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Mara. Não vai. Não vai. Não vai. e de dinheiro e de a presença humana isso é isso de que eu não trabalho eu sou uma espécie de pesquisa não é um projeto sobre a origem das peças isso é para conquistar que sempre temos consciência que há os que são O pillaje, como os que vamos a distribuir dentro do mesmo, e todos os demais, que são as sombras, que não sabemos, né? Esse é o enorme trabalho que começou sobre o origem das pessoas. Pedro, é um trabalho, e ele se tornou em seus corações de México. É um trabalho enorme, e precisamos mais dinheiro e mais dinheiro. E isso vai ser mais para outros países. Isso era. A propósito da restituição, também é um diálogo, porque todos não querem restituição. Temos o caso dos Kayapú, que vinham no passado. E também é parte... Um diálogo primeiro, a investigação sobre as coleções e diálogo com os países. Países... 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 Amor? Maisそれは. Então, é um trabalho compartilhado comivibus, com analisadores e assessores de todas as de França, de todos os países que atravesou a misión de Angangibuti. Então, é através desse tipo de trabalho que realmente vamos, pouco a pouco, acercar a verdade, a verdade compartilha, que talvez não vai ser a mesma, mas é o interessante, não? E praticar de origens, ou seja, fascinante, contradictorio, talvez, mas temos uma ideia mais clara, não? Sim, sim, claro. Não, não, você não tem toda a razão, isso não lhe disse, e não tem que ver os museus como colonialistas, não? Hoje em dia que também são, mas o problema é... Não, é que não tem que ver o resto, porque o ICON, depois de a publicação do informe... ... 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 Mas finesa, teres conta que foi feito muito rapidamente, não está profundo. Há muito, por um momento, é mais simples porque trabalhamos com África, mas são nacionais, porque sabemos que as instituições se fazem de nacionais a nacionais. E não tomando conta os povos originários, não? Que vai passar quando as pessoas vão chegar ao país de África? Há muitas coisas que estão atrás, também na restituição, a quem vamos a restituir, vamos a ver, onde está Bolsonaro? É isso aí, sim. Há muitas perguntas, pior em África, onde as fronteras se separaram. E tem muitas coisas atrás, muito interessante. Muito interessante. Obrigada. Será que continua a colocação do seu projeto de salvar? É, Pascala? Pascala? A gente vai voltar a esse assunto? É... Continuamos. Continuamos para todo mundo, depois voltamos. Tire a imagem e volta. Lúcia, você quer fazer uma colocação? E focupe ele... E focupe ele na imagem. Tire a imagem. Isso aí é de respeito. Mas eu acho preferível... Não, não, eu preferi... Eu gostaria depois de comentar alguma coisa a esse respeito, mas posso fazer isso no final. eu acho importante todos apresentarem antes que caia tudo eu gostaria de o que eu vou falar eu sei, eu queria ouvir o que os outros vão falar porque eu não sei tá o curso já está muito rapidamente porque já abriu muito vou apresentar muito rapidamente um projeto que trabalha onde foi é um projeto que faz parte da Vex do passado no presente é um trabalho participativo que começamos nos vai nasce aparelho de Guiliana foram eles que perguntaram a uma coleira mas onde são todas as coisas que se gravaram que as coisas que se levaram onde estão então o projeto primeiro se tratava de que vengan nos vai nasce a falar para escuchar as gravaciones relacionadas com o deputado do o deputado o deputado do se asimil do do Brasil e no reinado onde vive nos vai nasce e segundo caso se Então, foram quatro anos, de 2017 e de 2019, para escutar gravagens e das peças. Hicieron uma página web em Guiana, em Guiana, onde vivemos, em janeiro de 2020. E, naquela época, também, fizeram uma exposição sobre paneles para mostrar durante a apresentação da página web. E a exposição, acho que é interessante, é uma exposição que, antes de tudo, para provar discussões e perguntas. Agora estamos na segunda parte, que não está mais sencilla. É que toman... Que... 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 Que trabalhe, que sepan... organizar a página web, que se apropriam as técnicas da página. No primeiro tempo não havia uma rede suficiente. Então tivemos que resolver um plano de box. Então está no curso, porque houve uma pandemia, então começamos outra vez apenas. Para concluir, dentro do museu, cambiamos nossos papéis. Agora, nossos papéis que estão... cuidar as peças para a nacion francesa, agora se entende que estamos cuidando para os povos originales. Os cambios das coleções também, no princípio da escolarização. Esse primeiro passo é demasiado pequeno, mas o primeiro passo. Para a página web, tivemos que traduzir ao Guayana Alvará todos os nomes das peças, e também fazer categorias em função dos seus pensamentos. Isso está já tanto na página web dentro da base de datos do museu. Agora, para ir mais sobre o lado Guayana e a Palai, no museu foi um primeiro passo de transmissão, porque vinham entre cinco diferentes. Essa transmissão agora se deve reagir em todo o alto Maroni, que é o propósito do projeto. Para todos esses projetos, o que eu vejo... Penso a Colón, penso também a... com... Gra... Gra... Gra.. Gra... 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 Ah, não, o Bicel, o Bicel, o que não vai... Todo esse trabalho de memória, de memória para forteresse, em um futuro para reconhecimento. Eu vejo muito mais políticos com as obras de Brasil. Não tenho muita resposta. São perguntas. Seria que... Nós estamos acostumbrados os guianenses, então os franceses, a trabalhar nos museus. Seria porque não tem privilégios ser, por suposto, franceses, como cidadãos, mas recordemos que o franceses reconhecer as partidas estínicas, então, se faz o peso da república que faz mais reivindicações. São perguntas, não sei. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos continuar. Renata. Renata, você está aqui. Renata, você está aqui. Renata é doutora em Antropologia Social do Museu Nacional. Renata, você está aqui no Museu do Quebroni também, e suas pesquisas recentes se voltam para o processo histórico de formação das coleções geográficas etnográficas. e a forma de apropriação dos museus pelos povos indígenas. Ela é pesquisadora do projeto Patrimônios Compartilhados entre as Bibliotecas Nacional da França e do Brasil. Desde 2019, trabalha na recomposição das coleções etnográficas do setor de etnologia do Museu Nacional. E também é professora colaboradora do PPGA, Programa de Postgraduação em Arte Visual. Então, Renata, muito obrigada por estar aqui. e você tem a parada. Obrigada, Pascale. Eu não sei se a Jamile, ela botou uma mensagem, eu não consegui ler. Fala, Jamile, por favor. Jamile vai passar. Jamile vai passar. Então, pessoal, eu tenho uma mesa, e como a nossa mesa atrasou... Você quer fazer na frente? Eu faço depois, não tem problema. Apresenta agora, então. Tá, pode ser. Acho que vou apresentar uma versão muito compacta. Tá. Bom. E não vou poder ficar com as perguntas. Peço desculpa, porque eu realmente reservei o tempo previsto. Eu tenho uma mesa com a Universidade Livre de Berlim na sequência. Enfim, são os nossos tempos. Tá bom. Eu fico depois, então. Obrigada, Renata. Desculpem por essa alteração. Vou dar início. Pode ir lá. Sim. Momento. Posso falar que você é pesquisadora social na Universidade de Manchester, que está na equipe do Projeto Cultura de Mantinha Recife na América Latina. Já podem tentar se apresentar. Que bem. Me escutam bem? Sim. Muito bem. Então, bom. Agradeço a Perdito e Pascal por esse convite. Queria mencionar que é uma honra participar de uma mesa em que a Lúcia também está apresentando. Eu sou de Belém, do Pará, né? E, enfim, eu acho que a cidade de Belém, os espaços museais de Belém, vem muito ao trabalho da Lúcia. Então, agradeço pela oportunidade de dividir essa mesa com ela e com os colegas. Bom, eu venho da área de letras, mas trabalho tanto com literaturas quanto com artes indígenas, com poéticas e estéticas indígenas. E, no momento, sou uma das pós-doutorandas do projeto Culturas do Antirracismo na América Latina, na Universidade de Manchester. Essa contribuição que apresento hoje não existiria se não fosse uma colaboração com a pesquisadora doutora Anaine Terena, que foi curadora da exposição Véchoa na Pinacoteca de São Paulo. E a ideia hoje é apresentar alguns dos frutos desse trabalho que ela desenvolveu por lá e das parcerias que construímos. No YouTube, vocês vão encontrar um canal que se chama Culturas do Antirracismo na América Latina. E lá temos um arquivo de conversas online que foram realizadas ao longo da exposição. É uma exposição que aconteceu de outubro de 2020 a março de 2021. Então, durante parte desse tempo, inclusive, a Pinacoteca estava fechada para visitação e as possibilidades de interação com o público que tivemos foram essas lives. Uma das artistas que participaram de Véchoa, nós sabemos, foi Itamico Antiri, que é ativista também. Ela é do povo Pataxó, mas reside na TI Jaraguá, em São Paulo, junto aos Guarani. E talvez alguns de vocês tenham acompanhado que em junho de 2019 houve um ataque a uma exposição pequena de arte indígena na cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo. E entraram, quebraram as obras lá expostas. E, como conta também com a Antiri, numa dessas conversas online que fizemos, fizeram chegar a fazer xixi, a urinar em cima das obras. Então, foi um ataque anti-indígena a uma exposição de arte. E o que a exposição Véchoa propõe, em reação a essa ofensiva anti-indígena, é trazer algumas das onças que foram feitas por Tamicoã para o espaço da Pinacoteca de São Paulo. Para quem conhece, é um espaço bastante prestigioso no circuito das artes, nesse eixo Rio-São Paulo, no Brasil. E a Tamicoã relata que foi muito dolorido ver essa violência em relação a essas onças que ela fez. Mas que os filhotes, os filhotes das onças sobreviveram. Essa imagem que vocês veem são as onças expostas na Pinacoteca de São Paulo. E essas onças pretas, guardiães, protegem as onças dilaceradas no ataque anti-indígena. Outra das conversas online que nós fizemos, que vocês podem assistir posteriormente, no canal do Projeto Culturas do Antirracismo na América Latina, foi as artes indígenas e as culturas de resistência, com Naini, Daniel Muduruku e Ailton Krenak. E aí, chamaria atenção para um ponto que o Ailton levanta, que existe uma diferença entre receber prêmios como mestre, como intelectual indígena, como escritor do ano, e ser genuinamente respeitado. Porque de nada adianta ele vai dizer ser homenageado, se isso também não vai transformar a realidade em relação aos povos indígenas sendo vistos como atrasados, retrógrados. Então, é importante que essas homenagens, se elas são de fato legítimas, elas sejam acompanhadas por uma transformação dessa mentalidade, desse mindset. E realizamos também uma mesa apenas com mulheres indígenas com experiências em curadoria, como a Arissana Patachó, que é colega minha no Projeto Culturas do Antirracismo na América Latina, Sandra Benitez, que é curadora adjunta do MASP, no Museu de Arte de São Paulo, do Povo Guarani Andeva, Cássia Borges, Fabiane Medina da Cruz e Anaine, com quem desenvolvi esse projeto. E aí eu vou chamar atenção, brevemente, para algo que a Sandra diz nessa conversa, que é que para curar a arte a gente precisa curar primeiro a história. E aí ela vai chamar atenção para o fato do racismo no Brasil ter começado contra o indígena. E, bom, passando rapidamente, ela vai falar das experiências dela, sobre ter sido chamada de peruana, boliviana, mas não de brasileira. Quer dizer, as pessoas olham para ela e não reconhecem nela uma brasileira. e chegam com ela falando espanhol. Então, enfim, a Sandra traz a importância de, diante disso, se colocar com força, mas que é doído, é. E aí a curadoria entra como uma forma de colocar o dedo na ferida. Ela fala, porque só assim a gente pode curar outras coisas que a gente venha a sofrer. Nosso ciclo de conversas se encerrou no dia 19 de março. Essa que vocês podem ver na tela foi a última cultura de arte indígena no Brasil. E aí tivemos a presença, inclusive, do diretor da instituição, que é o Johan Volz, e do Denilson Boniwa, que foi um artista que fez uma, vou mostrar rapidamente aqui, uma intervenção no que é o estacionamento da Pinacoteca. A primeira foto mostra essa intervenção, que foi uma plantação de várias flores, ervas, que ele fez entre os palelepípedos. Isso é, enfim, na região da Praça da Luz, em São Paulo, uma região de bastante concreto, uma região, enfim, em que você não imaginaria tanta vida brotando assim. Ele vai fazer justamente essa provocação. E agora, na semana passada, eu passei lá para fazer registros de como está a Pinacoteca hoje, após a exposição. E vocês podem ver que não está mais lá o jardim que o Denilson plantou. Agora, há outros aspectos que ficam como legado da exposição. Por exemplo, houve a aquisição da obra do Coletivo Macu, Movimento dos Artistas Huni Kuin, que agora, na foto à extrema-direita, vocês podem ver, ela se encontra na entrada no museu. Então, toda pessoa que entra na Pinacoteca vai se deparar com a obra do Macu, nesse registro que fiz no dia 15 deste mês de outubro. E no ano passado, no registro de outubro de 2020, está a obra do Macu na exposição. Há também, hoje, outra novidade na Pinacoteca, que é essa abordagem crítica da escultura faceira do Rodolfo Berardelli. Rodolfo Berardelli, que também é autor da escultura Moema. Aqui, justaposta, há ilustrações da artista indígena baiana Yakuna Tuxá e de fotografias da Marcha das Mulheres Indígenas. E essa escultura está ao lado da seguinte questão. Será que essa mulher existiu? Será que essa mulher é apenas uma construção a partir da imaginação do artista, do Berardelli? Então, esses são alguns zecos de Veshwa. Está também incomodado na Pinacoteca a obra Reantropofagia, de Daniel Samboniwa, que, como vocês podem ver, essa bandeja servida com a cabeça, de Mário de Andrade. Enfim, sugiro também que assistam a esse documentário que fizemos juntos, eu e minha colega de Belém também, Débora Maquidor, com a contribuição, participação de uma série de artistas indígenas e curadores, que é o Terra Fértil, cerca de 20 minutos. E aí, vocês vão lá observar por que essa exposição, com a curadoria de Naíne Terena, foi um marco para esse circuito prestigioso das artes. Enfim, podemos continuar esse diálogo. Vou deixar meu contato aqui para quem quiser conversar. Foi um prazer ouvir vocês também. Obrigada. Obrigadíssima, Jamile, por ter aceito esse convite e por ter feito essa apresentação, que realmente é relevante, sim, porque acabei de voltar também de São Paulo, onde fui visitar esses lugares, e aparece muito nitidamente a presença indígena hoje nas exposições, tanto na exposição da Bienal, quanto no MASP, onde vemos na entrada essas pinturas, e também uma outra pintura de uma pintora de Manaus, que é também enorme e que chama a atenção. E outras exposições, vídeos também, que estão propostas. Então, eu acho que isso é um movimento de fundo, que não está pronto para parar. Deixo a palavra para a Pascara. Se você estiver com preço, talvez tenha algumas perguntas para a Jamile. Sim, umas perguntas para a Jamile, antes que ela saia. Então, eu agradeço muito também a sua fala e vamos continuar a Jamile. Vai, seu Rinho. Sim. A mensagem da Lúcia, tá? Então, vamos dar a palavra para a Renata, que estava esperando. Sim. Obrigada, Renata, por ter esperado assim. Desculpe. Imagina, sem problema nenhum. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer as organizadoras, a Brigitte, a Egídia e a Pascale, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, né? Sobre um tema da maior relevância, sobretudo para a gente aqui do Museu Nacional, nesse momento que a gente está de reconstrução após o incêndio que aconteceu em 2018. Queria saudar a professora Lúcia, a quem eu admiro muito. É uma honra estar junto com ela nessa mesa e com todos os demais colegas. Bom, eu vou... Pretendo dar um panorama breve, né? Sobre a minha experiência pessoal na equipe do Setor de Etnologia do Museu Nacional, onde eu trabalho desde 2019, na reconstrução das coleções etnográficas e também na organização das novas exposições, que são exposições previstas para 2026. e também trazendo, buscando trazer um pouco do olhar crítico e um pouco distanciado desse lugar, né? Dentro do museu, de dentro do museu, como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ. E nesse aspecto, não sei se Jamile vai poder continuar com a gente, mas eu trouxe algumas questões também da arte indígena contemporânea, que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar de um modo crítico, né? O lugar dos museus etnográficos e das próprias práticas museológicas, né? Bom, para quem não conhece, talvez para a maioria aqui, todo mundo já sabe bastante sobre o Museu Nacional, mas, enfim, é sempre bom lembrar, o Museu Nacional é o mais antigo e mais importante museu do Brasil, criado por Dom João VI em 1818. Desde os primeiros anos da instituição, ele teve como missão institucional a pesquisa científica na área de história natural e antropologia, sendo sua história pautada pela excelência de suas atividades em pesquisa e ensino, bem como pela produção e disseminação de conhecimento nas ciências naturais e antropológicas. Criado como um museu real, tornou-se imperial e posteriormente museu nacional, passando para a Universidade do Brasil, atual UFRJ, em 1946. Então, ele é atualmente um museu universitário, né? O setor de etnologia do Museu Nacional tinha um dos mais antigos acervos da instituição. Era formado por um conjunto de cerca de 40 mil artefatos etnográficos de várias regiões do país, entre objetos de cultura popular, culturas afro-brasileiras e africanas e de povos indígenas, sendo esse o conjunto mais amplo, com cerca de 30 mil objetos. Além desses, havia também artefatos de diferentes culturas do mundo. em 2018, quando celebrava seu bicentenário, isso foi em junho, sofreu um terrível incêndio em setembro, alguns meses depois, no Palácio da Quinta da Boa Vista, porque o museu tinha outras unidades e algumas das coleções não estavam no palácio. No entanto, a coleção de etnologia se encontrava praticamente integralmente nesse palácio e, portanto, foi praticamente extinta, né? Queimada como um todo. Foram, assim, do resgate, foram encontrados apenas algumas peças de cerâmica e algumas peças de ferro da coleção africana, mas praticamente nada sobrou. O que a gente pôde ter de memória dessa coleção era uma coleção que estava em exposição, que é a coleção Primeiros Brasileiros, que não estava no palácio, na ocasião do incêndio. Bom, diante da destruição de um acervo da maior importância histórica, etnológica e científica, mas que, refletindo seu tempo, apresentava características coloniais, nosso compromisso e responsabilidade tem sido de estabelecer novas diretrizes e recompor o acervo a partir de outras práticas. O curador das coleções etnológicas, professor João Pacheco de Oliveira, define como refundação o desafio que temos pela frente, não reconstrução, enfim. Não é uma recomposição ou reconstrução, é algo completamente novo. E a partir de novos olhares, de novas contribuições. É nesse ponto que gostaria de trazer algumas reflexões a respeito de práticas dialógicas que estamos adotando, tanto na formação de coleções como na produção de novas exposições. A partir, em particular, no que se refere ao circuito denominado de diversidade cultural. Eu vou explicar mais à frente, porque para a montagem das exposições foram previstos quatro circuitos diferentes, considerando que é um museu de história natural. Então, no que se refere especificamente às coleções etnográficas, à área de antropologia, foi previsto um circuito chamado, que foi denominado diversidade cultural. E aí, eu gostaria também de destacar as origens desse trabalho dialógico. Gostaria ainda de refletir sobre os desafios que temos para implementar formas de curadoria indígena no Museu Nacional. Buscando, a partir de contribuições críticas vindas do campo das artes, de artistas indígenas contemporâneos, refletir sobre nossas próprias práticas como parte do setor de etnologia e do comitê curatorial das novas exposições do Museu Nacional. Vale lembrar que estamos falando de um Museu Nacional de História Natural Bicentenário, que envolve múltiplas instâncias e camadas de decisão. Bom, as práticas... Ah, eu esqueci de apresentar. Posso fazer aqui a apresentação? Vou aqui botar um... Espera aí, só um minutinho. Tá dando para ver? Sim. Sim. Tá? É... Não. Bom, aqui tem algumas imagens no museu antes de ser queimado. Aqui abaixo, já na reconstrução. Essa daqui, eu vou falar, é uma peça, é a primeira peça do novo acervo. E aqui, algumas atividades que são desenvolvidas já pela instituição, na própria área do museu, né, da Quinta da Boa Vista, após o incêndio, como uma forma de já trazer o público e repensar. Isso teve um período curto, né? Porque durou praticamente o ano de 2019 e em 2020 a gente fechou, né? Não teve mais atividade. Mas como eu ia dizendo, em relação às práticas colaborativas do Museu Nacional, sobre as origens, né? Muitas das metodologias dialógicas e participativas que estão sendo adotadas no museu atualmente, já estavam em curso em pesquisas antropológicas e nos estudos etnográficos na instituição, particularmente na pós-graduação. Mas não marcavam uma mudança na característica colonial do acervo. A tessitura e o fortalecimento de articulações com parceiros indígenas e redes de pesquisadores indígenas em atividades no Museu Nacional já se expressava há muitos anos. Mas foi com o apoio do Museu Nacional, na pessoa do professor João Pacheco, na criação do primeiro museu indígena, o Museu Mago, em 1991, em Benjamin Constant, que essa participação dos povos indígenas ganhou maior destaque. Então, aqui uma imagem do grupo lá dos Ticuna, no Museu Mago, e o professor João Pacheco aqui. Renata, me desculpe. Você tem duas janelas abertas, então isso impede... Ah, é? É. Então, tem uma janela que... Você compartilhou a janela ou o documento? Repaça a partilha do... Legal, vou tentar aqui. Vou sentar aqui. Tá ok agora? Agora tá bem. Tá bem? Perfeito. Tá jóia, tá jóia. Obrigada por avisar. Me desculpe. Nada? Bom, aqui, como eu estava falando, o Museu Mago, que foi o primeiro museu indígena. Então, essa experiência do professor João Pacheco, que é o curador das coleções etnológicas do Museu Nacional, essa é uma experiência que já trouxe um... Enfim, uma bagagem de vivência em relação a essa dinâmica participativa. Importante destacar que o interesse em cultura material nas pesquisas antropológicas, bem como em estudos sobre coleções, museus, vai ganhando maior expressão mais recentemente, pelo menos nas duas últimas décadas, impulsionando também iniciativas de revisão, releitura e debate sobre as coleções etnológicas existentes no Museu Nacional. Então, alguns trabalhos sobre as coleções Tipuna, sobre a coleção Guarani-Caiuá, a trajetória do Roquete Pinto, a trajetória de Curtino Mendaju, de Heloisa Fenelon, foram trabalhos mais recentes que vem sendo desenvolvidos, né? Sobre a própria história da instituição, da produção científica na instituição. A experiência da exposição, os primeiros brasileiros, com os povos indígenas do Nordeste, apresentam um outro cenário e novos desafios para se pensar as práticas participativas. Nesse caso, em particular, para a produção e organização de uma exposição que foi itinerante e que atualmente é virtual. Aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem, mas eu posso passar depois o link dessa exposição. Outro caso também que nos traz muitas informações e que é muito interessante para a gente pensar é o projeto Os Brasis e Suas Memórias. Esse projeto se propõe a abordar a história por meio da construção de biografias indígenas, visando viabilizar outra narrativa sobre o Brasil e implodir os lugares comuns e estereótipos que nela foram atribuídos às populações indígenas. Se propõe a construção de uma outra memória alimentada pelo movimento de descolonização e conectada com os projetos políticos indígenas contemporâneos, visando explicitar os encadeamentos entre biografias e eventos, podendo brotar daí uma outra história dos indígenas e do próprio país. Como essas experiências reverberam e marcam nossos trabalhos após o incêndio? Bom, eu vou falar... Essa discussão é muito interessante porque em algumas das entrevistas e trocas e conversas e debates que nós tivemos com os indígenas nesse processo após o incêndio, eles colocam isso. Reconstruir o quê? Reconstruir a partir de onde? Então, assim, tem um interesse muito grande dos indígenas em participar e de questionar como é que isso vai ser feito. Existe também uma certa desconfiança. Será mesmo que vocês estão falando de fazer um museu decolonial, um museu novo? É verdade mesmo? Então, são questões aí que a gente tem pela frente. Isso aqui é uma imagem de uma experiência que foi muito rica, que foi na Reunião Brasileira de Antropologia, que nós fizemos uma oficina que contou com mais de 50 pessoas de cerca de 20 grupos indígenas diferentes. Então, esse foi um primeiro momento em que nós fizemos um grande encontro para a escuta dos indígenas em relação ao que se espera do Museu Nacional. Então, a gente está envolvido diretamente num projeto de recomposição das coleções, mais que é um projeto que tem previsão inicial de quatro anos, com possibilidade de renovação, claro, né? Que a gente tem esse trabalho aí de reconstrução das coleções aí para o resto da vida. Mas esse projeto em específico, ele prevê a organização de um repositório digital das coleções etnográficas, tanto aquelas que nós estamos formando, como coleções digitais de povos indígenas que estão fora do Brasil, né? Em outros museus, né? Museus fora do Brasil, que estamos acessando por meio de acordos de cooperação com museus estrangeiros. Esse projeto vem sendo desenvolvido desde o início de 2019, logo imediatamente após o incêndio, sob a coordenação do professor João Pacheco, e ele pretende organizar coleções não-coloniais. Como assim, né? A proposta se baseia em parcerias com pesquisadores das comunidades, por meio de articulações em diferentes instâncias com redes existentes, fazendo reuniões e parcerias. Ou seja, a gente já tinha aí um conjunto de parceiros indígenas, não só de pesquisas anteriores, né? Da pós-graduação, como também de alunos da pós-graduação, alunos indígenas da pós-graduação, né? A proposta é promover instâncias de encontro, instâncias virtuais e presenciais, para escuta e interação recíproca. Vale lembrar que todo esse cenário que Lúcia nos apontou na fala dela, né? A gente tá nesse contexto, né? Tá nesse contexto na reconstrução do museu e tá nesse contexto macro mais amplo, né? E, quer dizer, o incêndio foi em 2018, nesse contexto macro-político, extremamente desfavorável, e no contexto posterior, que imediatamente em 2020 a gente entra na pandemia. Então, todas as previsões de atividade de campo foram suspensas. Então, a gente teve que apostar muito nos encontros virtuais, né? E é importante destacar a força das dinâmicas virtuais como inclusivas, democratizantes e acessíveis no movimento, não só político, no movimento político indígena, mas também no movimento artístico, né? Os artistas indígenas, eles, inclusive, falam de entidades virtualizadas. É uma expressão usada sobre a difusão dos seus trabalhos, sobre os canais, né? de comunicação onde eles difundem sua produção intelectual e artística, né? É importante também destacar o método biográfico como uma importante ferramenta para a gente acessar não só as memórias, né? Como os objetos e as memórias nesse trabalho de construção a partir dos pesquisadores indígenas, né? Muito obrigado, eu acho que nós vamos ter que cortar você. Desculpe muito, mas vamos ter que cortar a sua apresentação. Se você puder concluir, por favor. Ah, perdão. Já estourou o tempo? É, é. Porque a gente vai fechar aqui. Então, temos que encurtar. Tá, então eu vou... Pode ser mais dois minutinhos? Dois minutos para concluir. Sim, então o que eu queria... Fechando, a gente está trabalhando nessa coisa das novas coleções, né? E estamos trabalhando simultaneamente também na formação das exposições. Então, esse trabalho, de uma certa forma que eu estava falando em relação às exposições, serve... A formação das coleções serve também para as exposições, né? Então, todo esse trabalho de conversa, de formação, de grupos, de redes, de diálogos tem sido extremamente útil para a formação das coleções, mas também para as novas exposições. Sendo que, é importante lembrar que as novas exposições, elas estão sendo feitas num quadro, pensadas num quadro em que a Unesco participa. Então, existe um comitê curatorial em que a Unesco define também as normas, né? A direção, não somos somente nós a trabalhar com uma liberdade, com autonomia total. Então, o que eu tenho... O que nós temos feito também, num certo sentido, para pensar criticamente o nosso trabalho, é dialogar com os artistas contemporâneos indígenas, né? Então, eu acho que o que Jamile trouxe também tem uma importância enorme e a gente tem feito reuniões com esses artistas, né? E eu acho que a expressão mais interessante, assim, se a gente puder pegar, é da Bienal, por exemplo, desse ano, que está na Bienal de Arte de São Paulo, que expõe um conjunto de artistas indígenas e toda a reflexão que eles têm crítica aos museus e a forma de relação e ao interesse deles em participar nas decisões dos museus. Então, eu acho que é muito interessante a gente olhar para esse universo das artes, né? Dos museus de arte e das dinâmicas na arte indígena, para pensar o que a gente pode mudar nos museus de etnografia, né? Nos museus etnográficos. Bom, agradeço. Obrigada. Renata, justamente a Gíria que vai... Pois é. Uma pena, mas... Tinha algumas imagens também, mas a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Eu achei que tinha mais tempo e aí... Desculpa, viu? Não, não. Tudo bem. Eu acho que a Gíria vai pegar o gancho, né? No museu de arte, está bem. Pode falar. Sim, a Gíria é professora de literatura africana e história de arte aqui, na Universidade de Salvador do Velho. E também é investigadora com uma logística do CREPAD, que é o Centro de Estudos dos Países de Língua Portuguesa. Também é investigadora no Centro de Estudos Aplicados da Universidade do Porto, em Portugal, e do Instituto de Filosofia, AISE e Horizonte da Filosofia e da Cultura em Portugal, em Porto. Também lembrou associada do Instituto Provenus, em Investigação e Antropologia Cultural, em Frankfurt, e do Comitê Científico do Programa Antropósito, Programa Presquisar NR. Há mais de 10 anos. Estou conferencista também no Museu da Mer e no Museu do Queimano. Obrigada. Bom, eu vou falar português de Portugal. Vou tentar cumprir o tempo que caberia muito para dizer sobre estas questões. Mais uma vez, agradecer também às minhas colegas, a todos aqui presentes, agradecer também as vossas falas. Muito rapidamente, só para situar, eu comecei a trabalhar nos museus em 2005, em França, que tinha chegado lá por tempo em Portugal. Cheguei, trabalhei numa exposição chamada Rézine Andien. Depois disso, a minha experiência foi no Museu da Terra, no Museu da Arte Africana, com o qual tive a possibilidade de fazer várias missões. Uma missão de museologia participativa no Senegal, em 2012. E depois, em 2018, tive a grande oportunidade de conhecer a Lúcia, de trabalhar com a Pascal, com a Fabienne, com a Brigitte também, no projeto Collab. Portanto, as minhas questões, aqui, enfim, haveram muitas questões, eu poderia falar perante horas dos museus, mas interessa-me particularmente contar algumas experiências de mediação nos museus. Portanto, como a Pascal referiu, eu estou associada ao Museu do Quepoli há mais de dez anos. E pegando nas palavras da Natalia Pavrica, que refere num artigo agora publicado há alguns dias, coloca uma questão muito pertinente, e eu queria pegar-me nessa questão para falar do que é esta mediação, esta nova mediação nos museus. E cito a Natalia que diz, não é porque é um artefacto nos museus, que não é uma peça do cotidiano dos povos e que tenha uma importância muito grande para eles em alguma área, ou religiosa, ou do dia a dia. Daí, a importância dos museus de trabalharem junto com os povos indígenas e saber como é que aquilo vive atualmente dentro das aldeias. Portanto, como já foi dito, muitas vezes, qual é que é o lugar de museu? O museu, certo, é um lugar político, um lugar de troca, um lugar de reflexão social. Os museus, que são os quais eu conheço melhor, os museus franceses, dirigem sobretudo a populações urbanas. Portanto, o museu aparece como este espaço, aquilo que eu chamo de, que eu queria também, enfim, não teremos tempos, daríamos o debate, pensar que o museu-mundo, este conceito do museu-mundo, e o museu que cura, pegar também nas palavras da Grisséria, portanto, este museu como um lugar, sobretudo, de reflexão e de, digamos, um processo de cura social. Portanto, muitas vezes, o que é que eu comecei com a Natalia? Muitas vezes, os visitantes saem dos museus com muitas perguntas. Eu, durante vários anos, mantive, com as minhas colegas que faziam as visitas, porque era esse o meu papel, enfim, entre outros, mantivemos um caderno com todas as perguntas, ou com algumas das perguntas mais curiosas e mais, enfim, que apareceu várias vezes. Os visitantes perguntavam-nos sempre, mas estes objetos, são só objetos do passado? Hoje em dia, como é que vivem os povos? O que é que pensam os povos? Isto ainda se faz? E, de facto, devo dizer que, nos últimos anos, foi muito benéfico para este trabalho de mediação, ter acesso às informações que não eram só as informações dadas pelas enciclopédias, as informações das fichas dos museus, mas podermos ter o testemunho daqueles povos que fabricaram ou que detinham informações sobre os objetos. E, portanto, passou a ser uma pergunta cada vez mais recorrente, mas os museus só mostram objetos do passado? Portanto, eu penso que, e é nisto que eu queria insistir, o trabalho da mediação no museu é fundamental porque os museus permitem dar um valor à história, certo, de forma engajada, mas sobretudo, e como falava também a Fabiane, recontar, reescrever uma outra história. Uma história que tem vários protagonistas e que tem vários pontos de vista. E vida também, porque acabamos de ver os objetos, têm uma vida. O que me leva também a questionar, enfim, são apenas algumas ideias, qual é o lugar dos museus para a autoridade. E, a propósito disto, Jacques Heiner, o curador de vários anos do Museu de Nochatel e do Museu de Genebre, dizia que ir ao museu é como ir a uma farmácia, comprar um comprimido para se assossegar, para se reencontrar e para se equilibrar. E, enfim, esta questão de museu e farmácia leva-nos novamente para esta ideia de que lugar é este. Este lugar também que pode estabelecer uma relação de partilha de saberes, mas também de responsabilidade partilhada, também, em que o objeto é o mediador e o objeto pode criar este espaço e estes pontos de diálogo. Eu penso que isto passa pela mediação, nomeadamente naquilo que é a particularidade do museu etnográfico, antropológico, que estes museus, eu acredito, que têm um papel fundamental para a compreensão da história e têm, talvez, uma responsabilidade acrescida, porque são museus que, a meu ver, precisam de uma mediação para perceber esta autoridade. Eu cito também a Nathalie Brondina, que foi diretora do Museu das Belas Artes do Quebec, e que lançou um projeto, enfim, não tendo uma relação direita com os povos ameríndios ou também africanos de caminhar e a mais África, mas ela lançou um projeto em que o objetivo era prescrever, portanto, prescrever, a nível médico, visitas aos museus. E ela dizia que o papel dos museus é dirigir-se à parte sensível dos seres, e não unicamente à parte intelectual. Portanto, é neste sentido que eu penso que este papel das instituições dos museus, o papel das universidades, o papel dos antropólogos, é mais do que nunca fundamental nesta relação da autoridade com os povos, sejam eles ameríndios, africanos, com a Oceania também, e este papel de ouvir as histórias e, portanto, que as instituições possam ser, hoje em dia, a voz dessas histórias. Eu termino só com esta citação também e com as palavras de uma pessoa importante, enfim, Joaquim Paes de Brito, que foi diretor do Museu da Econologia de Lisboa, que tem uma coleção também muito importante de objetos ameríndios e que desde cedo também lançou estes projetos que não se chamavam ainda na altura de projetos de museologia participativa. Portanto, mas este projeto deixou de ter as coleções disponíveis para que fosse possível as escolas consultarem, para que fosse possível contar histórias, a história também, histórias em torno dos objetos e, claro, para que os pesquisadores possam trabalhar. Ele diz que uma sociedade feliz não precisaria de ir aos museus, mas seria insuportável viver nessa bolha. Portanto, penso que, mais do que nunca, é importante que este trabalho passe para a comunidade civil. Portanto, eu falo também de Museu Mundo, mas também de Museu Cidadão e Cidadã. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim, vamos dar a palavra de novo para Lúcia, que queria fazer uma colocação. Nós cortamos a palavra de Lúcia, mas vamos retomar porque havia barulho. Se ela quiser fazer a colocação, seria... Não, eu... Brigitte, eu agradeço muito, mas eu acho que já passou, né? Já passou, já é coisa velha, né? Coisa de museu, coisa de... Não, 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 não tinha sentido. Eu acho que a gente vai para a frente, tá? Vamos para a frente na discussão. Sim. Então vamos, na discussão, conhecer outros exemplos de curadorias que curam, né? Tivemos vários exemplos nessa mesa, a recolocação, repensar no museu, as conexão e o lugar político, né? Sim. Comprometido do museu. Então, se... Sim, acho que... Se eu puder apenas... Eu tive uma conversa recentemente com o Jader Esbel, e o Jader Esbel está proporcionando uma exposição agora. Ele teve, desde muito tempo já, ele organizou uma forma de curadoria dentro da sua própria galeria em Roraima, e agora está propondo também na Bienal uma exposição particular de obras de artistas indígenas. E eu acho que é interessante porque ele propõe, junto com Denis Sobaniwa também, uma forma de curadoria que seria uma proposta que é uma proposta inteiramente política também, né? Que tende a expressar uma cosmopolítica. Então, isso eu acho que é muito interessante, isso nos traz... Não apenas... Vamos dizer que reduz a desigualdade, né? Se o olhar foi o olhar dos ocidentais para os indígenas, hoje é o olhar dos indígenas sobre os ocidentais e a maneira como eles podem nos interpretar da mesma forma que nós nos interpretámos antes. Então, eu acho que todo esse movimento é um movimento de fundo que a gente observa em todos os museus, desde os projetos como o Sawa, como o Colan, como as exposições do Véxua, ou as outras exposições que... A exposição da UFRJ também, em que houve a primeira colaboração com os coradores indígenas, eu acho que isso são movimentos que são bem significativos da evolução de uma percepção, não apenas em torno do museu, mas também do lugar do saber. De onde devemos saber? De onde devemos saber? É isso que eu queria dizer só para mim, né? Eu acho que a Renata quer fazer uma... Sim, Renata. Eu vou colocar aqui, tá? Sim. Vou olhar, né? Tá. Então, exatamente, Brigitte, eu acho que o trabalho que esses artistas, o Jaider Esbel, o Denilson Baniwa, o Gustavo Cabocco, que a Glicéria mencionou, a própria Glicéria... Sim. Com o trabalho através do manto, tem feito um trabalho importantíssimo de posicionamento, de conquista de posições políticas no campo das artes e no campo dos museus de arte, galerias de arte, que é importantíssimo. A Naime Terena, que a Jamile mencionou, que foi curadora desse Vetua, esse trabalho é assim, eu não sei, eu considero um divisor de águas no campo das artes, porque não é apenas uma questão estética, é sobretudo uma questão política. E eu tenho pensado muito nesse espaço, nessa discussão política que eles têm trazido, de como a gente que tá numa instância que é muito mais resistente, assim, pouco permeada a essas novidades, como é que a gente pode ouvir e tentar transformar algumas coisas? Porque eu digo, por exemplo, o que eu tava tentando dizer, assim, no Museu Nacional, as instâncias de decisão, elas não tão necessariamente ao nosso alcance. Então, por mais que a gente tente, por exemplo, nas exposições, ah, não, vamos fazer, vamos fazer reuniões com os indígenas. Não, vocês têm que apresentar a proposta semana que vem. Mas, pô, a gente, olha, mas o ritmo não dá, a gente vai ter que desenvolver um trabalho. Então, todo um trabalho que a gente desenvolveu de escuta e de diálogo com os indígenas foi muito criticado, porque nós atrasamos o ritmo que era pedido para apresentar os produtos para o Nesco, enfim. Então, assim, a gente fica muito dividido, mas eu tenho sentido que esse trabalho dos artistas no campo das artes tem sido muito criativo, assim, muito instigante em termos de desafios para a gente pensar o nosso lugar, nossas práticas museais. Lúcia vai querer falar, ela levantou a mão. Sim, sim, sim. Não, eu, só um minuto que eu preciso botar uma coisa aqui, está acabando. Ai, está acabando. Pronto, vou lá. Eu só gostaria de mencionar que esse tipo de trabalho, esse tipo de parceria, sobretudo em relação às exposições, não se resume, não se restringe aos povos indígenas e ao movimento político dos povos indígenas. Mas também, como é o que está ocorrendo agora no Museu GELD, com o movimento negro, representado pelo SEDEMPA, que é o Conselho do Negro no Pará. Nós temos uma coleção africana do século XIX, uma coleção bastante importante, de mais de 500 peças, e estamos fazendo justamente uma curadoria compartilhada, né, justamente... Tirei a imagem. Tirei a imagem. Então, é só para dizer que isso... Já tirei, já tirei. É... Que esse... Esse movimento... Né? Puro. Bom. Bom. E a questão, Alco, há uma pergunta ainda. Ouvem? Não. Ah, bom. Eu acho que eu já falei o essencial, né, só que isso é mais amplo do que somente com os povos indígenas. Tá? Obrigada. Eu falo muito. Eu falo muito. Obrigada. Em francês ou em espanhol? Em espanhol. Em espanhol. Em espanhol. Muito obrigada. Eu não falo muito bem português, não entendi tudo, mas tenho uma pergunta um pouco general sobre o financiamento dos projetos. Porque eu imagino que com Bolsonaro não é tão fácil, pelo menos nas instituições estatais, de obter financiamento para exposiciones que querem mostrar a história, a perspectiva das culturas indígenas. Então, eu me perguntava, quem financia essa exposição, esses projetos, e se há fundos estatais para essas investigações? Não sei se entendo. Para quem? Que ela está perguntando para mim. Para todos. Quem quiser fazer dinheiro. Eu me senti. Sim. Vou só... O orçamento destruiu completamente a área patrimonial da cultura. Não há Ministério da Cultura. Destruiu o IFAM, o Instituto do Patrimônio. Quero acabar com todas as ONGs que trabalham com os povos indígenas. As ONGs estão se mantendo porque elas fazem acordos diretamente com as financiadoras europeias e norte-americanas, que repassam diretamente. Através do governo não há nada. E também quero lembrar que ano que vem o Brasil comemora 200 anos, justamente em 2022, 200 anos da independência. e que é exatamente o momento em que se pretende fazer grandes exposições, mas o que vai ser isso não se sabe. Nós vivemos o caos completo. Caos cultural, caos social, econômico. Eu sou muito pessimista. Eu sou da geração 68. Lutei contra a ditadura. Fui presa. Eu estou absolutamente indignada. Eu estou completamente revoltada. Não vejo, a curto prazo, uma solução para isso. Infelizmente, é essa a resposta que eu tenho a dar a você. Talvez a Renata, mais calma, mais objetiva do que eu, possa falar alguma coisa mais. Eu só posso falar nesse sentido. Não, eu acho que você está completamente com a razão, Lúcia. Não tem muita perspectiva. O que há é uma privatização. O que eu tenho percebido é que na lacuna de um orçamento decente para a cultura, o que está acontecendo é entrando instituições privadas. No caso do Museu Nacional, tem vultosos recursos de empresas numa composição que foi feita, que é um grupo gestor. Por isso que eu estava falando das tais instâncias de decisão, que muitas vezes a gente não consegue controlar. Porque tem todo um controle, um aparato de gestão a lá instituições privadas, empresas e tal, que estão colocando. E os ritmos, esse é o grande desafio, eu acho, para a gente fazer um trabalho dialógico. Esse é o ponto, sabe? Porque a gente tem um ritmo, que é um ritmo da pesquisa, que é um ritmo da escuta e que não cabe num ritmo da produção empresarial. Não existe, eles não percebem, eles não concebem. Então, o que está acontecendo, todas as agências de fomento para pesquisa, que é CAP, CNPq, você tinha esquecido de falar disso, Lúcia. Só para somar, há mais um ponto terrível para a gente. Porque essas agências de pesquisa estão sendo dilapidadas, como foi o Ministério da Cultura, como, enfim, todos os direitos que haviam sido garantidos e todo o aparato que havia para dar suporte a esses direitos foram desmantelados. Então, a gente está numa situação muito crítica mesmo. Eu queria, então, talvez fechar essa sessão a partir de uma... Sim, mas eu vou simplesmente dizer uma coisa e depois a Egídia vai completar com uma colocação, mas eu vou perder como a Lúcia depois. Eu vou simplesmente lembrar do título da Bienal, Quase Escuro, Mas Eu Canto. É, eu tinha a poesia do Tiago de Mello aqui na mão, mas não teve... É. Então, podemos esperar que faz escuro, mas eu canto. Será? Vai amanhecer. Tá? Ou então, Brigitte, faz escuro e eu grito, porque eu não canto, eu grito. É, você tem razão. É razão, Brigitte. Só para... Como disse a Brigitte, uma bocadinha de maneira muito bonita, como seria com uma casa de vasa, a casa vai fechar. Portanto, aquilo que vocês estão a referir, penso que também é uma questão que se coloca a todos os museus de etnografia. Eu tinha até vontade de falar com o Fabiano sobre isto. São os cortes ou os poucos orçamentos, de maneira geral, para os museus de etnografia. Portanto, penso que não é só. Não é só relativo ao Brasil. Portanto, também para terminar com uma nota um pouco mais... Ah! Um pouco mais positiva e também para agradecer a Lúcia, é que nós falámos muito dos projetos com os amedinhos, mas esta ideia de museologia participativa estende-se cada vez mais também aos povos africanos. Portanto, eu penso que podemos dizer que também há um avanço. pequenino, devagarinho, mas, como diz o Roberto, devagar se vai ao longe. Estão bem? E para lembrar outro problema, para fazer aqui eco à minha amiga e colega, sem um sonho, o ser humano é o cadáver que procria. Portanto, por isso, o que seremos nós, sem o sonho de avançar. Então, vamos tentar as retomadas dos sonhos, né? Esperamos que a gente, e continuar pelo menos entre nós. Vai ter vários eventos nos próximos meses, onde vamos nos encontrar e continuar. E, talvez, não tivemos tempo de falar, mas, talvez, os laços com instituições europeias e brasileiras, no caso, talvez, é importante comunicar mais para, justamente, impedir esse caos, esse derrubo total, né, do lado do Brasil, por enquanto. Então, isso também é uma armação que a gente tem que cuidar, mesmo se é tempo de fazer projeto e isso, mas é muito importante. Estamos muito felizes de ter passado esse tempo com vocês. aqui é de noite, quase sete e meia da noite, e vamos fechar a universidade. Então, vamos ter que nos despedir. Mas, está bem. Muito obrigada a todas. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Até uma próxima vez. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.